Quase todas nasceram em uma garagem, e apenas uma numa sala de aula, a Positivo Tecnologia. Quase toda empresa que nasce na garagem fala inglês, a gente também, mas prefere o português. Temos orgulho de ser uma empresa de tecnologia que nasceu numa sala de aula, para mudar mundos, milhões deles. Positivo Tecnologia, inovação que você vive. A Áfia apresenta um novo tempo para a medicina. A rotina de quem vive a medicina é intensa, mas mesmo com os obstáculos, a vontade de cuidar das pessoas e mudar a saúde fala mais alto. A Áfia está aqui para lembrá-lo de que você não está sozinho nessa jornada. O Áfia White Book é a ferramenta mais usada no Brasil para auxiliar médicos nas decisões clínicas, principalmente no início da carreira. Para constante atualização de conteúdo médico e na preparação das provas de título, o Áfia Cardio Papers traz conteúdos feitos por e para médicos. Por fim, ferramentas como o Áfia iClinic facilitam a gestão do consultório com prontuário eletrônico, prescrição digital e ferramentas para telemedicina. Muitas outras soluções estão disponíveis para tornar a medicina cada dia mais potente e prazerosa. Conheça mais em afia.com.br Você ouve Band News FM Informação o tempo todo Sete horas em ponto, um ótimo dia a você, meu querido ouvinte da Band News FM. Eu sou Luiz Megali e vamos juntos até as 9h25 da manhã com muita informação e apresentação dos serviços nesta terça-feira, 31 de outubro de 2023, Dia das Bruxas. Primavera Brasileira, time de colunistas da Band News. Escalado hoje com Mônica Bergamo, Felipe Quilin da Europa, Eduardo Barão dos Estados Unidos, Rodrigo Oringo de Brasília, Juliana Rosa com os números da economia. Hoje, excepcionalmente, não temos o nosso Milton Neves, mas temos no estúdio sempre a melhor e mais independente análise porque onde está Carla Bigato? Bom dia, Carlinha. Aí eu chego para trabalhar, tem o quê aqui no microfone? Caiu, olha aqui, uma tarântula gigante. Aí eu vou pegar no mouse e tenho o quê? Uma mãozinha, ó. Uma mãozinha. Olha para isso, Luiz Megali. Olha para o lado. É uma terça-feira muito apavorante, tem uma caveira do meu lado. Tumba, 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 tumba. Bom dia, Sheila Magalhães. Bom dia, Luiz Megali. Bom dia para a Carla, bom dia a você que nos acompanha. Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Pode ir chegando lá no chat do YouTube, não estou enxergando, mas tá bom. Rádio Band News FM, lá você nos acompanha, manda sua mensagem. Assim como no nosso WhatsApp 11 999 592 100. 11 999 592 100. Muito bem. Sete anos de idade, né, fazer isso. Hoje também. Eu estou com oito anos hoje. Dia do Saci. É. Dia do Saci, o personagem mais bacana do nosso folclore. É isso aí. Todo mundo apresentado, todo mundo escalado, só falta ele, meu galo. Toca a bateria. Guerra no Oriente Médio O norte da faixa de Gaza se transforma efetivamente num campo de batalha, à medida em que as forças de Israel avançam e os combates terrestres se intensificam. Os bombardeios também continuam por praticamente todo o território. O Estado judaico afirma ter atingido 300 alvos nas últimas horas. Os tanques de guerra já estão sendo utilizados de maneira mais ampla pelos israelenses. O Hamas tem respondido com o uso de mísseis contra os veículos blindados. A artilharia de Israel continua atingindo as áreas próximas. Aquele hospital que foi localizado no último fim de semana, na cidade de Gaza, que reúne 400 pacientes e 14 mil desabrigados. Apesar das declarações das forças israelenses de que os palestinos devem buscar o sul do território para ter proteção, as bombas continuam caindo também nessa região. O palestino Hassan Rabi registrou os danos de uma explosão em um prédio próximo de onde ele está, na cidade de Caniunes. Acabou de cair uma bomba atrás desse brejo. Trás desse brejo. Meu Deus do céu, as bombas não param. Tá vendo a rua como é que ficou? Não param, as bombas nem param. Meu Deus do céu. Os criados estão bem assustados. Bem assustados. Já nem ela dá pra ver. Fumata da bomba. Caiu agora. Agora que caiu. A brasileira Shahed Albana conta que a situação continua muito difícil para conseguir suprimentos básicos para sobreviver. Ela teme que a água acabe em breve. Estamos ainda com falta de água. Daqui a uns dias eu acho que a gente não vai conseguir encontrar mais água. Tá difícil. Não temos luz. Tanto de carregador, celular, a gente vai procurar um ponto, um mercado para carregar. Não temos internet também. Não temos internet também. Temos que ficar procurando um lugar que tem internet para que você tenha um contato com as pessoas. Tá difícil, gente. As fronteiras estão fechadas. Muita gente tá morrendo todo dia. Cada dia tá ficando pior que o dia anterior. Não tem comida entrando pelas fronteiras. E não há notícias de a gente sair daqui também. A embaixada tá tentando fazer de tudo para não se ajudar. Mas o difícil é encontrar as coisas aqui. Porque a gente não tem. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou qualquer possibilidade de suspensão dos ataques. De suspensão das hostilidades. Ontem, o chefe do governo do Estado judaico teve um breve encontro com jornalistas estrangeiros em Tel Aviv. Ele afirmou que a decretação de um cessar-fogo seria equivalente a uma rendição ao Hamas. Citando o livro bíblico de Eclesiastes, Netanyahu disse que esse é um tempo de guerra. Os apelos a um cessar-fogo para que Israel se renda ao Hamas, ao terrorismo e à barbárie, isso não acontecerá. Senhoras e senhores, a Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Esse é um tempo para a guerra. A referência exata de Netanyahu está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 8, dizendo o seguinte. Há tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. O primeiro-ministro de Israel admitiu também que os ataques à faixa de Gaza podem estar fazendo vítimas civis. Na verdade, estão, como a gente está vendo, mas ele admitiu pela primeira vez. Ele ressaltou, no entanto, que há um confronto entre o bem e o mal e que há baixas involuntárias, mesmo nas guerras mais justas. A vitória sobre esses inimigos começa com a clareza moral, começa com o conhecimento da diferença entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Significa fazer uma distinção moral entre o assassinato deliberado de inocentes e as baixas involuntárias que acompanham toda a guerra legítima, mesmo a guerra mais justa. O Hamas divulgou ontem um vídeo em que três mulheres são apresentadas reféns, mantidas desde 7 de outubro. Elas estão sentadas lado a lado em cadeiras de plástico. Não há informação de quando ou onde a gravação foi realizada. Uma das sequestradas critica a atuação de Netanyahu em relação ao confronto. A mulher que não é identificada diz que as ações do primeiro-ministro estão matando os cidadãos israelenses. Estamos em poder do Hamas há 23 dias. Ontem houve uma entrevista coletiva com as famílias de reféns. Sabemos que deveria haver um cessar-fogo. Você deveria libertar a todos nós. Você assumiu o compromisso de libertar todos nós. E em vez disso estamos vivendo no seu caos político, de segurança militar e diplomático, por causa dessa bagunça que você fez no dia 7 de outubro. Porque não havia exército lá. Ninguém chegou. Ninguém nos ouviu. E nós, cidadãos inocentes, cidadãos que pagamos impostos ao Estado de Israel, estão raptados em condições terríveis. Você está nos matando. Você quer matar todos nós. Você quer usar a força para matar todos nós. Você não matou o suficiente? Você matou todo mundo. Não foram mortos cidadãos israelenses suficientes? Liberte-nos. Liberte-nos agora. Libertem os seus cidadãos. Libertem os seus prisioneiros. Liberte-nos. Liberte a todos para voltar para as nossas famílias. Agora. 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 Bom, a mulher está bastante exaltada, como o ouvinte percebeu. De novo. Elas são reféns. É impossível a gente apontar aqui o quanto há de espontâneo e o quanto há de rabaz. Nessas falas da refém que foi divulgada ontem. Em resposta, a Netanyahu classificou o vídeo como uma propaganda psicológica cruel. O primeiro-ministro afirmou ainda que está fazendo de tudo para trazer todos os reféns de volta para casa. O governo de Israel, enquanto isso, confirmou a morte da DJ alemã Shani Lauk, de 22 anos, durante os ataques do grupo Hamas. O corpo dela foi encontrado, identificado e entregue aos familiares. A jovem estava no Festival de Música Eletrônica invadido pelo grupo islâmico no dia 7 deste mês, perto da fronteira com Gaza. Um vídeo divulgado nas redes sociais mostrava a DJ desacordada sendo levada na caçamba de um carro pelos terroristas. O primeiro-ministro alemão Olaf Scholz lamentou a morte da jovem e disse que o fato representa toda a barbárie que está por trás dos ataques terroristas do Hamas. E o Conselho de Segurança das Nações Unidas se reuniu mais uma vez para tratar da guerra entre Israel e o Hamas e mais uma vez não houve avanços. Esse foi o último encontro do colegiado sob a presidência do Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, fez um discurso duro. O chanceler brasileiro disse que as Nações Unidas falharam vergonhosamente e citou a responsabilidade dos membros permanentes do Conselho. A crise humana atual é grave e sem precedentes e não conseguimos cumprir com a nossa responsabilidade de garantir a segurança internacional devido aos antagonismos antigos, o que é inaceitável. Não podemos nos enganar, os olhos do mundo estão voltados para nós e não vão mudar de direção enquanto formos incapazes de agir. As quatro resoluções apresentadas neste mês foram vetadas por Estados Unidos ou Rússia, membros permanentes do Conselho de Segurança. A China, que também tem poder de veto, vai suceder o Brasil na presidência do colegiado. Deve pousar hoje no Cairo, capital do Egito, o avião enviado pelo Brasil levando mantimentos para a faixa de gás. A aeronave da FAB vai substituir uma outra do mesmo modelo que está no país árabe já há duas semanas, aguardando a liberação para a repatriação de brasileiros que estão em território palestino. Só que até agora a passagem de estrangeiros e pessoas com dupla nacionalidade na fronteira de Rafa não foi permitida e continua sem nenhuma previsão nesse sentido. Aqui no Brasil, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, indica dois novos nomes para a diretoria do Banco Central. O economista da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Piquetti, foi escolhido para a diretoria de assuntos internacionais e gestão de riscos corporativos. Já o servidor de carreira do BC, Rodrigo Alves Teixeira, poderá assumir a diretoria de relacionamento, cidadania e supervisão de conduta. Porque poderá, porque os nomes ainda têm que ser aprovados pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Apesar dos anúncios, os jornalistas que acompanharam a entrevista queriam saber mesmo o que Haddad tinha a dizer sobre as declarações recentes do presidente Lula a respeito das metas de déficit. O João Pedro Mello estava lá, conta pra gente como é que foi. Ô João, qual foi a sua interpretação da entrevista, da maneira como Haddad respondia e recebia as perguntas e daquele momento final em que ele interrompe a entrevista, meio que dá ela por encerrada e levanta e vai embora. Muita gente entendeu aquilo como Haddad deixando a entrevista de uma maneira meio hostil. Outros não. Ele estava encerrando como qualquer pessoa que está sendo entrevistada por vários jornalistas encerra a entrevista em algum momento. O que você entendeu daquele momento? Pois é, Megali, esse é um detalhe muito curioso, né? Eu interpretei que Haddad estava extremamente nervoso em toda a entrevista, porque já chegou com um certo período de atraso, né? Ele tinha uma reunião com o presidente Lula, atrasou nessa reunião, chegou ali com mais ou menos uma hora e meia de atraso nessa coletiva e foi extremamente, vamos dizer assim, seco nas respostas em que dava, né? Em alguns momentos mandou que jornalistas pesquisassem as informações antes de fazer perguntas, porque aquela pergunta não cabia naquele momento. Obviamente, todo mundo queria saber sobre as declarações do presidente Lula na última sexta-feira, naquele café da manhã, em que o presidente disse que provavelmente a meta de déficit zero não será atingida. E ontem ele afirmou que as declarações, ele, Haddad, né? Afirmou que as declarações que tem dado, buscam corrigir o que ele chama de erosão fiscal do país. Destacou por diversas vezes que ocorreu uma espécie de estimativa otimista para o país com relação ao déficit. E exatamente por isso essa estimativa não deve ser atingida, porque ela era otimista demais. Com a imprensa, ele disse o seguinte, que a ideia é de melhorar essa questão das contas públicas, resolver o problema dos gastos e também destacou que essas falas feitas pelo presidente Lula tem ali uma espécie de questão, um pano de fundo, né? Que foi apresentado para ele ao longo das últimas semanas. A gente tem também o Haddad falando agora um outro detalhezinho, dizendo que o papel dele é sempre olhar para as contas públicas e agora a ideia é buscar o equilíbrio fiscal. A gente vai ouvir um trechinho agora. O meu papel é buscar o equilíbrio fiscal. Eu farei isso enquanto eu estiver no cargo. Ponto. Sabe por quê? Não é por pressão no mercado financeiro, não é porque eu sou ortodoxo, é porque eu acredito que o Brasil, depois de 10 anos, precisa voltar a olhar para as contas públicas. Eu tenho amigo meu que me critica. Fala, pô, o Haddad está virando... Não, eu não estou fazendo uma coisa que eu não acredito. Aliás, eu não tenho esse perfil. Não tenho. Eu não sou talhado para fazer aquilo que eu não acredito. Eu estou fazendo o que eu acredito. E estou dizendo, eu escolhi, inclusive, o caminho mais difícil para fazer, que é a correção das injustiças do sistema tributário. Era mais fácil fazer o que fazia no passado. inventa o imposto ou aumenta a alíquota. Não é o que nós estamos falando. Não é o que nós estamos fazendo. Nós estamos repondo aquilo que foi perdido, aquilo que foi erudido. Bom, ele também destacou que espera antecipar para esse ano algumas medidas que seriam divulgadas apenas no ano que vem e reconheceu que o cenário é desafiador. Inclusive, cobrou apoio político para essa agenda. Só que o início de toda essa questão, todo mundo sabe, foram as falas do presidente Lula na última sexta-feira. O presidente Lula disse que essa meta não deve ser atingida. Falou que uma meta de meio ponto porcentual do produto interno bruto não é nada. Um déficit de meio ponto porcentual do produto interno bruto não é nada. Haddad destacou o seguinte, que para tentar resolver esse problema, ele e Lula vão conversar com lideranças partidárias hoje para apresentar esses números da economia do país. O presidente esteve comigo agora pela manhã, já pediu para marcar com as lideranças do Congresso uma exposição desses números. Nós queremos que eles sejam publicizados para que a sociedade acompanhe que não há nenhum, da parte do presidente, nenhum descompromisso. Muito pelo contrário. Se ele não estivesse preocupado com a situação fiscal, ele não estaria pedindo apoio aqui da área econômica para a orientação das lideranças do Congresso. Bom, agora sim, né? Eu quase atropelei o Haddad aqui. Mas olha, falando sobre a questão política ainda, óbvio que isso teve muita repercussão. E o presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, divulgou uma nota em apoio ao ministro Fernando Haddad e afirmou que não seguir o plano de quem está ali chefiando a economia pode colocar o país em uma rota perigosa. Ele destacou que é preciso seguir a orientação e as diretrizes da equipe econômica, já que essa missão importante de estabelecer a política econômica do Brasil está confiada a essas pessoas. Então, esse ou essa é a visão do presidente do Congresso Nacional, o senador Rodrigo Pacheco, e há uma expectativa para hoje dessa reunião entre Haddad e Lula e as lideranças partidárias, exatamente para tratar dessa questão dos déficits. Enfim, o Haddad que a gente viu foi o Haddad, prefeito de São Paulo, né? Que era extremamente reativo às perguntas que eram feitas a respeito dos seus projetos para a cidade. A gente elogiou ele várias vezes aqui, né? Ah, porque vocês criticam o Haddad? Não, a gente critica quando tem que ser criticado e elogia quando tem que ser elogiado. A gente elogiou várias vezes a mudança de postura dele, o compromisso com as questões econômicas, a paciência para explicar os seus planos para o mercado financeiro, para a Faria Lima, para os congressistas, para colegas ministros, para jornalistas. Ontem o Haddad estava bastante descompensado. Não vou nem discutir aqui se ele encerrou ou abandonou a entrevista, pouco importa. O que importa é que a postura dele era de alguém bastante reativo e bastante irritado, né? As perguntas foram repetidas? As perguntas foram, foram, mas o que queria-se saber ali não é se o Brasil vai ter déficit zero em 2024, provavelmente não vai, isso já era sabido. O que os jornalistas estavam tentando tirar de Haddad era uma resposta clara sobre se ele tem o apoio total do presidente para buscar pelo menos essa meta em 2024, porque isso faz toda a diferença. O presidente está comprometido, de fato, com essa meta, está pronto para negociar, para conversar com o centrão, com a oposição, com a própria, principalmente, com a própria ala mais desenvolvimentista do PT? Ele tem o respaldo do Lula? Era isso que as pessoas queriam saber. E o destempero do Haddad deu a entender que não. Então, não foi uma tarde boa para o ministro da Fazenda, tanto é que a bolsa caiu, o dólar subiu. Ah, mas isso é um mercado, o mercado no final das curvas, o mercado é a última ponta. Esse ecossistema complexo, social, político, etc., o mercado reflete aquilo que está acontecendo no Brasil, não é que ele determina quais são os humores da sociedade brasileira. Isso é papo furado. Bem, enfim, João Pedro continua acompanhando as notícias da economia e da política e volta ainda hoje com outras informações. Até, JP. Até, pessoal. Um grande abraço. Bom trabalho. Ainda na capital federal, o Senado começa a discutir hoje a PEC que criminaliza o porte de qualquer quantidade de drogas. Fala, Adriano Oliveira. Uma proposta de emenda à Constituição que criminaliza a posse e o porte de drogas em qualquer quantidade começa a ser discutida no Senado. O projeto foi apresentado pelo presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, e será debatido na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. A PEC teria sido uma espécie de resposta de Pacheco à votação do Supremo Tribunal Federal sobre a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio. O assunto será debatido em audiência pública nesta terça-feira. Para ser aprovada, a PEC passa primeiro pela CCJ, depois precisa ser aprovada com 3 quintos dos votos do Senado, ou seja, 49 dos 81 senadores. Depois, segue para a Câmara dos Deputados, onde passará por uma nova discussão e terá que ser aprovada em plenário por 308 deputados antes de seguir para a sanção presidencial. Já no STF, a discussão do tema está com o placar em 5 votos a 1 para que o porte de maconha em pequena quantidade e para o uso pessoal deixe de ser crime. Um pedido de vista foi apresentado pelo ministro André Mendonça no fim de agosto, o que interrompeu o julgamento. O presidente Lula deve receber hoje o projeto que prorroga até 2027 a desoneração da folha de pagamento dos 17 setores da economia que mais empregam. Apesar do apoio amplo no Congresso, a expectativa é de que o texto seja sancionado com vetos. O principal deles é a redução de 20% para 8% da alíquota de contribuição previdenciária, incluída pelos parlamentares para aqueles municípios com até 142 mil habitantes. Na avaliação da equipe econômica, o trecho prejudica a arrecadação da União. Ontem, o ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais destacou que o governo não tem compromisso com a sanção integral desse projeto. Alexandre Padilha disse que algumas medidas da matéria são inconstitucionais. Certamente vai ter essa análise pelos ministérios, Ministério da Justiça, AGU, Ministério da Fazenda, Planejamento, mas o próprio líder do governo do Senado disse que não existia compromisso com a sanção porque claramente, na opinião do próprio líder do governo, fere a Constituição, tem inconstitucionalidade naquelas medidas. O relator do projeto, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, já sinalizou que o parlamento tem força suficiente para derrubar eventuais vetos presidenciais. Lula tem prazo de 15 dias úteis a partir de hoje para decidir se sanciona ou não a lei, que atualmente vence em dezembro. Caso aprovado, o texto pode preservar cerca de 9 milhões de empregos até 2027. Essa previsão, além de gerar novos postos de trabalho, essa é a expectativa, ninguém nem fala exatamente no número da possibilidade de geração de empregos, matéria importante para a economia do país. E só para lembrar, já que a gente estava falando agora das reações a partir da fala de ontem do ministro Fernando Haddad e da fala, antes disso, do próprio presidente Lula em relação a déficit, vamos ver se isso impacta de alguma maneira ou não a decisão do Comitê de Política Monetária do Banco Central, porque tem reunião começando hoje, definição divulgada amanhã à noite sobre a nova taxa básica de juros na economia. A previsão de mercado seria de uma redução de meio ponto porcentual. Será que isso se confirma amanhã? Será que muda alguma coisa na análise do próprio Banco Central depois? Será que a gente vai ler depois na ata algo assim, ah, mas com essa instabilidade em relação a déficit zero no ano que vem, essa incerteza e não recua, como se prevê, mais uma vez? Ou não, mantém a tendência prevista até aqui? Vamos acompanhar, né? Os candidatos do Enem com local de prova a mais de 30 quilômetros de casa vão poder realizar o exame em uma data alternativa. Os inscritos que se encaixam no critério e que não conseguirem ir ao endereço designado no dia terão como opção fazer o Enem nos dias 12 e 13 de dezembro. Na semana passada, quando os locais foram divulgados, centenas de estudantes reclamaram da distância. A gente fala mais sobre essa confusão aí com a Roberta Russo, é um ponto final nessa celeuma, Roberta? Pois é, mas bem em cima da hora, né? E aumentando muito a ansiedade dos alunos, assim, como se nada. São cerca de 50 mil candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio que fariam a prova em locais a mais de 30 quilômetros de suas residências e agora vão ter o direito de participar da avaliação em outra data, caso queiram. 12 e 13 de dezembro, endereços que ainda não foram informados. A decisão foi comunicada ontem pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, o INEP. Desde a divulgação dos locais de prova, na outra terça-feira, dia 24, as redes sociais foram tomadas por várias reclamações de estudantes, mostrando ali endereços muito distantes. Vários ouvintes também escreveram aqui pra gente, falando de filhos e tal, de sobrinhos, que estavam passando pela mesma situação. Alguns relatando, inclusive, que teriam que percorrer mais de 200 quilômetros pra fazer a prova. O INEP, o órgão do Ministério da Educação, responsável pelo Enem, divulgou essa nota, dizendo que as normas do Instituto garantem uma locação num raio máximo de 30 quilômetros do domicílio informado na inscrição. O SEBRASP, que é a instituição que venceu a licitação pra aplicar o Enem neste ano, já foi acionado pra que o critério seja cumprido. Então, entre os dias 13 e 17 de novembro, os interessados na nova aplicação vão precisar submeter um pedido lá no portal do enem.inep.gov.br na área do participante. Segundo o INEP, então, cerca de 1% dos inscritos, que corresponde a aproximadamente 50 mil pessoas, estão nesses locais bem distantes da prova, em locais que se concentram em grandes cidades, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília. Lembrando que a primeira aplicação oficial do Enem acontece agora, nos próximos dois domingos, dia 5 neste, e depois no dia 12 de novembro, no próximo. Agora, ninguém pediu desculpas, né? Eu fui ler a nota ali, não tem nenhum pedido de desculpas, porque foi um erro. Houve um erro de organização, um erro de planejamento, né? O estudante, ele se dedica por um período, às vezes, pelo ano todo, né? Se programa, se organiza pra isso, pra aquelas datas específicas. Tem outras provas, né? Em outras regiões do país, muitas vezes. Exatamente. Eventualmente, nessas datas novas, divulgadas como possibilidades, já outros compromissos e outras provas, inclusive. Então, assim, custava nada também acrescentar o pedido de desculpas pelo erro, pela falha. Porque foi exatamente isso que foi, né, Rô? Agora, engraçado, a gente recebeu muita mensagem dizendo, olha, esses alunos também estão muito de frescura, porque eu, quando fui prestar vestibular, tive que dirigir 500 quilômetros pra ir até o Rio de Janeiro, pra ir até Belo Horizonte. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. O vestibular é uma prova em geral local. Se você prestar um vestibular, por exemplo, da Universidade Federal de São Carlos, vá, vou pegar um exemplo aqui. Você não vai ter que viajar, você vai ter que morar em São Carlos, caso seja bem sucedido. O mesmo vale pra USP, é quase certeza que você vai morar em alguma região da... que vai morar na região metropolitana de São Paulo. Federal do Rio de Janeiro, mesma coisa. Unicamp, Campinas. Então, é assim. Os vestibulares são provas locais. O ENEM é uma prova nacional. É uma covardia você fazer com que a pessoa se desloque 200 quilômetros pra fazer uma prova que ela poderia estar fazendo na esquina de casa. Mas, enfim, pelo menos tivemos esse desfecho. Um pedido de desculpas também cairia muito bem. Bem lembrado, Sheila. Valeu, Rô. Valeu, gente. Até já. A gente vai pro Rio de Janeiro agora porque representantes dos ministérios da Fazenda e da Justiça vão se reunir pra discutir o plano de apoio à segurança pública do Rio. O encontro tá marcado pra amanhã de hoje, só que vai ser em Brasília esse encontro. E ainda falando das questões da segurança, ontem um miliciano que estava preso saiu pela porta da frente da penitenciária. Quem vai explicar pra gente direito essa história é o Pedro Dobal. Bom dia, Pedro. Bom dia, Carla. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, tá marcada pra oito e meia da manhã essa reunião envolvendo representantes dos ministérios da Defesa e da Justiça pra discutir como é que vai ser a atuação do governo federal em relação à segurança pública aqui do Rio de Janeiro. Como você disse, esse encontro acontece em Brasília e de acordo com o ministro da Justiça Flávio Dino esse plano inicialmente vai ser apresentado pro Ministério da Defesa nessa reunião vão ser alinhados os detalhes e somente depois da definição do conteúdo que ele vai ser encaminhado pra aprovação do presidente Lula. Amanhã também tá previsto que o governador do Rio Cláudio Castro e o ministro Flávio Dino formalizem a criação de um comitê integrado de investigação financeira com agentes federais e estaduais que deve começar a funcionar na semana que vem. Depois de uma reunião ontem com membros do governo do Rio Dino explicou que além da criação desse comitê a ideia é que militares da aeronáutica reforcem a segurança em aeroportos e que homens da marinha atuem nos portos e nas baías de Guanabara e de Sepetiba. A proposta também passa pela intensificação da atuação do exército nas fronteiras com outros países. Nós vamos apresentar o detalhamento da proposta da Polícia Federal e do Ministério da Justiça de modo geral e o Ministério da Defesa vai apresentar a posição do exército da marinha e da aeronáutica. Vamos compatibilizar isso e em seguida ainda amanhã apresentar o presidente da república. A ideia pelo menos a nossa proposta é que o exército atue na faixa de fronteira. Portos seria a marinha e aeroportos aeronáutica. Bom, enquanto isso um dos homens de confiança da milícia de Luiz Antônio da Silva Braga conhecido como Zinho deixou a cadeia pela porta da frente no último domingo. Peterson Luiz de Almeida também conhecido como Pet ou Flamengo estava preso desde agosto teve a prisão convertida em preventiva na última quinta. Ontem o oficial de justiça foi até o presídio onde ele estava para fazer uma intimação e descobriu que na verdade ele já tinha sido solto no domingo. Que a Secretaria de Administração Penitenciária disse é que não foi notificado oficialmente dessa decisão porque a justiça teria enviado o comunicado para um e-mail desativado há cinco anos. Agora um dos membros do alto escalão do grupo que tem relação com os ataques a ônibus na Zona Oeste do Rio na semana passada segue solto. Ô Dobal explica direitinho só mais uma vez aqui pra gente essa história do e-mail o e-mail que não era utilizado havia mais de cinco anos? Isso o que a Secretaria de Administração Penitenciária disse é que esse e-mail pra onde foi enviado o comunicado sobre a conversão da prisão temporária pra preventiva esse e-mail não era usado há cinco anos que toda a comunicação já é feita há cinco anos por meio de um outro endereço e que esse aviso dessa vez foi enviado pra esse e-mail não chegou portanto a CEAP e aí a CEAP diante dessa não comunicação dessa prisão preventiva que foi convertida já que ele tava preso desde agosto e também de não ter mandados de prisão no Banco Nacional de mandados de prisão que até ontem inclusive até hoje cedo na verdade não tava constando nenhum mandado de prisão em aberto no Banco Nacional de mandados de prisão agora há pouco a gente consultou de novo voltou a aparecer mas diante disso também de um nada consta que foi enviado pela Polícia Civil ainda no domingo a CEAP disse então que soltou ele porque não havia nenhum impedimento mas agora então a Justiça do Rio deu um prazo inclusive de 48 horas pra CEAP explicar prestar esclarecimentos sobre essa situação porque de fato realmente havia um mandado de prisão preventiva contra ele mas essa comunicação não foi feita da forma adequada é inacreditável quando há aqueles casos em que a pessoa é presa injustamente e aí a Justiça concede o pedido de liberdade e tal e aí demora até chegar a gente já passou fez portaria de penitenciária de cadeia esperando a saída dessas pessoas ah não chegou o documento não chegou quer dizer nesse caso aí a coisa funciona diferente envia um e-mail o e-mail não chega e ok pode ir liberado essa história é maluca é muito estranha porque assim vai para um e-mail que não era utilizado havia 5 anos e aí fica por isso bom resultado o sujeito é solto a gente sabe do bal ele está com tornozeleira nada consta em relação a isso ele está solto liberado portanto se tiver encontrado aí o pedido de prisão a manutenção dele na prisão enfim vai buscar vai achar agora o mandado de prisão aparece no banco nacional de mandados de prisão a informação que a gente tem é que ele foi solto está em liberdade mas assim que for encontrado então deve voltar ao presídio e a ficha criminal dele é extensa inclusive na semana passada a justiça aceitou mais uma denúncia do ministério público contra ele ele virou réu por integrar milícia privada receptação extorsão corrupção ativa porte ilegal de arma de fogo permitido posse ou porte de arma de fogo de uso restrito e comércio ilegal de arma de fogo e está solto cara quero ver achar agora o sujeito não é a primeira vez o Rodolfo Schneider esteve aqui conosco na semana passada na ocasião da morte dos médicos e lembrou que um bandidão um chefe miliciano também foi solto porque no presídio em que ele estava havia superlotação aí em vez de liberar o cara que furtou sei lá um celular uma carteira um pacote de bolacha no supermercado liberaram o o o chefe da milícia o topo da pirâmide da milícia aí não dá né esses caras estão voltando para a rua muito fácil tem alguma coisa errada acontecendo e acho que a gente sabe exatamente qual é né a relação que esses caras tem com o sistema de segurança com o sistema judiciário enfim é uma metástase do estado que a gente está vendo acontecer valeu do bal valeu abraço é claro que a gente vai seguir acompanhando até porque há questões aí muito esquisitas que precisam ainda ser respondidas por exemplo não constava ali o mandado de prisão pedido de prisão mas depois apareceu no banco nacional como é que não estava antes e agora aparece no banco nacional tem coisa ainda para a gente fuçar nessa história nossa equipe no rio de janeiro vai seguir em cima desse assunto e olha tem novidades da delação premiada de Mauro Cid tem tanta coisa acontecendo que a gente esquece né que o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro está oferecendo várias acusações contra Bolsonaro e outras pessoas em troca de benefícios na própria pena agora a gente vê aqui a reportagem é do UOL do Aguirre Talento Bolsonaro segundo Mauro Cid queria esconder alvos da polícia federal no palácio da Alvorada quem são esses alvos um deles é o influencer bolsonarista Oswaldo Eustáquio que acabou fugindo para o Paraguai esse cara fazia parte daquele grupo lá que jogou rojões no STF enfim já divulgou muita mentira na internet é um cara que quando foi preso ele diz que que caiu subiu no vaso sanitário caiu e ficou paraplégico só que toda hora ele aparece mexendo a perna enfim é uma figura muito ímpar e também o youtuber Bismarck Fugaza a intenção do então presidente era que os dois ficassem escondidos na residência oficial de Bolsonaro para evitar que eles fossem presos os dois foram alvos de prisão de ordem de prisão expedidas no fim de dezembro pelo ministro do STF Alexandre de Moraes fugiram para o Paraguai o Fugaza foi preso pela polícia paraguaia mas o Eustáquio entrou com um pedido de refúgio e escapou da ordem de prisão o porta-voz de Jair Bolsonaro Fábio Weingarten nega que o ex-presidente tenha oferecido refúgio para os dois e diz que seria impossível esconder pessoas no Palácio da Alvorada devido a quantidade de gente que trabalha no local e que Bolsonaro jamais se aproximou de Oswaldo Eustáquio e que não iria cometer crime por alguém com quem não mantinha relações próximas alguma relação ele mantinha porque o Eustáquio e o Bismarck já foram vistos os dois aliás filmados entrando no Palácio da Alvorada no dia 12 de dezembro aliás não sei se é dia 12 mas em dezembro quando eles já eram alvos de mandados judiciais por parte de Alexandre de Moraes então alguma relação ali existia mas enfim tudo isso lembrando que é dito por Mauro Cid terá de ser provado por ele não basta ele apontar o dedo e dizer o que aconteceu se não houver nenhuma evidência ou pelo menos indícios de que o que ele disse seja verdade seguimos aqui com outros destaques o ex-senador Teomário Mota do estado de Roraima foi preso na região metropolitana de Goiânia ele era considerado foragido ele já havia sido preso suspeito de corrupção algum crime administrativo não ele é suspeito de ter participação na morte de uma das filhas da mãe de uma das filhas dele a Rosane Kotos que vai trazer mais informações agora direto de Goiânia fala Rosane A polícia civil prendeu na noite desta segunda-feira em Nerópolis a 35 quilômetros de Goiânia o ex-senador por Roraima Teomário Mota ele é apontado pela polícia civil como mandante da morte da ex-mulher dele Antônia Araújo de Souza de 52 anos três dias antes de ela prestar depoimento no processo em que a filha de ambos acusava o pai de estupro o crime aconteceu em 2022 e o depoimento de Antônia seria no último dia 2 de outubro ela morreu com um tiro na cabeça na frente de casa no dia 29 de setembro vai ficar preso preventivamente o motorista embriagado que avançou uma blitz e atropelou um policial no Distrito Federal no fim de semana inclusive o passageiro do veículo acabou morrendo depois de ser baleado pela polícia militar André Viana tem os detalhes a polícia civil do Distrito Federal apura os fatos que levaram a morte de um homem de 24 anos que estava no banco de passageiro de um carro alvejado por policiais após furar uma blitz nesta segunda-feira o motorista do veículo o empresário e engenheiro Raimundo Cleófas Alves teve a prisão convertida em preventiva por tentativa de homicídio ao tentar atropelar policiais e por direção sob efeito de álcool de acordo com a ocorrência a equipe da polícia militar fazia as abordagens quando o carro saiu da fila acelerou e acabou atingindo um dos militares que estava no local segundo a corporação por esse motivo os agentes deram tiros contra os pneus do veículo e acabaram atingindo o passageiro Islanda Cruz Nogueira que morreu na hora um inquérito foi instaurado para apurar a conduta dos militares que tiveram as armas apreendidas e foram temporariamente afastados da corporação mesmo assim o coronel Edivan Souza da polícia militar que esteve no local da blitz no dia do acontecido defende a ação dos policiais a intenção era parar o veículo porque se a gente conseguiu perceber que ele assumiu o risco de partir para cima de um policial para ceifar a vida de qualquer cidadão ou mesmo bater em outro veículo com certeza ele não deixaria de fazer isso motorista que atropelou e matou três idosas na zona norte de São Paulo vai responder por três homicídios com dolo eventual quando se assume o risco de matar fala Ivan Brandão é isso Carla Felipe Zacarias Rodrigues que enfim saiu de um bar no domingo de manhã e acabou perdendo o controle do veículo e atropelou essas três senhoras que estavam andando numa rua ali da zona norte da capital paulista o delegado Bernardo Zaramela ontem porque um dos uma das das questões desse caso é que o Felipe muito embora tivesse confessado que saiu de um bar e tal que havia bebido ele se recusou a fazer o bafômetro e ontem o delegado Bernardo Zaramela disse que mesmo sem a medição exata do índice de álcool os agentes detectaram que o atropelador estava embriagado há a confissão dele também então por isso ele vai responder por esses homicídios aí como você falou aliás ontem o próprio Felipe falou também e aí na delegacia disse que perdeu o controle do veículo perdi o controle uma amiga infelizmente caiu em cima de mim por isso eu perdi o controle na hora ela bateu a cabeça dela no meu queixo eu desmaiei pois é só que um outro amigo dele que também estava no carro deu uma outra versão desse atropelamento ele confessou que os três estavam no carro que os três que estavam no carro consumiram bebidas alcoólicas que o Felipe estava guiando em alta velocidade que em vários momentos esse amigo pediu para que ele dirigisse mais devagar diminuísse a velocidade no que não aconteceu repito esses atropelamentos aconteceram no início da manhãzinha de domingo na Niná General Ataliba Leonel que fica no Tucuruvi zona norte da cidade de São Paulo as imagens das câmeras de segurança para quem está na live não é uma uma boa definição mas flagram o momento em que o carro atinge as idosas que estavam ali na calçada elas foram socorridas mas não resistiram aos ferimentos e agora a gente vai seguir acompanhando esse caso porque fora esse homicídio com dólar eventual que você citou os três né Carla que é quando você assume o risco de matar o Felipe também vai responder por uma tentativa de homicídio porque um desses amigos uma amiga que estava no carro também ela ficou ferida no acidente então ele vai responder por mais esse crime ele mal consegue fazer a curva ele está vindo em uma velocidade tão alta ali no começo de uma das imagens que a gente está exibindo que o carro derrapa para conseguir fazer a curva e aí é o momento em que ele perde o controle não parece uma pessoa desmaiada conduzindo o carro desse jeito não porque ele diz que a amiga caiu em cima dele bateu o queijo não sei o que bateu na cabeça dele ele desmaiou aí ele diz que perdeu o controle não é exatamente o que parece né Ivan parece uma pessoa que de fato perdeu o controle mas porque vinha em altíssima velocidade e sem condições de dirigir que estava bem aliás esse negócio de produzir prova contra si próprio é muito engraçado porque a única possibilidade de que ele produza a prova contra si próprio caso estivesse embriagado seria se ele estivesse embriagado portanto ele teria cometido um crime se a gente for levar ao extremo essa regra e eu sei que a regra existe para que a gente mude isso tem que ter uma mudança de lei tem que passar pelo congresso e etc e tal mas se a gente for levar ao extremo por exemplo ninguém mais viaja de avião ninguém mais entra num banco ninguém mais entra num estádio de futebol porque para entrar num estádio de futebol você tem alguma liberdade sua violada você tem que levantar as mãos para ser revistado pelo policial e se eu falar não eu me recuso porque eu não quero produzir provas contra mim mesmo ou eu não quero passar pelo detector de metais do banco mas eu quero entrar no banco porque é meu direito porque eu não quero produzir provas contra mim mesmo e aí como é que fica e outra bom é claro que vai ter que ter investigação mas que razão teria o amigo desse cara para mentir a respeito do estado físico dele da maneira como ele estaria dirigindo então se for verdade que ele de fato bebeu antes de atropelar essas senhoras ele cometeu mais um crime ali ao mentir para a polícia ao dizer que não que ele foi tomou uma cabeçada lá no queixo porque a amiga desmaiou e ele desfaleceu e o acidente aconteceu valeu Ivan os casos de covid-19 apresentam crescimento em alguns estados mas ainda permanecem abaixo do pico do primeiro semestre com ritmo mais lento fala Giovana Faria Os estados do Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina e São Paulo apresentam crescimento de casos de covid-19 nas faixas etárias da população adulta segundo o novo boletim InfoGripe da Fundação Oswaldo Cruz em contrapartida o levantamento apontou que Rio de Janeiro Distrito Federal e Goiás que apresentaram alerta de crescimento em boletins anteriores não passam mais por uma alta nos casos ainda de acordo com a análise da Fiocruz no cenário nacional há uma estabilidade nos casos de síndrome respiratórias aguda grave em crianças e adolescentes o elenco do seriado Friends se pronuncia pela primeira vez depois da morte de Matthew Perry a autópsia do corpo do ator não apresentou as causas do falecimento e as investigações continuam Yuri Queiroga o elenco do seriado Friends se pronuncia após a morte do ator Matthew Perry em nota conjunta os atores manifestaram um profundo pesar pelo amigo que interpretou o personagem Chandler Bean o comunicado assinado por Jennifer Aniston Courtney Cox Lisa Kudrow Matt LeBlanc e David Schwimmer diz abre aspas ao lado de Perry os atores interpretaram os protagonistas de Friends entre os anos de 1994 e 2004 Matthew Perry foi encontrado morto no último sábado na banheira da casa em que morava em Los Angeles a causa da morte ainda está sendo investigada no Rio de Janeiro a polícia registra os primeiros episódios de violência contra torcedores do Boca Juniors na semana da final da Libertadores fala Gustavo Seleman após confusão envolvendo membros de torcidas organizadas do Fluminense em Copacabana na zona sul do Rio uma argentina torcedora do Boca Juniors fica ferida a mulher estava acompanhada de um homem também da Argentina ela foi agredida com uma cadeirada de acordo com a Secretaria de Estado de Governo agentes do programa Segurança Presente foram abordados pelo casal após um homem ter sido encontrado pelos policiais com uma bandeira do Boca a torcedora foi encaminhada para uma unidade médica da região onde foi atendida e levou quatro pontos na testa outros dois membros de torcidas organizadas do Fluminense que estavam na confusão também foram abordados pelos agentes Futebol com Milton Neves oferecimento SOS peças Arsenal Car Arsenal Car tudo para o seu carro bem mais perto de você hotel terras altas lazer diversão e gastronomia pertinho de você Iveco seu Iveco é mais negócio ofertas exclusivas para o seu negócio continuar crescendo e se crede conheça a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil se crede gente que coopera cresce não temos hoje Milton Neves mas temos futebol porque Messi mamma mia levou pela oitava vez a bola de ouro da revista francesa France Football e no mesmo evento o brasileiro Vinícius Júnior conquistou um prêmio importante o prêmio Sócrates que reconhece as ações dos jogadores fora de campo conta pra gente Aline Fanelli Lionel Messi conquista a bola de ouro da France Football pela oitava vez a premiação levou em conta a temporada de 2022 2023 quando ele atuou pelo Paris Saint-Germain e foi campeão do mundo com a Argentina Erling Haaland do Manchester City ficou em segundo e Kylian Mbappé do Paris Saint-Germain terminou em terceiro único brasileiro no top 10 Vinícius Júnior ficou na sexta colocação duas posições acima de 2022 à frente de Julian Alvarez Ocimen Bernardo Silva e Modric que fecham o top 10 Vinícius Júnior aliás levou o prêmio Sócrates que valoriza jogadores que se preocupam com causas importantes da sociedade ele venceu o troféu pelas ações solidárias que realiza no Instituto Vinícius Júnior em São Gonçalo no Rio de Janeiro no feminino a jogadora do Barcelona Naitana Bonmati campeã do mundo com a Espanha foi eleita a melhor com 56 gols Haaland foi o goleador da temporada Dibu Martínez eleito o melhor goleiro com o brasileiro Ederson em segundo e Jude Bellingham levou o troféu de melhor atleta sub-21 alguém aí fazer a defesa do Haaland não não como assim a defesa do Haaland ele levou fez uma temporada melhor Messi só levou uma copa né mas mas vem cá a copa ainda foi levada em conta né ah foi então não tem como ganhou a copa ser a melhor do mundo fim de papo especialmente para um cara que jogou muito bem a final que fez gol o Carnaval foi eleito o melhor do mundo em 2006 quando a Itália foi campeã do mundo então cara se 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 Carnaval pode ser o melhor do mundo tudo é permitido agora que modelito do Vinícius né a Sheila estava reparando e aí Sheila nota pro look eu acho de gosto duvidoso acho mas metade da audiência vai falar suas roupas também são de gosto duvidoso então nem eu quem sou eu mas mas aí o lance é o seguinte em festas desse tipo gente não é pra ir normalzinho também não com a roupa do trabalho entendeu com a roupa de ficar em casa não nessas festas mas ele já foi com um terno com um blazer de veludo azul roxo roxo né coisa de jovem acho que ele cansou né oitava bola de ouro vai gente não qualquer coisa posso ir de havaianas não né se bolinha ele estava ali pra baixo é bom não sei o modelito pode ser duvidoso mas tem uma coisa que não há dúvida de que custou muitos dígitos ah sim a menor dúvida né muitos zeros à direita pra quem não está acompanhando na nossa live ou não viu ontem é um veludo vermelho né é um blazer de veludo vermelho aí por baixo ele está com a camisa preta com a gravatinha borboleta preta dá a impressão que ele vai fazer um show de mágica dá mesmo né tá pronto pra isso né o que é aquilo embaixo ah não já é o prêmio tá ele está com a gravatinha e esse blazer de veludo vermelho esse negócio aí que não está combinando isso é um prêmio Sócrates ou você está feliz de me ver qual que é essa lateral do blazer como é que se chama essa lateral aqui da gola que segue a gola não sei é né chama relógio da rádio tá bom é isso parabéns ao Vini Júnior Stephanie Tozer da Climatempo já está com a gente todo mundo falando é lapela lapela é lapela lapela não é porque lapela é a parte de cima então aí alguém escreveu palela balela balela tá bom balela é como chama oi Stephanie conta tudo pra gente como é que fica a gente vai falar sexta-feira que dia terça hoje é terça estou muito animada achando que hoje é sexta essa terça-feira a noite foi abafada né Stephanie estava muito quente de madrugada gente e aí agora cedo pistas um pouco molhadas porque choveu em algumas regiões garoa em outras hoje esquenta o sol aparece conta tudo bom dia bom dia Sheila bom dia pra Carla pro Megali pra todos ainda esquenta sim a gente já teve uma madrugada com temperatura bem alta aqui na cidade de São Paulo por volta de 3, 4 horas da manhã tínhamos termômetros marcando 24 graus e aí a gente teve uma instabilidade que se formou durante a madrugada comecinho de manhã justamente por essa alta temperatura esse calor e porque tinha circulação de ventos favorecendo um pouquinho de umidade só que foi uma garoa bem isolada por pontos aqui da região metropolitana não durou muito agora a gente segue com o céu até um pouquinho mais encoberto o sol está tentando aparecer então a tendência é que até o final da manhã a gente consiga ver esse sol aparecendo mas ainda com toda essa variação de nebulosidade mesmo assim como a gente segue com o vento de norte que é um vento quente do interior aqui do país a nossa temperatura pode chegar a 30 graus e aí seguimos com essa tensão para a elevação de temperatura e para a frente fria que segue se afastando para a tarde de hoje a gente ainda tem indicativo para alguns temporais bem localizados é uma chuva que para a região metropolitana e interior pode vir acompanhada por raios e por aqueles ventos moderados para o interior aqui do estado de São Paulo a gente tem até uma instabilidade um pouquinho mais persistente para cidades que fazem divisa com o Mato Grosso do Sul então o Presidente Prudente começou o dia com chuva ainda tem uma instabilidade por lá e a tendência é que fique chovendo e parando ainda ao longo dessa terça mas com temperatura que pode bater 34 graus então de forma geral é uma terça abafada mas com essa atmosfera ainda bem estável amanhã a gente tem uma diminuição nesse calorão todo então até mesmo a nossa madrugada de quarta já vai ser com temperatura bem mais amena só 17 graus e a nossa máxima para amanhã não vai passar dos 23 porque a frente fria vai passar vai trazer esse ar frio mas aí na quinta de feriado já muda tudo de novo a gente vai ter um feriado ainda com condição de garoa nas primeiras horas do dia mas com tempo mais abafado e aí a nossa máxima já sobe para 26 tem ouvinte perguntando aqui em Umbatuba nem precisa de previsão vai chover não? vai chover vai ficar nubladinho mas tem sol pelo menos para o fim de semana prolongado tem mais sol tá bom quem foi que perguntou aqui acho que eu perdi a mensagem a gente responde mais aqui dos pedidos dos nossos ouvintes já já no Bandirinho São Paulo e não passou despercebido que a Stephanie está de abóbora no Halloween você veio tal qual olha você aqui igual igual fala tchau para ela Sheila quem é quem? beijo Stephanie a gente volta a falar às 10 para as 10 da manhã tchau tchau seu caminho tem informação do eu falei fala tchau para ela por causa do horário tá gente o pessoal na redação estava ali surtando libera a Stephanie porque ela tem que entrar em outro lugar não falou desse jeito porque a senhora é bem assim mesmo uma censora né foi indelicada no mínimo Haddad eu diria seca não não brinca com isso né com essas coisas seca dire é isso é mas ontem então que fique a crítica aqui o Haddad foi bem deselegante quando ele disse a uma repórter ali querida vai fazer seu trabalho foi uma frase bem feia ficaria bonita na boca do Bolsonaro no cercadinho queridinha vai querida vai fazer seu trabalho né então assim não vale né ficar xingando o cara pela má educação xingando com toda razão e de repente no primeiro momento difícil liberar o bolsonarinho que existe dentro de nós aí não ministro de nós de nós de nós nós como seres humanos eu entendi tô brincando ô Robson Ramos bom dia pra você Robson ih já vai falar de ocorrência hein bom dia Carla amigato pra você pro ouvinte da Band News FM pra Sheila pro Megari também na manhã desta terça-feira destaque inicial aqui pra avenida doutor Ricardo Jaffé onde um veículo se incendiou no caminho pro Ipiranga bem baixo da estação Santos Imigrantes do metrô que fica por aqui ele ocupa a faixa da direita ainda tem os veículos da CT por ali o fogo já foi controlado o carro já tá todo apagadinho por ali mas tem trânsito lento por aproximação porque ocupa essa faixa da direita quem vai no sentido da imigrante vai bem a excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido pra você sua trajetória merece essa experiência BTG Pactual dê um BTG na sua vida a Gerdau chega ao grande prêmio de São Paulo levando um aço infinitamente reciclável e de baixa pegada de carbono em parceria inédita com a etapa brasileira da principal categoria do automobilismo mundial a Gerdau maior empresa brasileira produtora de aço une tecnologia e sustentabilidade colocando o Brasil na front position Gerdau o aço oficial do grande prêmio São Paulo 2023 é água é PIX é PIX é Sabesp é segunda via agilidade e comunicação a Sabesp tá na palma da mão agora você pode pagar suas contas de água via PIX para serviços na palma da mão acesse agenciavirtual ponto Sabesp ponto com ponto BR ou nos chame pelo WhatsApp onze três três oito 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 mil é água é Clique é PIX é Sabesp Sabesp Governo do Estado de São Paulo São Paulo são todos Lucas Belotti aqui no nosso estúdio para trazer informação das investigações sobre o furto daquelas armas do exército né Lucas bom dia é isso Carla 4 seguem desaparecidas bom dia para você para os nossos ouvintes e aí diante disso o exército e a Polícia Militar de São Paulo realizando agora uma operação conjunta em Guarulhos na Grande São Paulo exatamente para procurar esses últimos quatro armamentos que seguem na mão dos criminosos a Polícia do Exército e a Polícia Militar então em residências suspeitas de estarem armazenando essas armas ponto 50 armas pesadíssimas com capacidade para derrubar inclusive helicópteros e aeronaves esses imóveis suspeitos nas investigações são ali da região de Guarulhos por isso essa operação conjunta acontecendo agora 17 já foram recuperadas também em operações algumas lá no Rio de Janeiro e outras aqui pela Polícia de São Paulo enquanto isso Comando Militar do Sudeste segue investigando esses militares que são suspeitos de participar desse crime eles podem responder por furto peculato receptação extravio nesse caso do sumiço do armamento 19 seguem presos administrativamente no arsenal de guerra em Barueri na Grande São Paulo também a gente segue acompanhando portanto as novidades a serem observadas diante dessa operação conjunta e claro torcendo para que essas últimas quatro metralhadoras sejam recuperadas pelas forças de segurança Obrigada Lucas Deixa eu agradecer a todo mundo que está mandando mensagem nessa manhã de terça-feira 31 de outubro dia das bruxas tem gente Sheila que falou nossa Sheila e a Carla nem pegaram congestionamento hoje foram de vassoura foram com suas vassouras desculpa não resistir sim caçava e você sacudiu a varinha né essa eu roubei do Megalho o Megalho fez essa ontem da varinha vai mostrar a varinha a varinha que não faz mágica não faz não mas aí será a fama é outra esse caldeirão é um caldeirão de emoções essa rádio e aí uma outra pessoa o Jota César que imagino que seja Júlio César estava falando da coisa do mau humor da patada do Fernando Haddad ele falou e eu já imaginando aquele diabinho que cochicha na orelha da pessoa com aquela voz aguda vai fala para ela fazer o trabalho dela fala fala sabe aquele diabinho que fica soprando coisa errada para fazer é isso aí Júlio César hoje é o dia de liberar essas feras pelo jeito 31 de outubro dia das bruxas posso mandar um beijo rapidinho dá tempo o Valdeci o Valdeci não o Valdeci não mais um beijo para você Valdeci eu perdi a mensagem mais um beijo para ele também Valdeci era para Sabrina que mandou a foto da filha dela que acho que é a filha dela está de vandinha está vestida de vandinha e cara as crianças que colocam fantasia da vandinha elas interpretam elas ficam seríssimas super sérias não é diferente agora com a Mariana um beijo para vocês Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italac Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italac Lá em casa tem sabor Italac A marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italac 8 horas Das gigantes globais de tecnologia quase todas nasceram em uma garagem e apenas uma numa sala de aula a Positivo Tecnologia quase toda empresa que nasce na garagem fala inglês a gente também mas prefere o português Temos orgulho de ser uma empresa de tecnologia que nasceu numa sala de aula para mudar mundos milhões deles Positivo Tecnologia Inovação que você vive O sucesso do seu evento começa pela escolha do lugar certo O Terras Altas Resort é o lugar perfeito para encantar os seus convidados Imagine realizar o seu evento ou reunião em um ambiente rodeado pela natureza em salas equipadas com tecnologia de ponta para atender as suas necessidades E o melhor a poucos minutos de São Paulo Faça hoje mesmo a sua reserva pelo 11-98-786-0302 Terras Altas Resort o seu ponto de conexão com a natureza Empresário Quer uma instituição financeira que proporcione mais liberdade segurança e rapidez? Abra sua conta empresarial no Sicred Aqui você tem Pix, PF, PJ grátis e sem limite de transações Cartão de crédito com cashback Antecipação de recebíveis da maquininha e linhas de crédito com taxas justas Canais digitais para resolver tudo na hora e participação nos resultados Pensando em conta empresarial? Conte com o Sicred Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento Bradesco Empréstimo pelo app em 3 cliques é fácil Mônica Bergamo Na Band News FM Oferecimento Grupo Souza Lima Eficiência em segurança e serviços Hora de conversar com Mônica Bergamo O TSE retoma hoje o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro sobre o 7 de setembro mas não é só ele que está na Berlinda Mônica Conta pra gente Bom dia Oi querido Tudo bem? Jó e você? Você estava falando na verdade desculpa um caco aqui mas eu estava lembrando uma vez que entrevistei a Dilma Rousseff em 2013 e ela estava bem nervosa era uma exclusiva e tal e ela tudo que ela falava falava querida querida só que ela não falava querida ela olhava e falava querido querido a Dilma tinha umas engraçadas no dia que ela foi iniciar uma entrevista com blogueiros lá no palácio e tal aí ela ela olha pra câmera antes de mais nada que era uma entrevista transmitida online antes de mais nada eu gostaria de dar um oi para os internautas Oi internautas Alô minha filha Alô Alô Diga lá Mônica aí esse julgamento Então querida me chama de querida não mas é o seguinte agora retomando aqui o nosso assunto o Tribunal Superior Eleitoral pode pode finalmente punir um militar de alta patente por crimes eleitorais porque a Corte vai retomar hoje o julgamento da chapa do Jair Bolsonaro e do General Braga Neto que foi o vice dele por causa do uso do 7 de setembro como palanque eleitoral em 2022 com recursos do governo ainda por cima a condenação do Bolsonaro mais uma condenação já é tida como favas contadas quer dizer vai ser a segunda condenação dele o que não muda muito a situação dele porque o prazo de oito anos por exemplo que o Bolsonaro vai ficar inelegível vai ficar fora das urnas não vai ser duplicado se ele for condenado de novo a inelegibilidade não vai virar 16 anos não vai cada condenação somar mais oito anos para ele eternamente não poder mais ser candidato vão ser oito anos é tipo pera máxima então ele pode ter dez condenações que ele vai ficar oito anos inelegível já o general Braga Neto pela primeira vez pode ser punido porque até agora ele escapou mas pode ser e já está se desenhando que pode ser uma punição menor há uma dúvida a gente conversando em Brasília quer dizer se a justiça entraria nesse confronto mais direto com os militares com a caserna punindo o militar de forma mais rigorosa com a inelegibilidade e logo o Braga Neto que é uma das principais lideranças da geração dele militares e ainda mais ele já tendo se declarado candidato a prefeito do Rio de Janeiro já se movimenta para ser candidato a prefeito do Rio de Janeiro então seria uma pancada muito grande e a aposta é de que a pancada vai ser um pouquinho mais suave até agora o placar está dividido são sete ministros que votam três já votaram um votou pela absolvição pura e simples o outro pela aplicação de uma multa e um terceiro pela inelegibilidade então teria que ter mais três votos pela inelegibilidade para dar um quatro quatro a três e é considerado aí difícil quer dizer o mais provável seria considerado uma punição no meio do caminho uma punição com uma multa uma multa de 202 mil reais que não deixa de ser simbólica né Megali porque a discussão ali é assim será que o Braga Neto não tinha a menor ideia ele um militar ele acostumado com 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 o sete de setembro com a organização de sete de setembro ele não tinha a menor ideia de que de que ali estava tendo uso eleitoral da festa ou ele foi subir no palanque foi citado e não foi beneficiado então essa é a discussão que se trava hoje no tribunal superior eleitoral a condenação do Bolsonaro não seria nenhuma novidade mas a do Braga Neto sim Megali querido querida eu sou a querida você é o querido Mônica querido Mônica eu acho que a questão é essa né ele subiu no palanque ele estava lá ele fez discurso foi aclamado foi aplaudido teve o braço levantado aquilo obviamente era um evento de campanha houve o evento oficial do setembro e depois houve um evento claramente de campanha não há a menor dúvida agora vai ser engraçado né se a gente se nós virmos a primeira condenação de fato de um general de alta patente pelo que aconteceu nesses últimos quatro anos talvez pelo crime mais leve cometido por um general de alta patente ou de um general da reserva porque a gente viu aí tentativa de boicote a campanha de vacinação charlatanismo cumplicidade com movimentos golpistas e rapaz a lista é longa e aí uma condenação no TSE seria quase um enfim um carinho né enfim nada nada um troco ô Mônica ô Mônica foi de propósito que você colocou essa roupa chiquérrima mas quase igual da Vandinha foi querido cada dia mais querido foi de caso mais pensado foi de caso pensado foi foi agora você sabe que eu estava vendo a entrevista do Haddad e é curioso porque o Haddad realmente depois ele levantou e fora do microfone ele seguiu conversando com jornalistas então ele tem essa eu até brinco porque não tem uma vez que eu não telefone para ele que a gente não conversa que ele não fale mal da Folha de São Paulo onde eu trabalho ou não fale mal dos jornalistas e aí como que eu brinco com ele eu brinco com ele que eu falo o seguinte vamos falar então do Lula vamos falar mal do Lula porque daí você vai ter que ficar defendendo o Lula o tempo inteiro porque ele não pode falar mal do Lula ele pode até falar mal do Lula mas não para um jornalista então mas é uma coisa super comum para quem conversa com ele sabe das críticas dele à imprensa mas ao mesmo tempo ele não corta a relação com a imprensa ele fica ali chateado ele se contrapõe e tudo mas ele segue falando e conversando mas é a dinâmica de cada autoridade nas relações que tem mas teve um momento chato ontem porque a gente está brincando aqui de querido e querida mas ele de fato falou para uma jornalista querida vai fazer seu trabalho é uma frase que se sai da boca de um Paulo Guedes a gente estaria falando aqui de misoginia que o que vale para Paulo tem que valer para Fernando acho que está sendo falado está sendo criticado mas eu só estou assim que a gente vai vendo a dinâmica das relações das autoridades com a imprensa sempre é curioso como o Caval uma delas reage mas ela também usa querido se não me engano meu querido tchau querida tchau querida mas a da Dilma é a melhor de todas ela se superou porque ela era querido né querido Mônica beijo para você até amanhã beijo tchau querida tchau tchau para você que é fã de velocidade e não quer perder nenhum detalhe a nova Smart TV Philco chegou com a qualidade que você tanto quer na sua sala com borda infinita intensidade de som imagem como a de cinema tecnologia quantum led inteligência artificial ultra fina e com o melhor do streaming e ainda com uma velocidade de navegação 50% mais rápida é a tecnologia que pode estar na sua sala tem coisas que só a Philco faz para você sua empresa gasta mais de 10 mil reais por mês na conta de luz com a Esfera Energia você migra para o mercado livre de energia e economiza até 35% todos os meses simples assim a Esfera é referência no setor elétrico e oferece energia 100% limpa renovável e sem burocracia simples assim simplifique os gastos da sua empresa Esfera escolha a sua melhor energia Mundo afora direto de Londres Felipe Killing Mundo afora Hora de conversar com o Felipe Killing confronto na faixa de Gaza se torna cada vez mais intenso na fase terrestre com os tanques de Israel agora atuando no território né Killing bom dia pra você Bom dia Megali Sheila Carly a todos que nos acompanham 5 dias já dessa incursão terrestre 5 dias ininterruptos e de fato Israel tem aumentado aí essa ofensiva que acontece por terra mar e ar só que Israel não divulga tantas informações assim até parte da estratégia não mostrar exatamente onde estão as tropas mas a gente consegue perceber que elas estão em áreas mais rurais e qual que é a estratégia de Israel é entrar pelo norte ir avançando mas não ir ainda numa zona urbana como a cidade de Gaza que é muito complexa cerca de 600 mil pessoas moram lá claro que algumas pessoas foram até o sul e é lá que seria o coração do Hamas com túneis subterrâneos em vielas então essa fase de uma guerra mais urbana face a face não chegou ainda a gente consegue perceber que Israel está meio que fazendo um cerco por volta tem também feito uma entrada pela lateral ali pra fazer esse cerco do norte de Gaza e ali onde há um rio chamado Wadi e é claro que todas essas tropas são apoiadas por drones helicópteros aviões navios que estão no Mediterrâneo e o exército de Israel tem muita capacidade pra liquidar o Hamas o problema são os efeitos colaterais o Hamas tem cerca de 40 mil soldados se o Benjamin Netanyahu o premier de Israel conseguir cumprir o que ele prometeu de matar os soldados do Hamas um por um os efeitos colaterais serão enormes ontem inclusive ele deu uma coletiva de imprensa e aí ele foi perguntado sobre um cessar fogo ele disse agora não é momento de paz é momento de guerra e isso claro eleva a tensão porque hoje a gente já está em 25 dias desse conflito e tudo o que acontece na faixa de Gaza tem repercussão no mundo e consequências também aumento do antissemitismo aumento da islamofobia aumento de ataques terroristas muitos países aqui do ocidente revendo protocolos de segurança muitas manifestações acontecendo gente mais uma vez inclusive na França pintando casas e comércios de judeus com a estrela de Davi crime de islamofobia então claro que Israel sabe dessas consequências mas o objetivo segundo o governo é um só teve uma notícia boa que uma refém conseguiu ser resgatada ontem numa operação terrestre uma militar e segundo o comunicado ela está bem de saúde e de volta com a família só que é o seguinte ela foi encontrada sozinha o que mostra que o Hamas espalhou os reféns então vai ser difícil você fazer esse resgate para resgatar os 239 segundo o exército de Israel mas essa é a missão acabar com o Hamas e resgatar os reféns e é claro que é sempre muito triste a gente acompanhar a tragédia humanitária as pessoas saindo saques em armazéns da ONU segundo a Cruz Vermelha uma criança tem morrido a cada 10 minutos na faixa de Gaza é um número muito, muito triste mas Israel está seguindo com essa missão de acabar com o Hamas o que ele rapidinho você falou sobre essa refém que foi solta ontem pelo menos essa informação de Israel e você falou ela foi solta e estava sozinha eu ontem estava me perguntando qual seria a circunstância em que isso aconteceu ela estava sozinha e foi recolhida pelo exército de Israel exato Israel não está divulgando muitas informações dessa operação terrestre para não fornecer ao inimigo mas o que se sabe é que numa operação terrestre conseguiram fazer esse resgate e aparentemente ela estava sozinha teve um combate junto com outros combatentes do Hamas e aí ela conseguiu ser resgatada nessa operação terrestre eles também acabaram encontrando partes do corpo daquela DJ israelense numa imagem que acabou sendo muito divulgada no dia 7 de outubro ela foi vista numa caçamba de uma caminhonete conseguiram encontrar partes do corpo dela então eles estão conseguindo fazer alguns avanços mas em relação a essa militar aparentemente ela estava sozinha com um grupo de soldados do Hamas e aí ela conseguiu ser resgatada Ok, vamos mudar completamente de assunto aqui falar das repercussões da oitava bola de ouro da revista France Football entregue ao argentino Lionel Messi dificilmente alguém vai bater essa marca aquela corrida que ele tinha com o Cristiano Ronaldo o Messi venceu essa aí não tem mais jeito não agora ele deu pouquíssima moral ao seu ex-clube o PSG falou muito de seleção argentina muito de Barcelona e muito pouco do clube da casa né é verdade é que ano de Copa do Mundo o que você faz no Mundial acaba sendo determinante a gente viu por exemplo o Modric ser eleito o melhor do mundo em 2018 o Cannavarro italiano também então quando você tem Copa do Mundo você precisa de sete jogos para ser eleito o melhor do mundo eu acho que isso acaba pesando muito é claro que o Messi fez uma temporada pelo Paris Saint-Germain ganhou dois títulos foi uma temporada em que ele deu 25 assistências em 54 partidas fez 38 gols mas pesou muito ele ter carregado a Argentina na vitória na Copa do Mundo muita gente falava poxa o Haaland fez muitos gols uma temporada fantástica com o Manchester City ganhou todos os títulos que disputou ou até mesmo o Mbappé que fez uma boa Copa com a França jogou muito afinal só que conta o título da Copa do Mundo então ano de Mundial é muito provável que um jogador de destaque quase sempre o jogador que vence a Copa do Mundo leva com o Modric não foi assim mas começa e não tinha como ser ele tem oito bolas de ouro Cristiano Ronaldo tem cinco primeira vez que um jogador que não atua na Europa vence a bola de ouro ele está nos Estados Unidos mas contou claro parte da temporada que ele teve no Paris Saint-Germain vale destacar que o Vinícius Júnior ficou em sexto lugar ele também ganhou o prêmio Sócrates por conta de um trabalho social que ele faz em favelas no Rio de Janeiro também em Minas Gerais e no sul do país com crianças carentes o combate ao racismo então foi uma bola de ouro merecida ao Messi que tem 35 anos e também um prêmio muito significativo para o Vinícius Júnior que tem feito um trabalho muito bom ficou em sexto como jogador ganhou esse prêmio do Sócrates mas tem muita bola aí para quem sabe trazer mais uma vez esse troféu para o Brasil no futuro agora é engraçado o Haaland poderia ter ganhado pelo conjunto da obra no ano o Mbappé poderia muito bem ter ganhado pela Copa do Mundo também porque bastaria um lance em que ele não teve participação em que o goleiro da Argentina o Emiliano Martínez simplesmente fez um milagre no último lance da partida pronto ali era 3x2 para 3x2 nada 4x3 né para a França e fim de papo França campeã do mundo Mbappé coberto de glórias Mbappé estaria olha que coisa louca o que definiu o futuro de quem seria o melhor do mundo foi um lance no qual nenhum dos dois tiveram participação que final foi aquela nossa senhora tu tava lá né eu tava cara eu tava eu ficava escrevendo pra minha mulher não acredito que eu tô aqui é o dia mais feliz da minha vida e aí eu ficava imaginando ela pô dia mais feliz da tua vida e o casamento e o nascimento de seus dois filhos mas só essas coisas que a gente fala no calor da emoção foi demais Killing um beijo pra você até amanhã voltou do catar e dormiu no sofá valeu Olá ouvinte eu sou o Sérgio Aib e estou na companhia da CEO da DemiCom Tatiana Chukoski a DemiCom que é sinônimo de categoria impossível pensar em consórcio e não pensar a DemiCom Tatiana vamos dar legitimidade pra esse meu texto vamos falar de propósito vamos aqui esquecer o texto vamos esquecer e vamos transcender pros ouvintes que estão nos acompanhando por que as pessoas devem acreditar no consórcio porque elas devem aderir ao consórcio e assim conseguir planejar a sua vida planejar os seus objetivos planejar os seus propósitos o consórcio é para quem quer mais da vida querer mais da vida de forma tranquila que você possa dormir todas as suas noites tranquilo com o que cabe no seu orçamento o consórcio ele é bonito por si só ele faz com que as pessoas planejem para realizar o que tanto sonham o que tanto querem pode ser imóveis pode ser serviços pode ser veículos não importa o bem o que importa é ter tranquilidade em planejar sem juros sem sustos sem surpresas a única surpresa é a contemplação uma maravilhosa surpresa para você que nunca experimentou que nunca teve um consórcio nunca contratou um consórcio entre agora no site ademicon.com.br e conheça mais entenda mais do que a Tatiana está te contando nos contando nos ensinando sobre o método de conseguir se planejar e alcançar os seus objetivos pensou o consórcio pensou o Ademicon narrar um jogo pelo rádio isso é difícil agora fazer empréstimo em três cliques pelo app Bradesco isso é fácil com o app Bradesco você simula e faz um empréstimo em três cliques escolhe a melhor opção de crédito a data para pagar e pronto o dinheiro cai na hora na sua conta facilita com Bradesco entre nós você vem primeiro crédito sujeito a aprovação aproveite o esquenta Blue Week embarque no Costa de Adema o navio mais divertido da temporada com até 50% de desconto na tarifa marítima em até 12 vezes consulte condições fale com seu agente de viagem ou acesse costacruzeiros.com a energia da Equinor está em linha com a mudança estamos sempre em busca de transformar recursos naturais em energia uma energia mais limpa para todos alinhando eficiência e fontes renováveis em sintonia com a inovação e com a diversidade isso é evoluir com excelência para produzir energia para um futuro melhor saiba mais em Equinor.com Equinor Central de Ouvintes Band News FM Ontem o Megali estava dizendo aqui que hoje nós teríamos Elaine Freires na pista na estrada a Elaine embarcou no transporte público para saber como é que está a condição de quem utiliza o transporte público para se deslocar pela cidade de São Paulo para quem trabalha no transporte público motoristas e cobradores também e tem que enfrentar todos os dias a Avenida Santo Amaro que está passando por obras Elaine onde é que você está neste exato momento o que é que você conta para a gente nesta manhã bom dia bom dia Carla direto aqui da Avenida Santo Amaro acompanhando a situação quem sai da região central a zona sur da cidade de São Paulo a gente observa um funcionamento já muito ruim a gente acompanha a obra desde setembro a interdição principal a dobra já dura mais de um ano mas a interdição de dois quilômetros é Elaine está ruim a conexão a gente não está conseguindo ouvir direito o que diz a Elaine Freires ela está no canteiro de obras ela não está dentro do busão mas deu para perceber que ela desceu está ali no caminho está do lado como disse o Miguel ela está no canteiro de obras ali ao lado da avenida tem bastante terra tem pessoas trabalhando tem tapume já já a gente restabelece contato com a Elaine agora vamos então chamar o Robson Ramos um pouquinho para trazer informação do trânsito Robson vai falar de onde agora Oi Carla vou falar agora aqui da Regis Bittencura chegando a São Paulo com trânsito lento no trecho de sempre do quilômetro 271 até o 269 que é a passagem total aqui pelo Largo do Taboão a sequência de semáforos que segura todo mundo e por causa disso tem muita lentidão aqui até começar efetivamente o corredor da Francisco Morato saída para Curitiba agora tem trânsito bom vai viajar ao exterior baixe o app da Western Union para carregar aquela sua conta global em dólares aproveite nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro para contas nos Estados Unidos agora você pode pagar suas contas de água via Pix para serviços na palma da mão acesse agenciavirtual.sabesp.com.br ou nos chame pelo WhatsApp 11-3388-8000 é água é eclipse é é pix é é Sabesp Sabesp Governo do Estado de São Paulo São Paulo são todos Muita gente está se perguntando o que aconteceu com a estrutura do pavilhão do Anhembi na zona norte de São Paulo que está totalmente destelhado teve gente que imaginou que fosse consequência do vento que de repente o teto teria desabado mas não o que está acontecendo é a desmontagem que faz parte mesmo da remodelação e expansão do complexo uma obra bastante controversa porque atinge uma construção muito simbólica muito pioneira foi muito importante quantas bienais do livro quantas feiras do carro já aconteceram no pavilhão do pavilhão do Anhembi e aí eu estou vendo aqui no Estadão reportagem da Priscila Meng que a desmontagem vai avançar está continuando a maioria dos restos do pavilhão já virou sucata as estruturas são compactadas ali mesmo no local e destinadas a uma siderúrgica e a desmontagem vai se estender até o fim do mês que vem até o fim de novembro só uma parte que foi mantida que vai funcionar como marquise de entrada no novo espaço de exposições a inauguração do novo Anhembi está marcada para acontecer no primeiro semestre de 2024 aproveite a oportunidade e saia de Land Rover novo da McLart Maia venha conhecer o Discovery Sport o SUV com o verdadeiro DNA de aventura agora com taxa zero e saldo em 24 vezes faça um test drive na McLart Maia de Pinheiros ou Pacaembu consulte condições em McLart Maia ponto com ponto BR no trânsito escolha a vida Seu Caminho Diga aí Robson Ramos trânsito congestionado aqui pela Marginal do Pinheiros agora para quem vai no sentido da rodovia Castelo Branco lentidão começando aqui na altura da passagem pela ponte Transamérica se estendendo direto até a passagem pela ponte Laguna depois melhora aí tem um outro blocão que vai da ponte Morumbi até a passagem ali pela ponte de Torres e depois dali até a chegada ao Cebolão caminho bom para Interlagos tem lentidão do Cebolão até a ponte do Jaguaré e tem lentidão da Raio Olímpica da USP até o Jockey Club e depois melhora bem novo Kia Niro Híbrido 2024 agora com 14 mil reais de bônus acesse kia.com.br barra Niro e saiba mais só antes de entregar aqui o noticiário local eu queria dar os parabéns ao Ivan Brandão que chapéu elegante que ele está usando gente olha que coisa linda uma tiara com chapéuzinho de bruxa pequenininho fica parecido fofo achei fofo e você ficou duplamente lindo Ivan parabéns viu bela escolha 8h28 em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento oferecimento Bradesco empréstimo pelo app em 3 cliques é fácil A rede da TIM já venceu muitos testes mas agora a melhor qualidade na maior rede móvel do Brasil vai passar pelo desafio mais extremo de todos o seu teste chegou o teste drive TIM se você não é TIM pode experimentar de graça a líder no 5G exige o máximo das postagens coloque suas lives à prova e se surpreenda com uma performance incrível são 30 giga por até 30 dias grátis teste drive TIM é rápido fácil e nem precisa fazer portabilidade acesse TIM.com.br e saiba como A corrida dos negócios não é só sobre quem chega primeiro é também sobre quem vai mais longe e pra isso você precisa de uma equipe campeã a Stony é a número 1 em atendimento tem tudo que o seu negócio precisa pra vender gerir girar e acelerar e a regra é simples quanto mais você vende menos você paga vem pra Stony porque nos negócios não basta ser o melhor piloto tem que ter a melhor equipe vamos botar pra girar agende uma visita lá em casa tem sabor lá em casa tem Italac lá em casa tem amor no Brasil inteiro tem Italac lá em casa tem sabor Italac a marca de lácteos mais comprada do Brasil lá em casa tem Italac nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora oferecimento Italac lá em casa tem Vamos falar de Copa do Mundo? Vamos falar de Copa do Mundo? Rapidamente é notícia quentinha tá gente a FIFA vai conseguir enfiar a goela abaixo nossa goela no caso a Arábia Saudita como sede da Copa de 2034 vocês não tenham dúvida disso 2026 já é México, Canadá e Estados Unidos 2030 é aquela Copa Maluca lá que acontece no Marrocos Espanha e Portugal mas com três jogos na abertura em Paraguai Uruguai e Argentina né ou seja a a FIFA foi lá e conseguiu em duas Copas do Mundo não agradar mas contemplar América do Norte América do Sul África e Europa vocês perceberam? pra quê? pra que o caminho ficasse livre pra Arábia Saudita havia duas seleções que apresentariam hoje hoje é o último dia tá candidatura pra 2034 ou melhor dois países a Arábia Saudita e a Austrália a Austrália acaba de retirar a sua candidatura quer dizer que? quer dizer que só temos uma temos igual a não ser que apareça e a Austrália tá com a infraestrutura prontinha né porque acabou de sediar a Copa do Mundo Feminina por isso era uma candidata natural mas não retirou a sua candidatura achou melhor não a gente não sabe como foram as negociações dos bastidores tem até o fim do dia de hoje no horário europeu mas é improvável que apareça um novo candidato então pobre FIFA ficará sem alternativa que não seja optar pelos bilhões de dólares a serem investidos pela Arábia Saudita na Copa do Mundo de 2034 a FIFA continua na sua campanha até aqui muito bem sucedida pra acabar com a coisa mais legal que existe no planeta que é a Copa do Mundo chegou o novo Renault Megane E-Tec 100% elétrico o carro da nova era da Renault no Brasil e que vai reinventar tudo o que você sabe sobre tecnologia inovação e sofisticação na sua experiência de dirigir de cavalos de potência para potência elétrica são 220 cavalos autonomia de 337 km e recarregamento rápido de até 80% em apenas 30 minutos é 100% inovação high-tech conheça um novo Renault Megane E-Tec 100% elétrico no trânsito escolha a vida Política com Rodrigo Orengo Hora de conversar com o Rodrigo Orengo depois da repercussão negativa no Congresso das últimas falas do presidente Lula reuniu a base parlamentar para discutir relação e principalmente o déficit E aí Orengo quais são as últimas? Bom dia Muito bom dia Megale Chila Carla Bom dia a todos Logo mais Megale logo mais o presidente está reunindo líderes partidários líderes da base do governo para uma reorientação questão seguinte Megale os parlamentares que estavam lá discursando defendendo o déficit zero inclusive medidas que são impopulares de aumento de arrecadação para alcançar o déficit zero agora também tem que recalcular o discurso se o presidente não está prometendo mais o déficit zero se dificilmente vai alcançar os parlamentares agora precisam conversar com o presidente ter uma reorientação até para os debates para os embates lá do plenário da Câmara e do Senado e é claro que o presidente vai cobrar a aprovação de medidas que aumentem a arrecadação quais são elas Megale as principais taxação de fundos exclusivos taxação de offshores já passou pela Câmara falta ainda votação no Senado tem outras matérias importantes também jogos esportivos uma matéria que tem lá uma grande expectativa de que aumente a arrecadação o recurso que hoje não entra no cofre do governo e com a aprovação e nesse é que sim que aumente lá a arrecadação apesar de não ter lá como um foco mais justamente o déficit zero o governo vai manter o discurso de redução desse déficit ontem mesmo o ministro da Fazenda Fernando Haddad falou em antecipar medidas que aumentem a arrecadação e tem diversas hoje no Congresso Nacional e é uma prioridade do governo e é importante essa reunião até para que o alinhamento continue o mesmo que o novo discurso do presidente não mexa lá muito com as prioridades do Congresso Nacional porque a gente tem aí praticamente dois meses se a gente colocar na balança Megali tem aí no máximo no máximo oito semanas de votação então tem que definir as prioridades tem reforma tributária as taxações de offshores e fundos exclusivos então tem pouco tempo para muita prioridade e é nesse encontro logo mais às dez da manhã que o presidente vai definir com os líderes partidários como é que vai ser a cara do governo nessas próximas semanas de votação no Congresso O negocio deve ter acompanhado ainda que a distância e o PSDB sendo despejado da sala da liderança no Senado Nacional a sala que ocupava havia mais de 20 anos porque o partido não cumpre mais as condições para usufruir da estrutura no Congresso Nacional é um espaço de prestígio a sala que o PSDB perdeu para ocupar aquela sala é necessário ter pelo menos três senadores mas atualmente os tucanos só tem dois portanto babau daquele espaço que ocupou durante mais de duas décadas o PSDB que já foi protagonista da política no Brasil cada vez mais se desmilinguindo que coisa é um símbolo é um símbolo realmente mostra uma queda significativa do PSDB em detrimento de outros partidos em relação com os partidos que surgiram pega o PSDB por exemplo é uma grande bancada hoje no parlamento o PSDB já presidiu o senado com maiores bancadas é interessante tocar nesse ponto porque isso é muito valorizado aqui pelos parlamentares eles brigam a tapa aqui por salas repartições ambientes aqui porque isso representa poder dentro do Congresso Nacional então quando se ocupa aquele espaço simbolicamente isso representa muito poder interno no parlamento e as regras são essas se não cumpre ali uma cota mínima se perde espaço porque tem outro partido que vai reivindicar e tem muita disputa por espaço aqui no Congresso Nacional dos grandes fundadores do PSDB restam dois me corrija se eu estiver esquecendo alguém estou falando dos maiores nomes aqueles que ocuparam governos estaduais não são mais de dois tem o Tasso Gereissat o Zé Serra tem o Fernando Henrique Cardoso mas enfim já foram embora Montoro Mário Covas muita gente boa que estaria muito desgostosa de ver a situação hoje do partido da social democracia brasileira Orengo um ótimo terça-feira para você até amanhã valeu até amanhã chegou o festival de peças Iveco é a sua chance de adquirir peças de reposição Iveco com até 40% de desconto são mais de 160 itens com qualidade garantia e desempenho para manter o seu Iveco novinho novinho procure uma de nossas concessionárias Iveco em todo Brasil ou acesse Iveco .com.br no trânsito a vida vem primeiro Agatha Meirelles direto do Rio de Janeiro com a gente claro para falar da expectativa para a final da Libertadores e tem novidade né porque o vai-te cair no Eduardo Paes anunciou ontem uma novidade para os torcedores do Fluminense aqueles que não conseguirem um lugar no Maracanã que não estarão lá vai ter um telão instalado na Cinelândia para quem quiser acompanhar o jogo contra o Boca pode até ir ver o telão desde que fique ouvindo a Band News FM está tudo certo então é o vidinho ligado no rádio preparação para o Fluminense a chegada dos argentinos também ontem a gente já falava um pouco sobre isso com o Mário Dias Ferreira sobre essa avalanche de torcedores do Boca de argentinos chegando ao Rio conta tudo para a gente Agatha sobre esse clima na cidade e esse preparativo bom dia Oi Sheila bom dia para você para todo mundo a cidade já respira futebol não se fala em outra coisa desde a mesa do café da manhã no bar até a hora de jantar isso aí porque claro no sábado a gente tem esse super evento o prefeito Eduardo Paes fez esse anúncio depois de muito falarem não mas aí a gente vai assistir aonde quem não conseguiu o ingresso vai assistir aonde o jogo vai ter um telão super telão e aí todo mundo já sabe que a regra básica é essa radinho porque não vai dar para ouvir gente vai ter muita gente então aqui o seu radinho de pilha no individual sintonizado na Band News FM e olhando para ver cada lance e não perder o clima na cidade já está naquela rivalidade né Boca e Fluminense a gente sabe está todo mundo saindo com camisa de time está todo mundo já fazendo aquele esquenta tem por exemplo a fanzone ali em Copacabana que a galera já usa para chegar pertinho da Taça Libertadores que está por lá então Copacabana já está cheio a gente tem a expectativa de 100 a 150 mil torcedores do Boca para chegarem ao Rio de Janeiro 80% dos hotéis ali naquela região da Zona Sul estão ocupados então realmente o feriado aqui no Rio vai ser bem intenso tem uma coletiva rolando com o prefeito Eduardo Paes agora e ele está falando muito sobre o esquema de como vai ser onde os torcedores por exemplo do Boca vão poder assistir tem um esquema preparado já desses torcedores serem recebidos ali naquela região do Sambódromo e aí os torcedores do Fluminense assistirem na Cinelândia isso tudo para quem não conseguiu ingresso tem um esquema no entorno do Maracanã também o Maracanã deve receber quase 70 mil pessoas a gente para caramba visitando a cidade do Rio tenho certeza que vai dar tudo certo e aí fora do ar me perguntaram assim não mas o Fluminense joga hoje joga hoje contra o Bahia mas galera eles não estão preocupados com esse jogo o time vem misto vem uma garotada muito nova para jogar porque os outros jogadores estão claro concentrando para o grande jogo de sábado tenho até uma expectativa da imprensa conseguir acompanhar esse último treino na sexta-feira mas nada garantido porque eles querem fazer suspense no meio desse suspense os torcedores vão no chope gelado aproveitam uma praia caipirinha o que o Rio tem de bom para oferecer pessoal a gente fica impressionado quando ouve esse número de 100 a 150 mil argentinos no Rio é essa a previsão? isso é essa a previsão por isso que tem um esquema todo especial aí para que nada dê errado que todo o esquema de trânsito dê certo para que a cidade funcione não só para o jogo mas tem também show do Red Hot Chili Peppers tem Enem no domingo então tem todo um esquema preparado para esse final de semana ontem um ouvinte me escreveu falando que ele estava ali numa região próxima ao hotel não lembro exatamente qual ele falou aqui nos hotéis já chegaram uns 14 mil argentinos pelo que os hotéis informaram então é isso mesmo gente é muita gente é muita gente é gente suficiente para lotar só os argentinos o antigo Maracanã o antigo Maracanã tinha capacidade o que? de 85, 90 nos seus últimos dias já teve para 200 mas enfim os caras conseguiriam lotar o Maracanã só eles e aí eu fico perguntando esse telão na Cinelândia para tricolores é para argentinos ou é para todos Agatha porque talvez fosse uma boa ideia instalar uma outra estrutura para os hermanos são nossos convidados né Milton sem dúvida trazendo de dinheiro para o Rio de Janeiro merecem também então a expectativa é que esse telão da Cinelândia seja só para tricolores e um outro telão seja instalado no Sambódromo para esses torcedores do Boca é porque os dois juntos vai ter um para cada um para que cada um possa assistir e aí o Rafael nosso ouvinte está dizendo mas é ruim assistir com o rádio porque tem uma coisa da imagem é maravilhoso porque você grita gol antes no rádio você fica sabendo antes do que acontece a gente tem a gravação de quando Copacabana lá na festa de Copacabana a gente anunciou que o Brasil seria a sede da Olimpíada o Boechat gritou na frente vocês gritaram na frente eu estava aqui no estúdio o Boechat no nosso estúdio em Copacabana e Copacabana daquele jeito né será que a gente acha essa gravação não é fácil não deve achar e aí na hora que abriu o envelope eu percebi que eu estava um pouquinho adiantado em relação ao Boechat tem? tem ou não tem? não, não tem essa gravação vai ter aí no momento em que eu vi o nome lá Brasil eu já falei Brasil e no que eu falei Brasil o Boechat gritou Brasil e no que o Boechat gritou Brasil ainda não tinha sido anunciado em Copacabana então no final das contas quem anunciou não foi o presidente do COE foi o Boechat o Boechat maravilhoso você está vendo vai sim ouvir radinho com certeza você pode ser o herói cara eu estou recebendo várias mensagens de ouvinte você teve uma do Rafael outro Rafael esse Rafael Matias final de libertadores para mim é como virilha de torcedor para o Marcos Brás eu vou de boca que saco que maravilhoso beijo depois é essa um beijo pessoal em vinte minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento oferecimento Italaque lá em casa tem Lá em casa tem sabor Lá em casa tem Italaque Lá em casa tem amor No Brasil inteiro tem Italaque Lá em casa tem sabor Italaque a marca de lácteos mais comprada do Brasil Lá em casa tem Italaque Das gigantes globais de tecnologia quase todas nasceram em uma garagem e apenas uma numa sala de aula a Positivo Tecnologia quase toda empresa que nasce na garagem fala inglês a gente também mas prefere o português temos orgulho de ser uma empresa de tecnologia que nasceu numa sala de aula para mudar mundos milhões deles Positivo Tecnologia inovação que você vive Seu Caminho Zona Norte Robson Ramos O Begali falou da estrutura do Anhembi nós viemos aqui na verdade viemos para observar o trânsito na Marginal do Tietê e quem acompanha a nossa live do Youtube dá para ver imagens que eu fiz aqui exatamente em cima do pavilhão do Anhembi que está todo abaixo todo aquele teto foi retirado já começa a subir uma nova estrutura quem estiver vendo o vídeo dá para ver isso para que nós tenhamos um novo espaço de exposições aqui no Anhembi o Megali falou que era icônico mas era muito feio o Megali quadradão com metal em cima e sótão vamos ver se esse aqui vai ficar pelo menos um negócio um pouco mais bonitinho mas em termos de trânsito por aqui está assim vem tudo muito ruim desde a região da Vila Maria até a passagem aqui pela Ponte das Bandeiras até porque tem as obras e a pista central na passagem por baixo da Ponte das Bandeiras segue fechada e melhora exatamente no trecho do Sambódromo aqui o caminho é bom o motorista vai bem até a região da Freguesia do Ó da Freguesia do Ó para frente volta a ficar tudo muito ruim até a chegada ao Cebolão para Ayrton Senna tem lente não entre Ayanguera e Piqueiri pela pista expressa e tem lente não também aqui pela expressa e pela central entre Ponte do Limão e Ponte das Bandeiras depois a condição melhora bem viagem internacional chegando com o app da Western Union você carrega aquela sua conta global em dólares nos Estados Unidos e ainda aproveita nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro Olha a gente prometeu né aliás desde cedinho a gente já vem falando aqui Elaine Freires acompanhando a situação ali no no corredor da Avenida Santo Amaro corredor de ônibus percorrendo inclusive esse trecho de ônibus na zona sul de São Paulo porque nos últimos dias temos falado muito sobre essa obra sobre a demora de horas e horas das pessoas para fazerem esse percurso então a gente vai direto até lá agora há pouquinho a Elaine estava aqui falhou a nossa comunicação então a gente restabeleceu para saber dessa situação em horário de pico principalmente como é que está o transporte coletivo traz para a gente o panorama dessa obra Elaine desse trajeto também bom dia mais uma vez Bom dia Sheila situação de trânsito bem complicada aqui na zona sul da cidade na Avenida Santo Amaro por causa das obras que são realizadas há mais de um ano mas o prejuízo ficou maior desde setembro quando começou a interdição maior aqui na Avenida Santo Amaro para quem nos acompanha pelas redes sociais pode observar filas de carros de ônibus pedestres com dificuldades para caminhar por aqui e reclamações de quem tenta chegar à cidade agora o principal ponto de dificuldade é para quem vem do centro para a zona sul da cidade é onde a gente observa agora o congestionamento pior quem por exemplo trabalha com transporte como o Geraldo Ferreira da Silva que é motorista de aplicativo muitas vezes ele passa do foco no condicionamento quando tem que trazer passageiro para essa região é uma situação assim que é muito preocupante porque a Avenida Santo Amaro ela tem muitas obras tá e durante todo dia o perrengue é no trânsito é no trânsito mas assim eu obrigatoriamente entre aspas eu tenho que aceitar a corrida porque para não deixar os passageiros na mão entende e geralmente quando eu chego nessa região de obras durante todo o dia desde sol desde chuva qualquer temperatura o trânsito é muito grande é muito grande eu entendo que precisa melhoria mas tá demais tá demais tem dias que você não consegue andar tem dias que o passageiro está com pressa dentro do carro e você não consegue sair do lugar Por aqui são obras de requalificação ou seja as calçadas vão ficar mais amplas o corredor de ônibus terá mudança terá até um trajeto com ultrapassagem os postes terão iluminação diferenciada a afiação terá soterrada a rede de esgoto também diferenciada o total da obra 77 milhões de reais mas enquanto isso as obras começaram já mais de um ano em setembro começou essa interdição maior que é entre AJK e Afonso Brás também a gente observa a reclamação dos comerciantes porque o pessoal informa que tem prejuízos em torno de 60% na queda do faturamento é o caso de um dono de uma oficina mecânica o Leonardo Catani que está há 50 anos aqui na Avenida Santo Amaro e ele reclama que nunca vivenciou uma crise como ele está passando neste momento 60% por aí de procura para todo o comércio aqui para todos que estão aqui nessa avenida principalmente o lado de cada mão que vai sentido a cidade e tu gira em torno de 2 pau e meio por mês e o aluguel 10 pau por mês o trecho de recuperação já 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 a gente reestabelece fala mais uma vez com a Elayne e vamos acompanhando ao longo dessa manhã no Bandinho São Paulo inclusive a gente vai tratar mais desse assunto bom trabalho Elayne até obrigada Sheila até Seu Caminho aproveite açaí atacadista para todos de sol a sol 8h52 o negócio é o seguinte do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado Grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio Está na hora da Ipiranga abastecer você de prêmios com a promoção Ike Ipimax você pode ganhar um ano de combustível grátis todos os dias e 5 carros ao final da promoção para participar é fácil abasteça em qualquer posto Ipiranga pague com o app abastece aí e pronto quer ir mais longe abastecendo com Ipimax você ganha mais 10 números da sorte para concorrer aumente suas chances não fique de fora acesse promoipiranga.com.br e saiba mais Nos próximos 20 minutos você vai ouvir as notícias mais importantes até agora Oferecimento EMX Tecnologia LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Conte com quem realmente entende do assunto EMX Barão da América Direto de Nova Iorque Hora de conversar com o Eduardo Barão direto da cidade que não dorme jamais o Barão traz as últimas informações sobre a guerra em Gaza e a reunião do Conselho de Segurança da ONU diga lá Barão bom dia Fala Megari bom dia pra você pra Carla pra Sheila pra todo mundo aí no Brasil hoje é o último dia que o Brasil está na presidência rotativa no Conselho de Segurança da ONU e a chance de qualquer acordo qualquer resolução qualquer avanço diplomático é nenhuma o Brasil tentou durante esse mês de outubro realizou várias conversas reuniões mudanças alguns rascunhos chegou a apresentar uma proposta que foi barrada pelos Estados Unidos mas ainda o clima é absolutamente diferente cada um dizendo coisas agressivas de um lado do outro e nada de chegar a um acordo amanhã a China assume essa cadeira que é uma cadeira rotativa no Conselho de Segurança ontem o chanceler brasileiro Mauro Vieira deu declarações duras declarações fortes dizendo que é uma vergonha que não conseguem dar uma resposta para o que está acontecendo depois que milhares de civis incluindo um intolerável número de crianças esses civis estão sendo punidos por crimes que não cometeram há uma rixa em especial de um lado entre Estados Unidos e Israel Estados Unidos barraram a proposta brasileira e toda aquela discussão de novo de quem tem cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU caso dos Estados Unidos da Rússia da China que podem simplesmente vetar mesmo que todos os países concordem com o texto esses países por terem cadeira permanente podem vetar o Brasil não tem essa cadeira permanente é um motivo de discussão faz tempo por aqui inclusive do presidente Lula de qualquer forma o Brasil deixa agora a presidência sem nenhum acordo sem nenhum avanço diplomático colocando mais uma vez em xeque o papel das Nações Unidas e como eu disse quem assume é a China então a chance de durante esse mês a China como presidente os Estados Unidos por exemplo votarem algo favorável a chance é muito pequena então deveremos continuar com esse impasse que a gente tem visto por aqui Ô Barão Halloween hoje feriado tipicamente americano que meio que ganhou o mundo é mas é muito diferente do que a gente tem no Brasil do que tem por aqui o pessoal realmente faz um carnaval esse final de semana no sábado em especial teve festa para tudo quanto é lá em Nova York as fantasias são impressionantes mesmo o pessoal pega metrô eu estava no metrô parecia uma fauna rapaz estava todo mundo todo fantasiado mesmo como se fosse carnaval estou aqui com a minha abóbora inclusive com a minha abóbora e uma aranha aqui que a gente tem e a criançada hoje vai bater de porta em porta agora o que chamou a atenção nesse ano foram as decorações nas casas eu pedi para o Tiagão inclusive soltar uma imagem porque as casas tem uma declaração especial essa daí o pessoal chamou o corpo de bombeiros porque imaginou que estivesse pegando fogo para quem estiver no rádio são labaredas que saem dos vidros da casa e aí todo mundo foi lá e ficou assustado teve também um apartamento aqui em Nova York com a mesma lavareira dentro assim que parecia realmente um incêndio então o corpo de bombeiros teve trabalho esse ano mas a festa hoje é toda das crianças que saem de porta em porta pedindo doce ou travessura a gente já comprou nossos doces aqui para entregar para quem bater nessa porta se alguém vai abrir vocês viram o segredo para criar essas labaredas você coloca na janela uma cortina um abajur com uma luz bem amarela bem laranja e aí um ventilador embaixo para que a cortina fique chacoalhando e aí isso cria a impressão para quem está de fora de que a casa está pegando fogo e parece mesmo cara e parece mesmo e aí a cada vez que a gente fala do halloween tem uma turma que fala assim olha vocês tem que falar também do dia do saci falamos o saci hoje é dia 31 de outubro eu acho que a gente deveria nós como brasileiros ter escolhido outro dia para o saci ah mas por que porque o halloween chegou primeiro para não concorrer para não concorrer porque é bobagem você querer concorrer com um feriado que pegou que as crianças adoram que tem doces que tem a coisa das travessuras que tem os grupinhos de criança de noite isso é muito atraente para a molecada muito atraente então a gente fala não vamos fazer na mesma data porque não tem nenhuma razão histórica o saci não foi criado no dia 31 de outubro de nenhum ano não tem nada que ligue o saci ao 31 de outubro então você vai só de meio que de ressentimento de revanchismo não vai ser nesse dia porque a cultura brasileira ninguém dá atenção para o saci que é um personagem legal para caramba quando a gente poderia estar comemorando e celebrando esse personagem tão bacana em outra data mas enfim quem gosta que celebre também o dia do saci o chapéuzinho do barão eu acho o Halloween mó barato as crianças se divertem elas esperam durante semanas por que não ai é dos americanos e daí vamos nos apropriar dessa cultura qual o problema bruxo existe em todo lugar barão um beijão mas existe mesmo uns e outros em estúdios por aí vocês são as bruxas que eles não conseguiam as netas as bruxas que eles não conseguiram queimar barão volta daqui a pouquinho às 11 horas da manhã no Band News Station até barão valeu pessoal é Halloween não é Halloween não é Halloween Halloween é a banda Halloween é a banda alemã que é boa hein é isso tchau aqui é o Felipe Massa e quero falar com você sobre coragem dentro e fora das pistas minha coragem vem da certeza de que se algo acontecer minha família e tudo o que é mais importante para mim está protegido é por isso que eu conto com a Tóquio Marini a seguradora que resolve seguro Tóquio Marini vida individual telemedicina 24 horas e contratação a partir de 10 reais por mês fale com seu corretor o registro do produto é automático e não representa aprovação ou recomendação por parte da SUSEP pensando em comprar um ar-condicionado para sua casa ou escritório a GRI traz até você o novo modelo G-Top Inverter Connection o melhor ar-condicionado do mercado com Wi-Fi integrado e além de ser muito mais silencioso o G-Top Inverter Connection conta com a tecnologia IonClean e o sistema multifiltro da GRI que elimina 99% dos vírus e bactérias não é incrível? ar-condicionado Inverter é GRI só a maior fabricante de ar-condicionado do mundo tem a garantia de conforto e economia para você Inverter é GRI pontualmente 9 horas o Brasil gera 211 mil empregos com carteira assinada no mês de setembro o setor de serviços concentrou a maioria das contratações sendo acompanhado pelo comércio pela indústria destaque da economia chegando agora com o repórter Rafael Procópio os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados o CAGED do mês de setembro mostram que foram criados 211 mil 764 empregos no mês de setembro no Brasil as informações foram divulgadas pelo Ministério do Trabalho nesta segunda-feira com isso são quase 1 milhão e 600 mil empregos formais no acumulado de 2023 os estados que mais contrataram foram São Paulo seguido por Pernambuco e Rio de Janeiro o setor de serviços concentrou a maioria das contratações com mais de 98 mil postos de trabalho sendo acompanhado pelo comércio e pela indústria ambos com pouco mais de 43 mil postos formais segundo o Ministério o salário médio real de admissão no mês de setembro foi de 2 mil e 32 reais o ministro do Supremo Alexandre de Moraes manda que a empresa responsável por uma ferramenta de rastreamento de celulares diga que órgãos brasileiros usaram esse mecanismo tem mais de Brasília agora com João Pedro Melo o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou que a empresa israelense Cognite informe a lista de todos os órgãos brasileiros que utilizaram a ferramenta Spian First Mile o objetivo é que a Polícia Federal investigue quem além da ABIN operou o sistema secreto com capacidade de monitorar sem autorização judicial os passos de até 10 mil pessoas por ano entre jornalistas políticos e membros do judiciário segundo a PF profissionais da equipe de operações da ABIN acessaram sem qualquer controle formal esse First Mile durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro ao analisar os cerca de 1.800 acessos feitos pela ABIN na ferramenta número que a PF considera ser apenas extratos das consultas investigadores descobriram contatos relacionados aos ex-deputados João Willis e Davi Miranda ambos eram do PSOL do Rio de Janeiro além de outros agentes políticos, jornalistas e advogados e até servidores do Tribunal Superior Eleitoral Mais de 350 mil contribuintes recebem hoje a restituição do imposto de renda Comprar presente de Natal fala aí, Laís Menezes É pago hoje o lote residual de restituição do imposto de renda à pessoa física do mês de outubro de 2023 Segundo a Receita Federal serão contemplados mais de 350 mil contribuintes entre prioritários e não prioritários O crédito bancário será de mais de 643 milhões de reais Para saber se a restituição está disponível o contribuinte deve acessar a página da Receita na internet Os lotes residuais da restituição são pagos após o término dos lotes regulares e são destinados a restituições que foram processadas depois devido a retificações ou outras correções na declaração O quinto e último lote foi pago em setembro Em 20 minutos você ouviu as notícias mais importantes do momento Oferecimento EMX Tecnologia LGPD Lei Geral de Proteção de Dados Conte com quem realmente entende do assunto EMX Super fim de mês Atacadão Todos os dias ofertas arrasadoras É a oportunidade que você queria para abastecer o seu estoque ou comprar para a sua casa em uma das mais de 360 lojas do Parcerão com muita economia Só o maior atacadista do Brasil consegue oferecer preços tão baixos com tanta variedade É pra sair de carrinho cheio Você já sabe Quando Atacadão fala pode confiar A economia é imbatível Super fim de mês Atacadão É até 31 de outubro Aproveite Aqui é Atacadão Lugar de comprar barato Eu sou o alarme para a sua casa Eu sou a Veri Suri O sistema de alarmes realmente completo Eu faço barulho E a Veri Suri é a única com central de monitoramento 24 horas que verifica cada alarme chama a polícia e intervém na hora com o Zero Vision um escudo de fumaça que bloqueia a visão e afugenta o invasor Ative Veri Suri e proteja-se de verdade 0800-1010-360 ou verisuri.com.br Há 30 anos a BT Câmbio conecta pessoas e negócios pelo mundo e conta com mais de 200 especialistas para você economizar em importação e exportação envio e recebimento de remessas do exterior além de oferecer consultoria tributária em negócios internacionais tudo com segurança agilidade e tecnologia seja a BT Câmbio você também junte-se aos maiores especialistas de câmbio do país acesse btcâmbio.com.br BT Câmbio a gente faz câmbio você faz história Economia com Juliana Rosa Oferecimento BT Câmbio a gente faz câmbio você faz história hora de conversar com Juliana Rosa a desautorização do presidente Lula ao seu ministro da Fazenda porque é disso que se trata a gente tem que dar um nome que as coisas têm uma coisa é o Lula fazer uma constatação olha não será possível zerar o déficit mas esse será um objetivo do governo em 2024 outra coisa é tratar aquilo como algo descartável com desdém como se fosse um mimo para o mercado como se fosse algo em que ele tem que escolher o mercado ou o povo e nesse caso ele fica ao lado do povo foi isso que o presidente fez tratou aquilo como algo de pouca importância cumpri a promessa que o próprio ministério dele fez e o Haddad não escondeu a irritação ontem estava bastante arredio e deixou bem claro que não tem o respaldo que desejaria do presidente para atingir essa meta Juliana e aí consequências no mercado bom dia para você exatamente Megali bom dia para você para Sheila e para Carlinha bom dia para o nosso ouvinte vocês estão lindos todos paramentados de Halloween e o que a gente vê é um ministro de fato muito ali vendido naquela entrevista coletiva com os jornalistas porque o tempo todo os jornalistas perguntavam mas e aí ministro a meta de entregar no ano que vem o equilíbrio das contas públicas está mantida e aí ele respondia a minha meta está mantida bom a meta dele enquanto ministro da fazenda é diferente de ter a meta do governo a meta não é dele a meta é do governo e ficou faltando né como ficou muito claro que houvesse ali um apoio explícito do presidente Lula para cumprir essa meta de equilíbrio fiscal então ele ficou ali durante a coletiva justificando na verdade sem dizer que as palavras do presidente Lula tinham sido mal interpretadas né não ele ficou justificando porque que o presidente Lula havia dito na sexta-feira que o equilíbrio das contas era praticamente impossível porque ele não ia fazer corte nenhum de investimento uma coisa é dizer que de fato é difícil mas que a gente vai perseguir o máximo possível né então a leitura ali da meta das contas públicas já era que de fato seria muito difícil entregar o equilíbrio certinho entre gastos e receitas mas são cenários bem diferentes entregar o resultado fora ali da meta mas com todo esforço para poder aumentar as receitas cumprir o prometido segurar o máximo de gastos possível a gente sabia já que não é um governo que iria passar tesoura em programas sociais o PAC minha casa minha vida mas o que se esperava era algum movimento para que houvesse ali uma mensagem de que aquela questão do equilíbrio fiscal do equilíbrio das contas públicas é algo considerado importante outra coisa é entregar o equilíbrio das contas públicas ali fora da meta demonstrando que não tenha preço pelo equilíbrio fiscal que não houve um empenho para poder correr atrás disso correr atrás do equilíbrio não houve um empenho para poder cumprir o aumento de receitas algum tipo de redução de gastos então são cenários bem diferentes porque muita gente ficou comentando ninguém achava mesmo que ia cumprir mas é muito diferente esses dois cenários e o presidente falou o tempo todo ali que como se não fosse importante tudo bem entregar um déficit de 0,25 0,50 e tal a gente não vai cortar obra e ponto final e como você falou Megali como se ele estivesse defendendo o povo contra a ganância do mercado financeiro o próprio ministro da fazenda ele estava ali muito solitário na entrevista ele falou que a meta era dele que ele precisava de apoio político que ele precisava de apoio do congresso que ele precisava de apoio do judiciário ele até falou que as casas têm contribuído e tal mas que para que ele pudesse entregar aquilo tudo ele precisava do apoio político então ficou parecendo um ministro isolado ali mais isolado politicamente a ala política conseguindo fazer pressão para mudar a meta das contas públicas e o grande risco hoje terça-feira vai ter uma reunião hoje o relator da LDO disse que vai apresentar hoje os parâmetros ali do orçamento do ano que vem vai ter uma preliminar ali da lei de diretrizes orçamentárias na comissão mista do orçamento e o que o relator falou o deputado Danilo Fortes é que isso vai ser apresentado o relatório do orçamento preliminar e qual é o risco a partir desses sinais o risco é que essa é uma oportunidade para que algum parlamentar apresente uma emenda propondo alterar a meta das contas públicas isso não é defender o povo porque a gente já vê o povo na verdade que vai pagar essa conta os juros futuros que é quantos investidores cobram para financiar a dívida do Brasil aumentou esses juros futuros é que são parâmetros para os bancos calcularem a taxa de empréstimo você imagina numa situação de alto endividamento e se aumenta o custo do crédito quem paga são as pessoas e normalmente os mais pobres que quem está mais encalacrado o dólar estava abaixo dos 5 reais antes dessas declarações do presidente Lula voltou a subir subiu na sexta subiu ontem de novo acima de 5 reais no momento em que o dólar está em queda no mundo então fica muito claro também que o dólar passou dos 5 reais novamente por conta desse aumento de risco provocado aqui dentro do Brasil isso é risco para a inflação é risco para uma redução de juros principalmente no custo final para o consumidor então é muito preocupante a gente ver que há ali um descompromisso e a taxa básica começa hoje a reunião do Copom seria de se surpreender se aparecesse ali enfim na ata veja não temos mais a mesma previsibilidade que tínhamos aquela ancoragem não há nenhuma garantia de que ela vai existir enfim de essa declaração do presidente e a coletiva de ontem do Haddad influenciarem na decisão sobre os juros essa decisão de começa hoje né Gale o que se espera é que seja mantido o corte de meio ponto percentual já estaria dada essa decisão o juro cairia de 12,75% para 12,25% mas de fato há dúvida em relação agora nos próximos cortes se o ritmo pode ser alterado porque você via até o próprio Banco Central parando de colocar ali como alerta a importância do compromisso com as contas públicas porque isso era um fator importante para cortar os juros de forma mais rápida e tal agora com essa declaração pode ser que haja alguma sinalização sim talvez no comunicado talvez naquele relatório mais amplo a ata que saiu uma semana depois que há uma preocupação novamente com o fiscal ontem eu vi que já tinha instituição prevendo que o ritmo de corte de juros poderia diminuir então você vê o risco que isso coloca isso é jogar contra a economia e contra a população mais pobre e você viu ontem Megale Sheila Carla o quanto que o Haddad estava irritado não é do feitinho dele ele normalmente é muito cortês com os jornalistas e ele ficou falando meu querido minha querida super irritado no final abandonou a coletiva de imprensa então dava para ver é que você conheceu o Haddad ministro da fazenda a gente conheceu o Haddad prefeito o Haddad prefeito era só porrada o Haddad enxaqueca a gente teve um déjà vu tudo que foram aqueles anos vocês conhecem o lado negro da forma ele estava mais sereno mesmo ontem voltou enfim aquele Haddad mais reativo Juliana Rosa volta com outros números de análises amanhã neste mesmo horário até Ju um beijão o Ivan Brandão está por aqui porque nós falamos há pouco do Cagede e novos números da ocupação e desocupação dos brasileiros acabou de sair PNAD contínua taxa de desocupação com um leve recuo nesse último trimestre né Ivan é isso Carla um recuo de 0,4 ponto porcentual taxa de desocupação aqui no Brasil é de 7,7% são 8,3 milhões de brasileiros desocupados aí é o emprego aumentando o desemprego diminuindo é isso tá e aí inclusive a população ocupada alcança o número de 99,8 milhões de brasileiros é o maior contingente desde o início da série histórica que começou a ser calculada no primeiro trimestre de 2012 nesse trimestre o crescimento foi de quase 1% esses são os números mais importantes mas ao longo do dia a gente vai trazer mais detalhes e destrinchar aqui os números da PNAD é que a nomenclatura né que o IBGE usa é são coisas diferentes né desocupado e desocupado parece uma ofensa não é o caso gente é uma outra categoria diferente de desempregado enfim a gente a notícia boa né número recorde de trabalhadores desocupados é um dado positivo para uma terça-feira valeu Ivan é mais ter água e esgoto tratados é o básico para vidas e cidades melhores mais de 2.700 cidades ainda não possuem essa cobertura isso é quase a metade do Brasil a AEGEA trabalha para mudar esse cenário e vai além preservando o meio ambiente cuidando das pessoas promovendo dignidade e desenvolvimento trabalhamos para que a vida e a cidadania andem sempre juntas a AEGEA saneamento básico vidas melhores cidades excelentes Seu Caminho Olha os nossos ouvintes se reclamando muito da Castelo claro né tem obras por ali o trânsito não está fácil não né Robson Ramos a gente veio aqui para Castelo Branco apesar da obra e do trânsito ficar muito ruim para o interior tem variações por exemplo hoje está ruim mas está menos ruim do que ontem se é que isso é possível tem lentidão entre o 20 e o 21 depois já melhora para quem está seguindo do sentido do interior pela pista lateral e pela pista expressa ali na altura do 20 é que está um pouco mais pesado mesmo mas depois já vai melhorando lembrando que tem as obras aqui de ampliação da rodovia Castelo Branco há algumas semanas eles derrubaram um pequeno viaduto que passa ali por cima da lameda Rio Negro e isso obriga todo mundo a estar na pista lateral e ir para a pista expressa ali na altura do quilômetro 23 por isso que forma congestionamento pesado todo dia por aqui depois do 23 a condição melhora bastante para São Paulo hoje está muito ruim mesmo entre o 32 e 26 até chegar da Barueri desde Itapevi depois melhora e volta fica ruim entre o 18 e o 17 por causa das obras do trevo de Osasco depois dali a condição melhora bem até o final Bradesco Saúde Ideal um plano de saúde sob medida para sua empresa e para seus funcionários Bradesco Saúde com você sempre para quem está se mudando começou uma reforma em casa e não tem espaço para guardar os itens a Good Storage é a solução com boxes que vão de 1 a 1.000 metros quadrados localizados nos principais bairros de São Paulo você ganha mais espaço para manter a rotina mais tranquila e organizada pelo melhor custo-benefício quer saber mais? então acesse goodstorage.com.br goodstorage.com.br e conheça nossos espaços inteligentes você sabia que existem fatores que ajudam diretamente na prevenção e no tratamento do câncer de mama? segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria a chance do aparecimento do câncer de mama é 22% menor em mulheres que já amamentaram tudo na vida tem outra perspectiva mude a sua o câncer tem tratamento Hospital Santa Catarina Paulista Diretora Técnica Doutora Cristiane Nicoletti CRMSP 88529 RQE 53993 tudo certo por aqui obra sem sofrência ué você não doutor do tigre? então é só o Felicência e chega de sofrência tudo certo eu tô sorrindo agora é Felicência e chega de carência chego em casa ela tá linda agora é Felicência Minha Dona minha Divina tudo certo tudo tigre vai construir ou reformar Madel é o seu lugar a maior rede de pisos portas e janelas está em dúvida está em dúvida sobre qual é o melhor piso para sua casa o piso de madeira é um material super resistente e que nunca sai de moda além de muita sofisticação pensou em sofisticação para sua casa pensou Madel acesse madel.com.br ou corra para uma de nossas lojas vai construir ou reformar Madel é o seu lugar construindo ou reformando é Madel desde a implantação da faixa azul na avenida 23 de maio e na avenida dos bandeirantes o número de acidentes graves diminuiu muito e não tivemos nenhum acidente fatal a faixa azul deu tão certo que preservou 100% das vidas e ó teremos 100 quilômetros até o final do ano é mais seguro para todos e mais harmonia entre motoristas e motociclistas A Prefeitura de São Paulo trabalha todo dia dia e noite para todo mundo Seu Caminho A gente voltou aqui para a região próxima da Marginal do Tietê porque a lentidão está pesada hoje pela ponte Júlio de Mesquita Neto para quem vai para a avenida Pompeia é uma reta só toda travada a ponte Júlio de Mesquita Neto inteira aí o motorista desemboca do outro lado ali na avenida Nicolas Bower passa ali pela praça José Vieira de Carvalho Mesquita e segue pelo viaduto Pompeia está todo travado tudo isso que eu falei emendado com congestionamento só até o final só melhora na própria avenida Pompeia para quem vai no sentido da Marginal do Tietê a condição é boa então para não pegar esse congestionamento todo eu recomendo a ponte do Limão que também costuma ser ruim nesse horário está lenta agora mas dá para passar mais rápido por ali do que aqui pela ponte Júlio de Mesquita Neto condição muito ruim agora a excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você sua trajetória merece essa experiência BTG Pactual dê um BTG na sua vida Janene mandou para cá uma pergunta está valendo o rodízio? qual que é a placa mesmo? 3 e 4 os carros com placa de final 3 e 4 não podem rodar no centro expandido da cidade de São Paulo ou serão multados a energia da Equinor está em linha com a mudança estamos sempre em busca de transformar recursos naturais em energia uma energia mais limpa para todos alinhando eficiência e fontes renováveis em sintonia com a inovação e com a diversidade isso é evoluir com excelência para produzir energia para um futuro melhor saiba mais em equinor.com equinor torcedor no gramado das obras entram em cena os fortassos cimento CSN o líder incontestável com tradição e qualidade insuperável cimento Montes Claros o parceiro da sua obra cimento Mauá sinônimo de tradição e qualidade e a muralha cimento Elizabeth sempre segura juntos são os fortassos da construção marcando golaços de qualidade tecnologia e tradição CSN Cimentos os fortassos que constroem o Brasil aproveite o Esquenta Blue Week com até 50% de desconto na tarifa marítima e até 12 vezes viaje com a Costa Cruzeiros e vivencie o melhor da Itália consulte condições fale com seu agente de viagem ou acesse costacruzeiros.com 9h23,5 Não há tempo para mais nada este trio permanece para quem está em São Paulo a rede Band News FM se divide e retorna às 11 horas da manhã e um abraço insano com o Band News Station uma ótima terça-feira um feliz dia do Saci um feliz Halloween a gente se encontra amanhã às 7 horas da manhã até A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você está na busca constante de soluções financeiras e inovadoras para os seus investimentos na dedicação incansável da nossa assessoria especializada no atendimento humanizado a qualquer hora e no app premiado fácil de usar sua trajetória merece essa experiência BTG Pactual dê um BTG na sua vida o negócio é o seguinte a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima e com a Souza Lima o negócio é inovação e aqui não tem esse negócio de ser tudo igual não as soluções são sob medida de segurança, limpeza e outros serviços e é um ótimo negócio em valores sempre alinhado aos valores do seu negócio e esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve o nosso negócio é fazer o seu negócio melhor negócio fechado grupo Souza Lima soluções completas para o seu negócio agora Agora, Band News São Paulo, primeira edição, com Sheila Magalhães, Luiz Megali e Carla Bigato. Nove horas, vinte e cinco minutos, bom dia pra você ligado a partir de agora no Band News São Paulo, primeira edição de hoje. Vamos que vamos, até as onze horas da manhã, eu, você, Luiz Megali e Carla Bigato, bom dia mais uma vez, gente. Não, não. Você quer uma notícia, nada a ver? Arnold Schwarzenegger, Arnold Schwarzenegger é um cara que já fez de tudo, né, cara, tudo, tudo, ele foi fisiculturista, depois ele foi ator, depois ele foi governador da Califórnia, queria ser presidente dos Estados Unidos, tá com 76 anos e agora tá iniciando aquilo que ele chama de quarto ato da sua vida, tá vendo a reportagem aqui da Júlia Queiroz no Estadão. Ele tá lançando um livro, agora ele é escritor. Esse quarto ato, segundo ele, seria a unificação de todos os atos anteriores, o atleta, o ator e o político, pra que ele seja o mais útil possível à sociedade. Tá lançando um livro que eu, eu pago dez reais pra quem adivinhar sobre o que é. Mas ele tá juntando tudo, ele tá juntando tudo. É sobre ele. No livro. É sobre ele. Sobre ele, é o seu palpite? É. Sei lá. Autobiografia. Quase. É uma autoajuda. Seja útil. Auto cuidado. Sete ferramentas para a vida. Tá, tá, saiu no Brasil, tá? Hum. É, duzentas e oito páginas, quarenta e nove reais e noventa. Tá chegando às livrarias agora pela editora Sestante. Na obra, o artista descreve, a partir de suas experiências pessoais, sete hábitos que o leitor deve adquirir pra ter uma vida pessoal e profissional feliz e bem-sucedida. Ele diz que depois que deixou o governo da Califórnia em 2011, caiu no fundo do poço. Depois de um escândalo de traição, vocês devem lembrar, vira tona. Ele não menciona o caso no livro, mas ele dá a pista, né? Fala, ó, basta uma pesquisa na internet, vocês vão ver o que aconteceu comigo e tal. Ele ficou mal. Ele teve um filho fora do casamento com a Maria Shriver. Era fruto de uma relação extraconjugal com uma governanta que trabalhava pro casal. Então foi um negócio traumático. E agora ele voltou com essas sete dicas pra sua vida. Portanto, já foi fisiculturista. Quais são? Você falou? As dicas? É. Não, não sei. É o livro inteiro, mas os capítulos, né? A gente podia saber pelo menos... Bem, sete ferramentas para a vida. Tem Google aí também. É, seja útil. Não, eu tô abrindo mesmo, mas de repente ali tá mais... Tá mais à mão. Não, não, não tá à mão, não. A reportagem não traz quais são as sete ferramentas pra vida. Mas enfim... É... Não, eu não vou falar isso, não. Opa! É, tá aí, dica de leitura pra quem quiser acompanhar um pouquinho dos pensamentos do Schweitzer. Vamos nessa? Vamos nessa. Os principais destaques do dia, o Exército e a Polícia Militar realizam neste momento uma operação em busca das últimas metralhadoras que estão desaparecidas do arsenal de guerra de Barueri. Lucas Belotti tá de volta ao estúdio falando sobre essa operação mais uma vez. E aí, Lucas? São cerca de 45 militares do Exército, polícia militar, oito viaturas, auxílio do helicóptero também pra tentar encontrar essas quatro últimas armas que desapareceram do arsenal de guerra de Barueri na região metropolitana de São Paulo. Segundo informações do Comando Militar do Sudeste, um pedido de busca e apreensão foi aceito pela Justiça Militar da União em uma comunidade que fica em Guarulhos, na Grande São Paulo. Por isso, os agentes estão nessas residências no que seria um esconderijo pro armamento que desapareceu no mês passado. A Polícia do Exército e a Polícia Militar estão atuando nessa ação, nesses imóveis então na cidade de Guarulhos. A gente lembra que 17 dessas armas já foram recuperadas em operações da Polícia do Rio de Janeiro e também da Polícia aqui de São Paulo. Então, quatro desses armamentos de grande porte seguem desaparecidos e a Polícia acredita a partir da investigação que eles estejam nessas residências em uma comunidade. na região de Guarulhos, na Grande São Paulo. A gente vai acompanhar, segundo a Secretaria de Segurança Pública, mais informações, detalhes sobre o que teria sido apreendido de fato e se algo foi apreendido, só vão ser divulgados esses detalhes no encerramento dessa operação que a gente acompanha, acontece agora na Grande São Paulo. Valeu, Lucas. Em outra operação policial, a PF e o Ministério Público miram uma quadrilha que pratica a lavagem milionária de dinheiro em São Paulo e pode ter ligação com a máfia chinesa, fala Sandro Badaró. Envolvimento que só nessa investigação, junto com uma série de crimes, pode chegar a quatro milhões de reais em golpes aplicados em apenas seis meses. Essa quadrilha que é investigada pelo GAECO, Operação Nian, deflagrada hoje, crime contra o patrimônio, lavagem de dinheiro, possível comércio ilegal de armas de fogo e também aquele sequestro para arrecadar dinheiro. São alguns dos golpes investigados. Tudo começou quando a polícia identificou, através de dados fornecidos por uma empresa de maquininha de cartão a Stone Pagamentos, indicou, olha, tem movimentações atípicas acontecendo. A polícia foi investigar e descobriu que essa organização criminosa usava laranjas da região do Brás para aparecerem como titular das contas. O dinheiro ia para lá de uma série de crimes e depois era transferido para a conta dos bandidos. Oito mandados de busca e apreensão sendo cumpridos hoje na capital paulista e também em São Bernardo. Entre outros golpes, os criminosos, diz aqui a Polícia Federal, ofereciam uma falsa promessa de trabalho. E o saque do salário para quem ia executar algum tipo de trabalho, você tinha que devolver uma parte do dinheiro. Rachadinha dentro do crime organizado, basicamente. Então, são uma série de crimes investigados, tem o sequestro relâmpago também. Alguns dos investigados, parentes diretos de um chinês que foi extraditado do Brasil para a China em 2019 pela prática de uma série de crimes típicos da máfia, diz a Polícia Federal, incluindo extorsão e a detenção ilegal de pessoas. O sistema de câmeras corporais em policiais não deve ser ampliado pelo governo paulista. Bruna Barone. O governador de São Paulo diz que não pretende aumentar o número de câmeras corporais em policiais que atuam nas ruas. O orçamento aprovado para este ano previa investimentos de 152 milhões de reais na manutenção dos equipamentos. Questionado sobre o assunto, Tarcísio de Freitas disse que o governo tem outras prioridades. A paulistana Nathalie Castro, que tenta fazer a volta ao mundo e conhecer 200 países, retoma o contato depois de ficar mais de dois dias sem mandar nenhuma informação. Ele está atravessando o continente africano, diz que precisou mudar o trajeto que fazia em direção à Serra Leoa. Mulher de 27 anos, diz que sofreu assédio numa das fronteiras e está agora na Libéria depois de passar por outros quatro países nos últimos dias. Ontem a gente estava falando disso, porque ela ainda estava desaparecida. Ainda pela manhã a gente tocou nesse assunto e ainda bem ao longo do dia surgiram as informações. Finalmente, um novo contato com ela. Nathalie explica que tem enfrentado condições muito difíceis de estrutura e que dificultaram ela entrar sem contato com a família. A semeia da fronteira da Serra Leoa para cá e eu vi a quantidade de mensagens, comentários, notícias, até o post no feed dizendo que eu estava desaparecida e muito mais. Para quem já tem acompanhado a viagem sabe que no meio dessa jornada tem os momentos bons e ruins e eu estou num desafio muito grande agora na África, porque essa parte da África ocidental, que é o oeste da África que eu estou fazendo por via terrestre. Na última semana eu passei por alguns países, já passei pelo Senegal, pela Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa e agora a Libéria. Eu passei por uma situação de assédio em uma das fronteiras que eu passei e eu tinha enviado um vídeo chorando para a minha família, que foi um dos últimos contatos que eu tive com eles. Desde sexta-feira eu estava sem contato com a minha família e aí em Guiné tinha uma pessoa que me ajudou lá, mas essa pessoa não tinha o WhatsApp e aí eu pedi para ela entrar em contato com a minha mãe de alguma forma só para dizer que eu já estava a caminho da Serra Leoa. Depois eu coloco nos meus stories a minha passagem por esses países e boa parte deles, a maior parte da população vive abaixo da linha da pobreza. Logo o acesso à internet é reduzido e também encontrar lugares estruturados como hotéis e restaurantes para poder ter acesso à internet também reduz bastante. Na verdade eu estou passando mais tempo na estrada, viagens de 3, 4, 5, 10 horas. A gente está conversando aqui sobre esse perfil da Nathalie, principalmente no Instagram, eu estava mostrando para o Megali. O perfil é arroba viagens sem limites, viagens sem limites, o verbo. E a Nathalie conta também nesse vídeo postado que a intenção dela é conseguir percorrer todos os países reconhecidos pelas Nações Unidas e ela não conseguiu juntar grana para fazer tudo isso por via aérea, usando o avião. Então essa parte da África, como são muitos países, ela não ia conseguir fazer tudo isso usando o avião por causa da grana. E ela fala da diferença dos preços aqui, por exemplo, que ela está dizendo que conheceu uma pessoa pegando carona e tal. Há meios de transporte, por exemplo, em carros. Aí você paga o equivalente a 20 reais para conseguir percorrer uma longa distância. É um carro em que a pessoa cobra dos outros passageiros. Não é um veículo regularizado e tal. Tem moto também que faz esse trajeto por, sei lá, 5, 10 reais. Enquanto que o trajeto de avião, ela fala 2 mil reais, 1.500 reais a passagem de avião. Ela tinha uma cafeteria aqui em São Paulo. Ela vendeu a cafeteria dela. A avó vendeu um carro. Ela fez rifa. Ela juntou essa grana porque ela tem um plano maior. Além de viajar e bater esse recorde mundial, entrar para o Guinness, como a primeira mulher negra a conseguir percorrer todos esses países. E a primeira mulher brasileira, eu acho, também, a conseguir fazer tudo isso sozinha, sem nenhuma companhia. Ela tem também o desejo de implementar um programa de intercâmbio para estudantes de baixa renda em partes diferentes do mundo. Porque tudo começou na história dela quando ela fez o intercâmbio para a Irlanda. E aí ela disse que isso despertou, né, ela abriu, acendeu uma luz para ela ajudar outras pessoas também a terem diferentes experiências de vida em outros países. Aí, cara, você entra no perfil da Nathalie e vê o perrengue que ela está passando por esses lados aqui, né, por esses países da África. Ela diz que não está conseguindo se alimentar porque algumas áreas são muito pobres mesmo. E ela diz que não tem água potável. Eu não sei qual é a origem do peixe que eles têm ali. Então, ela está tentando, basicamente, sobreviver de biscoito. Aí, ela mostra um milho aqui que ela achou, sabe, um milho assado. É, olha que experiência de vida a Nathalie está tendo. É, olha que experiência de vida a Nathalie está tendo. Corajosa, né, demais. Coréia do Norte, ela conseguiu visto? Olha, eu não tenho certeza. É porque para a Coréia do Norte, você só consegue com agências de lá, né, especificamente. É muito difícil, tem que ir para a China de lá pegar um trem, é complicado o negócio. É uma agência autorizada de lá, é uma viagem sempre acompanhada, né, é dificílimo. Eu confesso que eu vi, assim, por cima o começo da viagem e agora nesse trecho da África mais, né, com mais atenção, porque ela perdeu o contato. E aí, como ela conseguiu agora de volta, a gente ficou super preocupado e tal, então eu confesso que esse é o trecho que eu estou acompanhando mais. Agora eu vou passar a acompanhar como uma novela mesmo, né, Nathalie, que bom saber que ela está bem, gente. Está passando perrengue, mas está bem, né, mas está vivo e com saúde. Eu perguntei da Coréia do Norte porque eu lembrei do Fábio Seixas, que na Copa de 2006 fez uma loucura lá que foi ver um jogo por dia em um dos países sede. Ele visitou todos os 32 países nos 30 dias de Copa do Mundo. Ocorre que a Coréia do Norte participou daquela Copa e jogou com o Brasil, inclusive, na primeira fase. E na Coréia do Norte ele não conseguiu, então ele optou por assistir o jogo da Coréia do Norte no paralelo ao 38, que é exatamente a divisa, né, entre as duas Coreias, que é o mais próximo que ele conseguia chegar. Eu queria saber se a Nathalie conseguiu resolver esse pepino. Muito provavelmente ela vai tentar lá, né, porque ela está ali pegando todos os carimbos, está pegando, tem que ter outras evidências de que ela esteve no lugar mesmo para mandar para o livro dos recordes e tal. Então ela vai tentar, pelo menos ela vai. Vamos ver se ela vai conseguir, né. Muito bem. De volta aqui ao nosso quintal, as cidades de São Paulo e Guarulhos terão gratuidade nos ônibus nos dias de provas do Exame Nacional do Ensino Médio. A Roberta Russo vai falar sobre a gratuidade nos dias de prova e depois a gente pode falar um pouquinho sobre a gratuidade que está virando uma tendência, né, uma discussão cada vez mais presente aí nas cidades brasileiras. Diga lá, Roberta. Pois é, e a Prefeitura de São Paulo vai disponibilizar ônibus gratuito nos dias da prova do Enem, então nos dois próximos domingos. Gratuidade que será feita das nove da manhã até as nove da noite, será permitido embarcar e desembarcar pela mesma porta sem pagar tarifa. O Prefeito de São Paulo anunciou então que vai disponibilizar ônibus para quem for prestar o Enem, mas não só, para todo mundo que for rodar de transporte público nesses dois domingos, entre nove da manhã e nove da noite. A SP Trans vai monitorar essa operação dos ônibus ao longo do domingo, reforçar também a frota de algumas linhas que operam naqueles trajetos que atendem locais de prova com mais movimentação de estudantes, tem locais que concentram mais os locais onde as pessoas fazem as provas. Só que aí está diferente para Guarulhos, porque em São Paulo, gratuidade sim aplicada para todo mundo que for utilizar os coletivos nesse período. Em Guarulhos, quem for prestar a prova também fica isento de pagar a passagem de ônibus das nove da manhã a uma da tarde e depois no horário da volta, das quatro e meia até as dez horas da noite, para a locomoção até o local do exame e na volta. Só que aí, para conseguir o benefício, os vestibulandos do Enem, em Guarulhos, precisam apresentar o comprovante de inscrição na prova, um documento oficial com foto, para o condutor, na hora. Não serão aceitos comprovantes de inscrição de anos anteriores, nem os que estiverem com os dados do estudante inelegíveis. Então tem essa diferença. Em São Paulo, todo mundo vai andar de ônibus, de graça, neste domingo e no próximo. Em Guarulhos, só quem for prestar a prova do Enem e aí precisa mostrar o documento. O que eu falei aqui da gratuidade? Eu estou trabalhando de jurado, de um prêmio de jornalismo. Então eu estou consumindo muito material para dar as notas. E ontem, coincidentemente, eu li uma reportagem especial de um jornal, aliás, uma reportagem excelente, de um jornal de Ribeirão Preto, falando sobre essa discussão acontecendo nas cidades da região e do interior de São Paulo. Está avançando cada vez mais na própria Ribeirão, em Franca, a Olímpia, que eu brinco aqui bastante, adotou o passe livre aos sábados. Então isso tem ocorrido. É uma discussão que está se espalhando mesmo pelo país. Atualmente o Brasil tem 84 cidades com passe livre no sistema de transporte. A maioria está em São Paulo, mas é seguido muito de perto por Minas. São 24 cidades em São Paulo que têm o transporte gratuito em alguma modalidade. Minas Gerais, 23. Paraná, 10. Rio de Janeiro, 9. Seria possível algo tão ambicioso na cidade de São Paulo, numa metrópole como São Paulo? Não sabemos. Porque a cidade com a maior população que adotou a tarifa zero é Calcaia, no Ceará, que está bem atrás. É uma cidade considerada de porte médio. 355 mil habitantes. Na sequência aparecem Maricá, no Rio de Janeiro, com 200 mil. Ibirité, em Minas Gerais, com 170 mil. Paranaguá, no Paraná, com 145 mil. E Balneário Camboriú, em Santa Catarina, com 140 mil. Então, é uma utopia ou é algo real? As opiniões se dividem. E é um assunto que, certamente, a gente vai continuar tratando aqui em São Paulo. Obrigado, Rô. Valeu, gente. Olha, muito ouvinte perguntando aqui sobre o Insta da Nathalie. Alguns ouvintes perguntando. É arroba Viaje Sem Limites. Boa. E aí... Viaje com J, porque é o verbo de viajar, né? Viaje Sem Limites. Tudo junto. Nathalie Castro. Boa. E o Luiz escreveu pra cá, amigari, dizendo que ele mora em Nova York. E acabou de escutar o audiobook do Arnold Schwarzenegger. Ah, é com a voz dele. E falou, é excelente e tal. Nossa, eu não vi isso também, né? É. E com ele lendo, fica ainda melhor. Ele gostou muito de escutar. Super recomendo. E o meu amigo Fábio Chiorino escreveu aqui, sobre esse negócio de... O livro que ele escreveu, o seu quarto ato da vida dele. Os três outros atos estão em três capítulos de um documentário especial do Netflix, sobre o Schwarzenegger. Eu fui procurar aqui, é verdade. O primeiro é sobre o fisiculturista. O segundo é sobre o ator. E o terceiro é sobre o político. E sobre a tarifa zero, é muito bem lembrado aqui pelos nossos ouvintes, São Caetano vai adotar a tarifa zero a partir de amanhã. Começa amanhã. Olha aí, novidade importante na linda São Caetano. E aí os ouvintes perguntando, ah, mas o transporte coletivo é subsidiado no mundo inteiro? Como é que funciona? E essa é uma longa discussão, né? O subsídio pra isso, como é que você garante o transporte gratuito? Gratuito não existe. Alguém paga por isso. Alguém paga. Como é que funcionaria o subsídio? De onde viria o dinheiro, né? Quando você fala de uma cidade do tamanho de São Paulo, com a quantidade de gente utilizando. Mas enfim, a gente certamente vai voltar muito a esse assunto por aqui, porque tá quente a história, né? E quanto mais municípios vão aderindo a essa possibilidade dentro da viabilidade local econômica, né? A gente vai ter... São Paulo não escapa a essa discussão, né? É. Os moradores de Mauá podem sofrer com falta d'água a partir do fim da tarde de hoje por causa de obras da Sabesp. Yuri Queiroga. Moradores da cidade de Mauá, na região metropolitana de São Paulo, podem ficar sem água entre hoje, às quatro da tarde e à madrugada de amanhã. Pela segunda vez em duas semanas, a Sabesp anunciou a realização de obras de ampliação do sistema de abastecimento do município. Segundo a companhia, os trabalhos tinham o objetivo de promover melhorias operacionais. A Sabesp lamentou os transtornos e orientou a população a usar a água armazenada nos reservatórios residenciais de forma consciente. O motorista que atropelou e matou três idosas na Zona Norte de São Paulo vai responder por três homicídios com dolo eventual quando se assume o risco de matar. Além disso, Felipe Zacarias Rodrigues também deve ser acusado de tentativa de homicídio, já que uma amiga que estava com ele no carro ficou ferida. Os atropelamentos aconteceram no início da manhã de domingo, na general Ataliba Leonel no Tucuruvi. As imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o carro atinge as três idosas que estavam na calçada. Elas foram socorridas, mas não resistiram. Segundo os policiais que atenderam a ocorrência, o motorista apresentava sinais de embriaguez quando foi preso em flagrante, admitiu que havia saído de um bar da região e se recusou a fazer o bafômetro. Está tudo aí. O delegado Bernardo Zaramela destaca que mesmo sem a medição exata do índice de álcool, os agentes detectaram que o atropelador estava embriagado. A lei permite que uma verificação técnica, mas não clínica, da situação em que a pessoa se encontra possa demonstrar, indicar que ele está embriagado. Além disso, também tem a prova testemunhal de pessoas que estavam com ele no local onde ele afirmou que ele mesmo disse que tinha bebido. As pessoas que estavam com ele confirmam isso, tem imagens e assim por diante. Então é uma compilação de elementos que nos levam a ter convicção de que ele efetivamente estava embriagado quando ele praticou esse ato criminoso. Na delegacia, Felipe disse que perdeu o controle do veículo. Ele contou uma história lá que a amiga dele desmaiou, quando desmaiou caiu em cima dele, quando caiu em cima dele pegou no queixo e aí ele foi nocauteado. Eu nunca vi alguém cair para cima. Mas essa é a versão do Felipe. Já um amigo do motorista, que também estava no carro, deu uma outra versão do atropelamento. Diz que os três que estavam no carro haviam consumido bebida alcoólica e que o motorista, vou repetir o nome dele aqui, é o nome completo, né? O Felipe Zacarias Rodrigues guiava em alta velocidade. Segundo o depoimento, o amigo pediu várias vezes para que o Felipe dirigisse mais devagar. Um novo trecho da delação premiada do ex-ajudante de ordem de Jair Bolsonaro aponta que o ex-presidente queria esconder investigados pela Polícia Federal no Palácio da Alvorada. Segundo o tenente-coronel Mauro Cid, um deles seria o blogueiro Oswaldo Eustáquio, que poderia ser preso e acabou fugindo para o Paraguai. Na época, ele era investigado em um dos inquéritos conduzidos pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, por ataques às instituições democráticas. As informações são do portal UOL. Em dezembro, Oswaldo Eustáquio chegou a ser recebido por Bolsonaro no Palácio da Alvorada, mas negou que a intenção fosse se refugiar por lá. A mesma iniciativa, de acordo com Mauro Cid, seria adotada em relação ao youtuber Bismarck Fugaza, que chegou a ficar preso por 90 dias, Bismarck Fugaza. A Polícia Federal, o tenente-coronel, disse ter sido ele mesmo quem dissuadiu Bolsonaro da ideia, sob o argumento de que isso poderia causar problemas sérios perante o Supremo. Procurada, a defesa do ex-presidente negou categoricamente as acusações, disse que Bolsonaro nunca se aproximou de Oswaldo Eustáquio, e ainda que ele não iria cometer um crime por alguém com quem não mantinha relações próximas, e que seria impossível esconder qualquer pessoa no Palácio da Alvorada. Guerra no Oriente Médio Os bombardeios na guerra entre Israel e Hamas continuam por todo o território da faixa de Gaza. O Estado judaico afirma ter atingido 300 alvos nas últimas horas. Os tanques de guerra já estão sendo utilizados de maneira mais ampla pelos israelenses. O Hamas tem respondido com o uso de mísseis contra os veículos blindados. A artilharia de Israel continua atingindo áreas próximas ao Hospital Al-Quds, localizado na cidade de Gaza, que reúne 400 pacientes e 14 mil desabrigados. Apesar das declarações das forças israelenses de que os palestinos devem buscar o sul do território para ter proteção, As bombas continuam caindo nessa região. Ontem, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, descartou qualquer possibilidade de suspensão das hostilidades. O chefe do governo de Israel teve um breve encontro com jornalistas estrangeiros em Tel Aviv. Ele afirmou que a decretação de um cessar-fogo seria equivalente a uma rendição ao Hamas. Cetando o livro bíblico de Eclesiastes, Netanyahu disse que é um tempo de guerra. Os apelos a um cessar-fogo para que Israel se renda ao Hamas, ao terrorismo e à barbárie, isso não acontecerá, senhoras e senhores. A Bíblia diz que há um tempo para a paz e um tempo para a guerra. Esse é um tempo para a guerra. Esse é um tempo para a guerra. As forças israelenses dizem que os hospitais são usados por terroristas do Hamas e que determinou o esvaziamento da região ao norte de Gaza há mais de duas semanas. O porta-voz Jonathan Conricus disse que o Hamas precisa parar de utilizar hospitais para se esconder e praticar atos terroristas. Segundo ele, é preciso parar com esses crimes antes que seja tarde demais. Neste momento, as sirenes voltam a ser ouvidas em Tel Aviv, Centro Financeiro e Cultural de Israel. O aviso indica que há possibilidade de mísseis disparados pelo Hamas atingirem a área. A população é orientada, portanto, a procurar bunkers, enquanto o alerta permanecer ativo. Obrigada, Frumento. De volta aqui ao Brasil e ao Estado de São Paulo, que está em luta oficial de três dias pela morte do filósofo e sociólogo Danilo Santos de Miranda, que foi diretor regional do Sesc São Paulo desde 1984. Ontem o corpo dele foi cremado no cemitério de Itapecerica da Serra, região metropolitana aqui de São Paulo. Antes, ele foi velado no Teatro do Sesc Pompeia, na zona oeste de São Paulo. O presidente do Instituto Band, Caio Carvalho, afirmou que a contribuição de Danilo para a cultura nacional extrapolou os limites do Sesc São Paulo. É aquele ministro da cultura que nós sempre sonhamos ter, nunca conseguimos ter, mas o que ele fez aqui dentro do Sesc já valeu muito. Agora nosso destaque esportivo, o Brasil continua avançando no quadro de medalhas dos Jogos Pan-Americanos. Está apenas atrás dos Estados Unidos, hein? Ela falou que não dava para pegar o México, lembra? Eu também achei que não dava, eu achei também. E o Canadá, ninguém segurava o Canadá. Ah lá, nada como um dia depois do outro. É, tem informação chegando de Santiago, agora com o repórter do Band Sports. Fala, Caio Capato. O Brasil teve mais um grande dia nos Jogos Pan-Americanos de Santiago. Com mais medalhas de ouro que Canadá e México, assumiu pela primeira vez a segunda colocação no quadro geral de medalhas. Melhorar o próprio desempenho de Lima 2019, além de classificar o maior número de atletas para Paris 2024, são os objetivos por aqui. Destaque para o surf, que conseguiu cinco medalhas, incluindo o ouro de Tati Western Webb. E para o começo, de fato, do atletismo no estádio Olímpico. Com dobradinha brasileira, ouro e prata no lançamento de disco, com Isabela Rodrigues e Andressa de Moraes. Também para Felipe Bardi e Eric Cardoso, classificados para a final dos 100 metros rasos. Nesta terça, Paulo André sentiu o tendão na terceira semifinal e não completou a prova. A Prefeitura do Rio de Janeiro negocia com o Fluminense para colocar um telão na Cinelândia. A ideia é direcionada aos torcedores que não conseguiram ingresso para a final da Libertadores, no sábado, contra o Boca Juniors. O prefeito Eduardo Paes afirmou que Laranjeiras tem pouco espaço disponível para comportar o tamanho da festa. A Fanzone, a área de entretenimento organizada pela Comebol, já está liberada para o público na praia de Copacabana. A final da Libertadores de 2023, entre Fluminense e Boca Juniors, está marcada para 5 da tarde deste sábado, no Maracanã, com transmissão da Band News FM. O clube brasileiro busca o título inédito, enquanto os argentinos já foram campeões em seis oportunidades. Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não doutor do Tigre? Então é só o Felicência. E chega de sofrência, tudo certo, eu tô sorrindo, agora é Felicência. E chega de carência, chego em casa, ela tá linda, agora é Felicência. Minha dona, minha divina, tudo certo, tudo tigre. Vou fazer um desafio para as duas. Eu tô com o quadro de medalhas dos Jogos Panamericanos aberto aqui. Existem algumas delegações, alguns países, cara, não são poucos não, tá? Deve ser uns 20, que não ganharam nenhuma medalha. Nem de ouro, nem de prata, nem de bronze. Sem Google, não, pode fazer. Fecha, não, não, fecha, 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 Carla. Sem olhar. Tá bom, é que você não tinha falado essa regra. Não, mas aqui, ó, tá bom, eu fecho. Fecha. Tava só no título. Eu quero que vocês falem um país que não ganhou nenhuma medalha. Quem acertar, eu dou 10 real. Equador. Não? É o Equador. Ó, faz assim, pensa depois da Stephanie. Não, o Equador, acho que... Tem alguma? Consegue. Tem. Em quê? Tem que ter. São jogos Panamericanos. Panamericanos, toda a América. Pan. Haiti? Tá valendo? Tá. Haiti? Haiti ganhou uma medalha de prata, duas de bronze. Sinto muito. Nossa, que... Cara, diante da realidade deles, né? Equador tá bem, tá na décima colocação. São quatro... É, sete ouros... Não, quatro ouros, sete pratas e doze bronzes. Ah, tem bastante. Tem uns três medalhas. Caramba. Bom, já perderam, né? Panamá deve ter. Mas agora eu vou dizer quais são, tá? Vou falar bem rápido, porque são muitos. Antigo e Barbuda, Aruba, Barbados, Belize, Dominica, Granada, Guiana, Honduras, Ilhas Caimã, Ilhas Virgens, Ilhas Virgens Britânicas, Santa Lúcia, São Cristóvão e Neves, São Vicente e Granadinas. Nossa, que coisa, hein? Não é bacana? É. São as micro-ídeas lá da América Central. É, para eles. Barbados, tô decepcionada. 9h56 pelo horário de Brasília. Em um minutinho tem Stephanie Tozzo e a previsão do tempo por aqui. É a terra da Riana. Você já sabe que o C6 Bank criou um banco incrível e completo. Também já sabe da conta global, que pode usar no Brasil e em qualquer lugar do mundo, em dólar e euro. E uma plataforma completa de investimentos com a credibilidade do maior banco americano. E claro, que faz tudo isso num único app. Então por que ainda não abriu a sua conta no C6 Bank? Tá esperando o quê? Ué, você não vem? C6 Bank é da sua vida. Já pensou em empreender? Sonhar grande? Enfrentar desafios? E sentir o gostinho de vitória a cada conquista? Com a ajuda de um planejador financeiro CFP, você terá as orientações corretas para adequar a sua vida e tomar as melhores decisões antes de dar esse passo tão importante. Acesse planejar.org.br e faça acontecer. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. Está difícil receber dos seus clientes? No Asas você cria cobranças de forma simples. Receba via Pix, boleto ou cartão em um único lugar. Acesse asaas.com e conheça a conta digital completa para a sua empresa. RANDE NEWS Tempo Stephanie, nada de sol aparecer por aqui. O tempo está bem, bem fechadão, com aquela cara de que vai até piorar, né? Ficar ainda mais escuro o tempo. Qual é a previsão para hoje, para essa terça-feira, hein, Stephanie? Bom dia. Bom dia mais uma vez para vocês, gente. Olha, tivemos pouquíssimas aberturas de sol, mas a tendência ainda até o final da manhã é que ele comece a aparecer um pouquinho mais. Só que com toda essa nebulosidade variável. Então é um dia com mais nuvem, porque a gente tem muita infiltração marítima, tem circulação de ventos e está colaborando para esse tempo até mais encoberto. Só que a nossa temperatura segue em elevação. Então já temos 26 graus aqui na cidade de São Paulo. Podemos ainda chegar a 30. Seguimos com esse vento de norte, aquele vento quente do interior do país, traz essa rápida elevação de temperatura. Então já tivemos até chuva isolada no comecinho da madrugada e da manhã por muitas áreas aqui do estado de São Paulo. Só que a tendência ainda é para tarde, para o risco de temporal. Então seguimos com a atmosfera bem estável. A frente fria está afastando mais em direção ao Rio de Janeiro, só que a gente segue com todo esse fluxo de umidade. Então o dia vai terminar com alerta de temporal para grande São Paulo. Chuva que pode vir bem forte também para o interior paulista. E aí com muita atenção para os ventos. Além de toda essa chuva, tem rajadas que podem chegar aos 70 km por hora aqui pelo estado de São Paulo. Então vamos terminar o dia com essa mudança mais significativa. Amanhã essa chuva já diminui bem. Só que vamos começar a quarta com destaque para a temperatura até mais baixa. Então a nossa mínima não vai ser tão elevada quanto a dessa madrugada. Vamos ter temperatura pela manhã, já em torno de 17 graus. Mas a nossa máxima amanhã não vai passar dos 23. Vai ser uma quarta cheia de nuvem e com condição para garoa aqui pela capital. Quarta vai ser dia de sextar para muita gente, né, Sheila? Moeou o churrasco da Renata então, porque ela falou que tem um churrasco amanhã. Vocês quinta-feira já não estão mais aqui, é isso? É, quinta-feira já estamos de folga. Mas amanhã estaremos aqui. Que baba, hein? E então churrasco amanhã em Renata. Pelo jeito, com o friozinho e essa possibilidade aí de chuva. Tem um vinte falando de chuva agora. Não manda aqui, em Santana, mas para a Zona Norte. É, pois é. Vamos lá, com mais de feriado, não só da quinta-feira feriado, mas do restante. Queremos saber, dos próximos dias, que dia vai ser mais aproveitável aqui em São Paulo. E claro, falar da Fórmula 1 no domingo também. Até ontem, previsão sem chuva, é isso? Com chuva, sem chuva, já não lembro, mas mudou tanto. Sim. Tem chuva por enquanto. Tem chuva ou sem chuva? Sem chuva. Bastante só. Só que para o domingo já tem mudança de novo. Temperatura vai diminuir. Então vai ser um domingo bem friozinho. Vinte e um graus só de máxima. Mas vai ter sol, mas não tem chuva. Então vai ser aquele domingo de tempo aberto, só que a gente vai ter o ar frio ganhando mais intensidade. Porque sexta-noite tem outra frente fria que vai passar por aqui. Então sexta e sábado vão ser dias bem aproveitáveis, porque a gente vai estar naquela condição de pré-frontal. Então a nossa temperatura vai subir de novo. Até mesmo para o litoral, máximas que no fim de semana podem chegar a 31 graus no sábado. Aí domingo já despenca essa temperatura para 25. Então vamos sentir friozinho no domingo e começo da próxima semana por aqui. Sábado tem chuva isolada, mas para o domingo nada significativo não. Temos chuva em Osasco, temos chuva em Itapecerica, temos chuva na Régis Bittencourt, na região de Embu das Artes. Em Itapecerica, chuva forte, tá? Segundo a Marina Fernandes. Tá chovendo mesmo, gente. Isso aí, ô Stephanie. Desculpa, te interrompi? Não, falei que tem mesmo. Tem estabilidade do interior já avançando aqui para a capital. Amanhã a gente volta a conversar pela última vez nessa semana. Marina, que coisa. Bom trabalho para você por hoje, Stephanie, por essa terça-feira. Até mais, até quarta. Até mais, até. Beijo. 10 e 1. Na Preçolândia tem tudo em árvores de Natal, bolas, enfeites, festões, guirlandas e muito mais decorações para deixar sua casa linda para o Natal. Tudo com os melhores preços. Nas lojas físicas ou no site pressolândia.com.br. Preçolândia, tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. O negócio é o seguinte. A solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Precisa abrir sua empresa e simplificar a gestão financeira do seu negócio? Vem para Contabilizei. Só no maior escritório de contabilidade do Brasil, escolhido por mais de 50 mil profissionais. Você abre seu CNPJ em até 72 horas, de forma fácil e prática. Acesse agora mesmo www.contabilizei.com.br e fale com um de nossos mais de mil especialistas. Simplifique a sua jornada profissional. Seja cliente Contabilizei. Você está ouvindo Band News São Paulo, primeira edição. A nossa Elayne Freires acordou mais cedo, mais cedo ainda, né? Para se colocar na pele do nosso ouvinte que está comendo pão que diabo amassou já há algum tempo na região da Santo Amaro por causa das reformas que são realizadas por ali. Enfim, já pegou o ônibus, já desceu do ônibus, já foi no canteiro central, já conversou com gente, já parou na padoca, já fez de tudo um pouco. Não, padoca não. Já fez de tudo um pouco. Está fazendo não para a cabeça. E vai fazer um resumão para a gente. Quais são as melhores padarias da Santo Amaro, gente? Escreva para nós aqui 999-592-100 e depois a Elayne vai agradecer. E aí, o que tem de bacana? Até a pouco. O que tem de bacana e o que tem de horroroso acontecendo por aí, Elayne? O trânsito, o trânsito está horroroso, viu, Megalha? A gente está bem no ponto aqui da Avenida Santo Amaro com a Ralfonso Brás, que é onde começa a interdição. Interdição de quase 3 quilômetros, segue até a JK. A gente está monitorando aqui, é um nó no congestionamento, né? Está o pessoal da CT, tem equipe de apoio aqui contratada pela Prefeitura, pela concessionária responsável também pela sua obra, que vai até setembro do ano que vem, ao custo de 77 milhões de reais. A promessa é de que vai ficar muito bonito a situação por aqui. É a requalificação da Avenida Santo Amaro aos moldes até de uma faria-nima. Pelo menos é essa a promessa, é esse o projeto que a gente pode acompanhar juntamente com a Prefeitura. A calçada vai ser ampliada. Hoje, uma calçada aqui na Avenida Santo Amaro, por exemplo, tem em alguns trechos não tem calçada, outros tem um metro e meio, dois, a perspectiva e a previsão é que vai ficar três, quatro metros de calçada, acessibilidade, piso tátil, haverá também os postos, né? A iluminação será trocada por LED, muito mais econômica, sustentável, a fiação também será solterrada, projetos também de água, esvoto, tudo isso previsto por aqui. Só que as obras que já duram mais de um ano agora, desde setembro, têm se tornado um verdadeiro transtorno aqui, terrível demais a situação. Agora, 10 horas da manhã, é por incrível que pareça, é o horário de pico aqui do congestionamento. É um trânsito diferente aqui para a região, porque a gente só tem três faixas liberadas para o fluxo de veículos. Então, realmente, um congestionamento muito difícil aqui na região. A gente conversou há pouco com a Wanda Pereira, ela é secretária, ela faz caminhada para seguir até o trabalho, ela desiste de pegar o ônibus, justamente por causa do congestionamento, não dá para ficar parada no transporte público, ela resolve descer do ônibus para seguir, senão ela não consegue chegar ao trabalho aqui na Avenida Santo Amaro. Tem dia que eu estou com vontade de chorar. Eu já falei que acho que qualquer dia eu vou infartar. Dena do ano passado, dia 18 de agosto, que as pessoas começaram a perfurar e não acabam nunca. Até nas calçadas, tudo está ruim. Os motoqueiros à tarde, faltam derrubar a gente. Eu já fui escorregada assim, que havia outro homem e me segurou. E como eu sou já de idade, eu tenho problema nos dois joelhos, você não sabe o que está passando, minha filha. Está horrível. E não termina. Tem vezes que eu passo aqui, astampou o buraco. No outro dia, se metam a marca, arranca de novo. Outra queixa muito constante também, a gente vem acompanhado por causa das interduções, é justamente para os comerciantes. Quem tem comércio são dezenas também de estabelecimentos com portas fechadas e outros, os que tentam sobreviver, enfrentando dificuldades também, como a Mara Marques. Ela é dona de uma lanchonete há 15 anos, aqui na Avenida Santo Amaro. E ela fala que viu o patrulhamento dela cair pelo menos 50% ou mais nos últimos meses. Antes das obras, eu vendia 150 às 200 refeições. Agora eu estou vendendo 30 refeições. Não estou vendendo nada. Meu café da manhã está totalmente parado. Nós estamos mesmo em uma situação crítica. E está demorando muito essa obra. Muito pó, muita sujeira, muita lama. Está terrível aqui na Avenida Santo Amaro. Bem na frente aqui, o pedestre quase não consegue chegar, né? Por causa das obras aqui da interdição, Mara. As pessoas não conseguem atravessar para o outro lado. Você não consegue comer com o barulho das máquinas trabalhando. Está um negócio bem triste aqui. São inúmeras reclamações, né? Dos comerciantes, dos pedestres, a previsão é de que a primeira parte da obra fique pronta em abril. Mas o término final, o término de fato, a conclusão da obra é para setembro só do ano que vem. Enquanto isso, a gente observa já, né? Diante de várias reclamações, até os pedestres disseram para a gente aqui. Tem mais equipes da ACT no local. Tem outros agentes, funcionários com camiseta ali, apoio ao tranço. Mas, ó, agora esse horário aqui, 10 horas da manhã. Por volta de 9h30, 10 horas, é que é o pico mesmo do congestionamento aqui de manhã cedo. Realmente, muitas dificuldades. É uma fila imensa agora. Mais aqui de 20 ônibus estacionados na Avenida Santo Amaro, no cruzamento com a Rua Afonso Brás, justamente por quê? Por causa das interdições, há impactos também no trânsito como um todo aqui na Zona Sul da cidade também, Megalei. A Sheila falava aqui fora do ar. Foi muito pouco planejamento, né? Parece que ninguém foi consultado ali para fazer um estudo de viabilidade, para fazer um estudo de alternativas, especialistas em engenharia de trânsito, para você, enfim, criar ali alternativas, inverter mãos de ruas que poderiam eventualmente ser utilizadas. Parece que meteram a obra lá e seja o que Deus quiser. Se vira aí, meu filho. E o se vira aí virou isso, né? As pessoas perdendo horas no trânsito, ou as pessoas que dependem do transporte público descem dos ônibus. Por isso que a gente vê essa fila interminável sobre a qual a gente tem falado nos últimos dias. Uma fila de mais de quilômetro de ônibus que ficam vazios. Por quê? Porque as pessoas descem e fazem o restante do trajeto a pé. Ou então é isso, vão perder horas. É disso que a gente está falando. Horas nesse trajeto por causa de uma obra. E obra, veja, né, gente? A gente espera que a obra resulte sempre em algo melhor. Então, a obra, a gente está demonizando a obra. Não, não é isso. Obras são importantes para que melhore a fluidez, para que melhore a condição do transporte público, para que melhore. O que não dá é para a coisa ser feita sem um planejamento prévio, de alternativas para as pessoas. Quais são as outras possibilidades? Fazear melhor, eventualmente. Faz uma parte primeiro, outra depois. Porque inviabilizou. O que a Santa Mara hoje é para as pessoas é um caminho inviável. É isso, é inviável passar pela Santa Mara. É terrível. Nos horários de pico em especial, né? Então, olha, é muito... E vamos colocar aí em setembro, se não atrasar, né? Porque a previsão final é entregue em setembro, se não tiver atraso. Como disse a Helena, em primeira fase, em abril. Gente, até abril, cara, ainda... Você já imaginou, né? O período de chuva para essas pessoas. Me pegou ali aquela senhora falando, eu tenho vontade de chorar. É, então... E é verdade, né? A pessoa não tem alternativa, não tem o que fazer, tem que encarar todo dia. Para além de tudo, né, Sheila? Prejuízo financeiro. Para a saúde, saúde mental também, de quem encara isso. Vou te falar, viu? Não está fácil, não. Helena, recomendaram para você a panificadora Flor das Américas, tá? Que fica na Chácara Santo Antônio. Eu acho que você está mais para o sul, não está não? Estou. E eu fiz o trajeto inteiro aqui de 4 quilômetros. A gente foi além da obra a pé, com a estagiária nova, com a estagiária nova chamada Cauane. Então, não sei se eu vou aguentar chegar lá nessa padaria. Mas se você aguentar, você vai comer uma iguaria muito diferente, que eu estou vendo aqui nas fotografias da padaria. Padaria de bacana, tá? Grandão, grandona. Não, um pão com requeijão na entrada, que eles servem com um pão de queijo em cima. A inovação. Dona deve ser americano, né, cara? Uma gororoba. A Helena entre eles fazendo teste de fogo, né, com a estagiária nova. Caramba, Cauane, beijo para você, viu? Ficar firme. Ela estreia bem na rua aqui, pé de barro hoje. Pé na lama aqui, com as obras. Eu quero ser justo aqui, não sei se eles servem assim, ou se foi um cliente que fez isso e publicou a foto na página deles. Até aí, Leine. Valeu, gente. Até aí. Valeu. Agora, 10h11, Ivan Brandão aqui no estúdio para contar mais sobre aquele crime, né? Continua em andamento o inquérito da Polícia Civil de São Paulo, que apura circunstâncias da agressão por um homem que derrubou uma idosa. De propósito, ela se feriu, teve fraturas, né, Ivan? Como é que está essa história? Ela teve um ferimento na cabeça que fraturou o fêmur, né? Esse caso aconteceu no dia 18 de outubro, ali nos jardins, na Alameda Joaquim Eugênio de Lima. E para quem vê as imagens, é uma coisa meio inexplicável, né? O homem estava andando na rua, vem de encontro com essa idosa e ele simplesmente a empurra, olha para trás e segue o seu caminho como, sei lá, se tivesse se livrado ali de um galho, de uma árvore, sabe? É uma cena bem... que chama bastante atenção. E aí, pelo fato, Carla, de não ter... da polícia não ter preso, né? Prendido esse rapaz em flagrante, ele vai responder em liberdade por esse crime aí. Ele foi formalmente indiciado e... Ele foi indiciado por lesão corporal grave, por omissão de socorro também, e vai responder em liberdade. Mas se for condenado, pode pegar até seis anos de prisão em regime fechado, né? Na nossa live estão lá as imagens da Maria Cândida Miranda de Toledo, que estava voltando do cinema. Ela tinha uma sacola, um guarda-chuva nas mãos e o agressor que estava vindo na direção oposta simplesmente dá uma ombrada nela, assim, né? Empurra ela com o corpo e ela cai ali, bate com a cabeça na grade. Ela precisou levar cinco pontos, inclusive, foi socorrida e encaminhada a um pronto-socorro. E aí foi com base nessas imagens que a gente está acompanhando lá no nosso canal no YouTube, que a Polícia Civil passou a investigar o caso, conseguiu identificar o filho da vítima, depois o autor da agressão também. Esse caso está sendo investigado lá pelo 78DP e é lesão corporal com agravante, né? Porque que é lesão corporal grave justamente por ter sido a vítima uma pessoa com mais de 60 anos. Eric Dávila é esse, né? O autor dessa agressão. Era professor de canto no paulistano, né? E inclusive foi desligado como professor de canto ali do clube paulistano. E agora responde em liberdade, portanto, né, Ivan? Porque não teve o flagrante e tal. Mas a imagem, o que me impressiona na imagem é que ele olha pra trás, né? Ele dá a umbrada propositalmente, ela cai, se machuca, ele vira o pescoço, olha, percebe que ela cai e segue caminhando como se nada tivesse acontecido, né? Segue normalmente. Outros jornalistas que tiveram acesso ao bolete de ocorrência, né, falam que ele teria dito à polícia que ele se sentiu ameaçado, ele achou que ia ser agredido. Mas ela não fala nada, no vídeo fica claro que ela não fala nada com ele. Mas você é uma mulher, é uma quase nonagenária, cara. Exatamente. Se sentiu agredido, escambau, canalha. Tem ali um piso tátil, né, no chão, dá pra perceber que é uma linha amarela que provavelmente tem aquelas indicações pra pessoa com baixa visão, né, ou pessoa com deficiência. E ela tá caminhando à esquerda, em que normalmente a pessoa vai no outro sentido. Provavelmente ela desviou ali pra não pisar em cima do piso tátil, né, porque pra pessoa que, enfim, é uma senhora, talvez possa provocar algum tipo de dificuldade, né, no caminhar dela. E aí ele simplesmente empurra como se ela estivesse na contramão, digamos assim. Incapaz de ele desviar, incapaz. De esperar a senhora passar um milésimo de segundo pra que ela passasse por ele, não. Nossa, que... Imaginando, assim, se fosse, olha... Papo de que se sentiu ameaçado, por favor, vai. Nossa, se fosse alguém na minha família, sei lá, viu? A gente fica muito revoltado, né, de ver uma situação dessa. É, e eu tava vendo, assim, os familiares falando do estado de saúde dela, né, da recuperação, do processo de recuperação, e absolutamente chocados. Com essa imagem, com o resultado e, claro, né, com o fato de ele estar em liberdade, ele responde em liberdade, mas é uma questão legal, né? Não tem o flagrante, mas não tem liberdade. Valeu, Jô. Aliás, também é outra coisa difícil de explicar, né? Por que que tem que ter o flagrante? Se a câmera tá lá e captou tudo exatamente como se fosse um olho humano? Exatamente qual é a necessidade. Mas, enfim, a lei é essa. 10h16, o Robson Ramos tá de volta por aqui. Conta tudo pra gente. Robson, bom dia. Oi, Sheila. Mais do Trânsito aqui no Band News São Paulo, falando, mais uma vez, da Avenida Interlagos, no caminho pro centro. Lembrando que esta é a semana de Grande Prêmio de São Paulo. A região de Interlagos vai, conforme os dias vão passando, ficando mais impactada. Lentidão agora, desde a passagem pela ponte Jurubatuba até o cruzamento com as Nações Unidas, pra quem vai no sentido do centro. Também lentidão na altura da Nossa Senhora do Sabará. E entre a João Peixoto Viegas e a Praça Ministro Pedro Chaves, o trânsito é ruim nesta manhã. Pro bairro, também tem lentidão entre o shopping e a Avenida Nossa Senhora do Sabará. depois dali a condição melhora. Vai viajar ao exterior? Baixe o app da Western Union para carregar aquela sua conta global em dólares. Aproveite a nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro para a conta nos Estados Unidos. Minuto ESPM Quer saber por que o mestrado ou doutorado pode abrir tantas possibilidades na carreira? Um ponto importante é o desenvolvimento de expertise. Ao fazer um mestrado e doutorado na ESPM, você não replica conhecimento. Você encontra soluções para problemas reais por meio da pesquisa. Com isso, surgem mais opções de atuação, seja para crescimento ou transição de carreira. Dar aulas é uma das primeiras oportunidades que vem à mente, mas o leque é muito mais amplo, como alcançar e consolidar posições de liderança, realizar consultoria especializada e atuar em diversas frentes de inovação. Isso se reflete nos programas da ESPM, que se destacam pelas pesquisas e conceitos aplicados nos ambientes acadêmico e de negócios. Conheça o mestrado e doutorado ESPM. Minuto ESPM Estou conversando aqui com um ouvinte. É a ouvinte, Kátia. Ela estava passando de noite, não sei se era noite ou madrugada, pela Avenida dos Bandeirantes, e aí dá de cara com um caminhão levando na caçamba um carro de Fórmula 1. Aqui, Carla. Olha lá. É mesmo? É mesmo. Parece ser uma Mercedes, mas como se fosse um reboque, sabe? Porque esses carros, eles vêm em grandes motorhomes, em grandes caminhões, eles não são levados pelo carinha do reboque. E esse aí, cara, é uma Mercedes, né? O patrocínio ali da... E aí ela estava me pedindo uma luz, Negale, o que é isso? O que foi isso que eu vi? Ela filmou. Faiou em algum lugar, é? Eu não sei. É caminho para Interlagos, imagino eu que seja a Bandeirantes no sentido da Marginal do Pinheiros. Dali você pega em direção à Zona Sul e segue para Interlagos. Mas por que que estaria num diabo de um reboque esse caminhão? É, vamos mandar para o nosso perito Ivan Brandão. De repente, é daqueles carros que servem para fazer os testes, porque acho que foi ontem, né? Que teve o teste de resgate, de atendimento, de socorro e tal. E eles têm que usar, né? Não, mas eles também não vão esse tipo de... Ai, mas a ação não é muito legal, não. É tipo uma ação de marketing. Mas olha, o Marcel, por exemplo, ele tem um palpite, pode ser essas réplicas que ficam em postos de gasolina para fazer promoção. Que fazem ação. Inclusive a Band fez uma recentemente, né? Isso. Pendurando um carro ali do lado da Ponte Ari Torres. Então, acontece, né? É, não pode ser. Deve ser um desses. É que devia ter coberto, então, né? Para não aparecer o carro sendo rebocado. Mas é... Porque essa ação não pegou muito bem. É bem, bem, bem curioso, né? O carro sendo rebocado pela... Enfim, semana de Fórmula 1 é sempre uma semana diferente, né? Não! Não! Não é assim, cara. Ah, é legal, é legal, sim. É sim. Gente diferente circulando pela cidade. Muita gente visitando, com certeza. Eventos com os pilotos. Ah, é muito legal. É. Aquelas festinhas para as quais você é convidado a gente não, né? É. Festinha com as escuderias. É, essas festinhas são do balacobaco, cara. Não dizem que são, né? Eu não vou nessas coisas, não. Os caras são de fora, para eles, o que acontece em São Paulo, fiquem em São Paulo. O problema é que eu fico também. Agora são 10h20. Seguinte, vamos falar aqui de uma troca de tiros que deixou dois suspeitos mortos, um ferido, foi em Mogi das Cruzes depois de uma tentativa de assalto. O Guilherme Oliveira, repórter aqui do Grupo Bandeirantes, está no nosso estúdio para nos contar mais detalhes dessa história. Fala aí, Guilherme. Bom dia. Sheila, bom dia a você, a Carla, o Mengali, que nos acompanha aqui na Band News FM. Pois é, cinco bandidos entraram para roubar um comércio em Mogi das Cruzes na Grande São Paulo. Funcionários desse comércio conseguiram avisar a polícia desse roubo. Os bandidos levaram dinheiro desse comércio e roubaram um veículo de um desses funcionários desse estabelecimento em Mogi das Cruzes. Logo na saída desses criminosos, a polícia conseguiu chegar a tempo. Então, começou ali uma troca de tiros, houve um confronto. Cinco criminosos, dois acabaram morrendo no local, foram atingidos e morreram no local. Um também ficou ferido e agora está internado sob escolta policial e outros dois bandidos foram presos sem ferimentos. Por sorte, também, nenhum policial ficou ferido nessa ação. Para quem acompanha a gente na rádio, está acompanhando as imagens dessa ação da polícia. Muito dinheiro que foi levado por esses bandidos foi recuperado, devolveram esse dinheiro para o estabelecimento e nenhum policial ficou ferido, como eu disse, e também nenhum funcionário desse comércio. Uma espada, né, ali também. Exato, isso que eu ia falar agora que chamou a atenção. Quatro armas foram apreendidas com esses criminosos e uma espada. Um desses criminosos estava com uma espada. O Tiago agora parou a imagem nesse momento com essa espada. É o que chama a atenção, Carla. Normalmente, armas são apreendidas, tanto é que quatro armas foram apreendidas, mas uma espada também estava com um desses criminosos e essa espada foi apreendida. Por sorte, nenhum funcionário ficou ferido nessa ação e depois na troca de tiro com os policiais. Menos mal. Obrigada. Valeu. Até mais. O UFC está de casa nova. Só no UFC Fight Pass você assiste a todas as lutas do UFC ao vivo, além de vários outros eventos, conteúdos exclusivos e em português, documentários, pesagem, entrevistas e mais. Todo arquivo de lutas históricas para você assistir quando e onde quiser. Não fique de fora dessa. Assine já! UFC Fight Pass, a nova casa do UFC no Brasil. Vai construir ou reformar? Madel é o seu lugar. A maior rede de pisos, portas e janelas. Que tal valorizar ainda mais o seu imóvel? A madeira é um material nobre que combina com qualquer estilo de decoração. Desde os tons mais claros aos mais escuros, a madeira eleva o nível do seu projeto. Valorize o seu imóvel. Invista em um piso de madeira. Pensou em inovação para a sua casa? Pensou Madel? Acesse madel.com.br ou corra para uma de nossas lojas. Vai construir ou reformar? A Madel é o seu lugar construindo ou reformando? É Madel. Você já sabe que o C6 Bank criou um banco incrível e completo. Também já sabe da conta global que pode usar no Brasil e em qualquer lugar do mundo, em dólar e euro. E uma plataforma completa de investimentos com a credibilidade do maior banco americano. E claro que faz tudo isso num único app. Então por que ainda não abriu a sua conta no C6 Bank? Está esperando o quê? Ué, você não vem? C6 Bank é da sua vida. Hoje pode com Carole Crema. Oferecimento pressolândia.com.br O melhor site para comprar utilidades para casa. Compre direto em pressolândia.com.br Outra ideia maravilhosa para você incrementar o seu Halloween de uma maneira divertida. É o seguinte, é um suco de olhos e mãos. Hum, preste atenção para você fazer para a criançada, tá? Primeiro você vai comprar uma latinha de lixia. Hoje alguns supermercados já vendem a lixia que é aquela fruta que a gente agora não vai achar fresca em lata. E blueberry que é o mirtilo, tá? Então você vai fazer olhos fazendo da seguinte forma. Você vai pegar a lixia e no buraquinho que ela tem coloca uma blueberry. Então vão virar olhinhos. Aí você vai passar numa farmácia e vai comprar luvas descartáveis sem pó. Quando a gente vai comprar luva cirúrgica às vezes tem umas que tem um pozinho um talquinho dentro, sabe? Para ela entrar melhor. Então certifique-se de que não tenha pozinho, ok? Aí essa luva você vai encher de água e botar para congelar. Então vai virar uma mão de gelo. Então temos olhos e mãos. Aí você prepara um suco. Por exemplo, pode ser laranja com especiarias. Eu adoro. Você vai colocar para ferver em água. Anis estrelado, canela, baunilha, um pouco de zimbro e vai fazer um xarope assim bem aromatizado. Quando ferver e tiver, sei lá, vai ferver até reduzir a metade dessa água. independente de quanto você colocar. E aí mistura no suco de laranja, bota numa tigela bonita assim grandona de vidro e aí na hora de levar a mesa você põe os olhinhos e as mãos de gelo. Gente, fica muito divertido. E é uma maneira engraçada e lúdica de transformar qualquer momento do dia num momento horripilante. E não se esqueça que você pode sempre me escrever pedindo dicas ou receitas pelo e-mail hoje pode arroba bandnewsfm.com.br ou pelas redes sociais no arroba carolicrema. Na Preçolândia tem tudo em árvores de Natal, bolas, enfeites, festões, guirlandas e muito mais decorações para deixar sua casa linda para o Natal. Tudo com os melhores preços nas lojas físicas ou no site pressolândia.com.br Preçolândia tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão. Sua empresa precisa de soluções sem queiram ele pagamentos? Então conheça o Cell Cash. A solução da Cell Coin para uma gestão eficiente em cash management. Conte com a infraestrutura completa para cobranças recorrentes, split de pagamentos, suba de quirência e régua de cobrança. São diferentes formas de receber pagamentos, PIX, boletos com PIX e QR Code, cartões ou link de pagamentos. Tudo isso com configuração de lembretes automatizados. Acesse cellcoin.com.br e fale com nossos especialistas. Cell Coin The Best Service for Growth Bem-vindo ao MSC Art Club. Seu refúgio de luxo e privacidade a bordo de um navio da MSC Cruzeiros. Desfrute de espaços elegantes e exclusivos, lounge, piscina, solário, bar e restaurante. Bebidas e Wi-Fi incluídos. Serviço de mordomo, embarque prioritário e acesso ao spa. Esqueça suas preocupações e relaxe. Seus mais simples desejos são a nossa prioridade. Consulte msccruzeiros.com.br ou seu agente de viagens. São 10h27. Hoje é o último dia da campanha de multivacinação no estado de São Paulo. A Bruna Barone tem os detalhes. Chega ao fim mais uma campanha de multivacinação no estado de São Paulo. As ações começaram no final de setembro com o objetivo de aumentar a cobertura do calendário básico. São vacinas contra poliomielite, febre amarela, sarampo, hepatite B, HPV, covid-19, entre outras. Ao longo da campanha, mais de 851 mil crianças com menos de 15 anos de idade foram imunizadas. O estado tem 5 mil pontos de vacinação e cada município adota uma estratégia de aplicação. Apesar do fim da campanha, as doses continuam sendo administradas nos postos de saúde. A Marginal do Pinheiros ganha mais um trecho de pista local com três novas faixas na direção de Interlagos. O caminho se estende por quase um quilômetro e meio, aliás, e tem uma ligação provisória que dá acesso ao Parque Bruno Covas. A construção, orçada em 30 milhões de reais, durou 11 meses entre dezembro de 2022 e agora outubro de 2023. Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a obra faz parte de uma compensação por parte de um empreendimento residencial na região. É por conta da questão do polo gerador de tráfico, então é um empreendimento que gera emprego, gera renda e na contrapartida para a cidade, o empreendedor tem várias ações para fazer, uma delas é essa, de um quilômetro e meio de extensão aqui da via lateral da Marginal. A extensão começa na Avenida Guido Calói, na altura da ponte João Dias e vai até a ponte Vitorino Goulart, em Interlagos. Uma lei aprovada em São Paulo impede que o massacre de judeus na Segunda Guerra seja ensinado por uma via, digamos, negacionista. Renan Suquevícios tem os detalhes. Já está em vigor a lei que proíbe a abordagem do Holocausto a partir de perspectivas negacionistas ou revisionistas em todas as escolas, sejam públicas ou privadas. Professores que lecionarem sobre o genocídio do povo judeu não poderão relativizar o acontecimento ou fazer apologia ao nazismo. O projeto é de autoria do deputado Gilmar C. Santos do Republicanos e do ex-deputado Reniósico que é a época pelo Novo. A ideia é munir os alunos com as ferramentas necessárias para a identificação de discursos de ódio na vida contemporânea. O PL aponta que o Holocausto tem uma dimensão única e que não cabe outras interpretações. O texto não diz, no entanto, se o ensino do Holocausto sob ótica negacionista é realmente um problema em sala de aula no estado de São Paulo, não aponta quem vai fazer essa fiscalização e muito menos que punição haverá caso algum professor descumpra a medida. Acho que esse finalzinho aí do texto do Renan é importante. Isso não está acontecendo. É, porque foi o que eu perguntei, né? Que não, enquanto a manchete estava no horário. Alguém faz isso? Mas é que a realidade vai mudar daqui pra frente. É, mas o ambiente infelizmente está propício para esse tipo de discurso. A Band acabou de mandar embora uma colega que a gente nem sabia que tinha que, enfim, trouxe um discurso lamentável anti-Palestina no Rio Grande do Sul. A gente vê um ou outro acadêmico resvalando para o anti-sionismo ou para a xenofobia pura e simples. Enfim, o momento é bastante perigoso e não custa. A gente tem alguns mecanismos para se proteger e proteger os alunos da rede pública de eventuais discursos tortos a respeito da barbaridade que aconteceu na Segunda Guerra. Vamos mencionar agora a Larissa Alves tem informação pra gente de um AMI, um ambulatório focado na saúde das mulheres inaugurado na Zona Leste de São Paulo. Fala aí, Larissa. O governo de São Paulo inaugura o primeiro ambulatório médico de especialidade voltado exclusivamente à saúde feminina. O AMI Mulher vai funcionar no Hospital Maternidade Leonor Mendes de Barros no bairro do Belenzinho. A unidade tem 17 consultórios incluindo um espaço para telemedicina e capacidade para mais de mil consultas e 100 cirurgias de pequeno e médio porte por mês. O governo investiu 6 milhões e meio de reais para construir o ambulatório. Aí, Megali, essa notícia. Um prefeito de uma cidade no interior do Mato Grosso decidiu proibir as festas do Dia das Bruxas nas escolas do município. Vai dar super certo. É porque não tem coisa mais importante para resolver. Fala aí, Rosane Kotowski. O prefeito de Pontes e Lacerda em Mato Grosso Alcino Barcelos do Republicanos proibiu a festa do Dia das Bruxas nas escolas da rede municipal de ensino. A justificativa para a medida é que ele teria recebido uma denúncia de uma mãe preocupada com a realização da festa. Alcino ainda alegou que ela não faz parte da cultura brasileira e que poderia prejudicar os filhos de evangélicos, católicos e espíritas que a escola é lugar de aprender e que o Estado é laico. Em vídeo, ele diz se alguém comprou fantasia, infelizmente não vai poder entrar. Gente, mas se o Estado é laico... Exatamente por ser laico é que interferências religiosas não deveriam dar régua do que se faz ou não, né? É, a laicidade do Estado prevê tolerância para todo tipo de crença, todo tipo de culto e a liberdade para que as pessoas tenham as suas próprias religiões e as suas próprias crenças. Aliás, o Halloween nem é uma festa religiosa, né? Ela tem uma origem pagã e etc. Veja, hoje não tem nenhum caráter religioso, ou existe alguma cerimônia religiosa do Halloween antes do Brincadeiras e Travessuras, mas enfim, a laicidade do Estado prevê isso. Esse negócio de Estado sem religião, que é mais ou menos pelo jeito no que acredita aí o prefeito, a gente encontra em Cuba, tá? Então vai pra Cuba, prefeito. Estado sem religião não é o nosso, o nosso é o Estado que tolera as demais religiões. E veja, ninguém é obrigado a ser aí fantasiado. Ninguém é obrigado, quem não acredita, quem não gosta, quem não simpatiza com a festa não é obrigado. Enfim, essas decisões estúpidas tomadas por cabecinhas medíocres que acreditam que o Estado tá aí pra cercear a liberdade do indivíduo. É aquele famoso tá pagando fatura pra alguém, né? Isso aí teve apoio de alguém pra se eleger e tal, e agora tá... É a única explicação. Uma mãe que está... Porra, é isso, uma mãe que está preocupada e as 20 mães que compraram fantasias pros seus filhos e as crianças... Cara, é uma brincadeira. Vou falar com... Vou falar com linguagem de educador aqui. É uma manifestação lúdica do brincar. É só isso. É só isso. Não tem... Não ofende ninguém. Ah, eu me sinto ofendido. Tá bom, então você não vai. Não vai. Mas não ofende nenhuma comunidade, nenhuma religião, nenhuma etnia, nenhuma... A cultura brasileira também não é ofendida pela entrada de uma festa que foi criada em outros países. Não é nem dos americanos, tá? É uma festa que tem origem europeia, que foi também tomada pelos americanos como a gente tá tomando agora pra nós. Cara, divirtam-se. Relaxem. Deixem as crianças... É. E deixem as crianças brincar. E deixem as crianças brincar. Deixem as crianças pegar doce, né? Porque tem isso também, né? O cara tá literalmente tirando o doce da boca de criança. É mesmo. Parabéns, prefeito. Parabéns, ó. Maravilhoso. Foi bem excelente. Não é todo dia, né? Mas, cara, sabe que desde cedo... Alguns ouvintes se inscreveram pra cá, mas a gente lembrou do dia do saci. Então, desde cedo a gente falou do dia do saci. No começo do noticiário lá, às sete da manhã. Depois, no encerramento, também a gente falou do dia do saci. Falei, ah, mas a gente precisa valorizar a cultura brasileira. Precisa. É bacana que a gente faça isso. Agora... Por que não em outro dia? Pode ser. Mas em outro dia, esse agora do saci, né? Você vai querer colocar o saci pra concorrer com doce? Então... Com fantasias. Que desleal com o saci, né? É uma sacanagem com o saci. Não há nenhuma relação histórica do saci com o dia 31 de outubro. É só um revanchismo mesmo de, ai, os americanos, então vamos enfrentá-los com boa sorte. Não. Vocês estão perdendo de lavada. Faz 15 anos que essa lei foi aprovada. É um caminho meio sem volta, né, gente? As crianças gostam. Elas curtem. É quase um carnaval com um tipo específico de fantasias e doce. Um doce. Né? É isso. Sabe o que parece? O personagem do seriado chamado Seinfeld, que é muito engraçado, aliás. É maravilhoso. Pra mim é o melhor. É dos anos 90, mas não envelheceu um segundo. Amo. Que tem lá um personagem que é o pai do George Constanza que não comemora o Natal. De birra. Ele comemora o Festivus. O Festivus é uma festa completamente maluca em que as pessoas não trocam presentes, elas falam verdades umas pras outras, então sempre acaba em briga, é garantido. Isso é parte da tradição. E eles adoram uma barra de ferro. É só isso. É a festa mais sem graça que você pode imaginar. Mas enfim, é a festa dele. E ele comemora no dia do Natal. E obviamente é uma celebração solitária. A gente poderia realmente transformar o dia do assassino em uma coisa legal se fosse em qualquer outra data. Dia 31 de outubro é garantia de derrota. Como tem sido derrota faz 15 anos desde que aprovaram essa lei. E aí o comércio mudou completamente nesses últimos 10 anos, em que as festas de Halloween chegaram aqui e tal, foram caindo no gosto mesmo das crianças. Imagina, você vai em qualquer lojinha tem um monte de coisa de dia das bruxas. O comércio já embarcou, todo mundo já embarcou, gente. Rendam-se! É isso. É legal, tem fantasia, tem doce, tem brincadeira. É, vamos se divertir, aproveita para se divertir. Destaque agora da economia, IBGE divulga os indicadores do desemprego no Brasil. Fala aí, Pedro Dobal. A taxa de desemprego no Brasil recuou e ficou em 7,7% no terceiro trimestre do ano, o menor nível desde 2015. A redução é de 0,4 ponto porcentual na comparação com os três meses anteriores. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, divulgada nesta terça-feira pelo IBGE. Ao todo, cerca de 8 milhões e 300 mil brasileiros estão desempregados no país, enquanto o número de ocupados bateu recorde e chegou a 99 milhões e 800 mil pessoas. A temporada de cruzeiros no Brasil está oficialmente aberta. A expectativa é que os navios de passageiros movimentem cerca de um bilhão de reais na região de Santos. A previsão é de que aproximadamente 920 mil passageiros passem pelo Porto de Santos até o fim da temporada, em 7 de maio do ano que vem. Quinze transatlânticos vão atracar na cidade da Baixada Santista, sete deles com paradas regulares. O prefeito de Santos, Rogério Santos, predestinado, explica que a chegada dos navios movimenta toda a economia da região. Além do próprio cruzeiro, a rede hoteleira, a frequência e movimenta restaurantes e bares também da cidade. A projeção dos valores é da própria Clia, que a expectativa do setor aí nessa temporada no Brasil inteiro é 4 bilhões. E aqui, para a nossa região, um bilhão na economia regional. Um bilhão de reais? Futebol! Amanhã tem... Amanhã é dia do Corinthians se livrar completamente de qualquer possibilidade de rebaixamento. Embora o adversário seja difícil, o Corinthians é francamente favorito. Destaque de Aline Farelli. Depois do empate por um a um com o Santos, o Corinthians enfrentará o Atlético Paranaense amanhã, às sete da noite, novamente na Neuquímica Arena. O clube está na décima quarta colocação com 37 pontos, às cinco da zona de rebaixamento. O técnico Mano Menezes não poderá contar com Fausto Vera e Fábio Santos, que estão suspensos. Ontem, a CBF divulgou a conversa do árbitro Anderson Daronco com Wagner Huey, o árbitro de vídeo, no pênalti marcado para o Santos no Clássico do último domingo. Daronco diz que estava com a visão encoberta e não viu o toque de Bruno Mendes no soteudo. E após a análise, Huey recomendou a revisão para dar o pênalti, porque, segundo ele, o Bruno Mendes colocou o pé exatamente na passagem do jogador do Santos. O Corinthians disse que iria formalizar a reclamação na CBF e que não quer mais que o Daronco apite jogos do clube. Sandro Badarota, aqui no estúdio. Tem renovação confirmada agora de Vini Júnior. Olha aí, Sandro. Até 2027, continua como jogador do Real Madrid. Ele que chegou lá em 2018 com apenas 18 anos ao Santiago Bernabéu. Desde então, 235 partidas, já marcou 63 gols e 9 títulos. Já tem Champions League, Mundial de Clube, Supercopa da Europa, ganhou duas ligas espanholas, Copa do Rei também. Aos 23 anos, então, renova o contrato com o Real Madrid por mais quatro anos. Ele que, na nota emitida pelo Real Madrid ontem, foi um dos destaques do prêmio da Bola de Ouro, é chamado como um dos jogadores mais transcendentais do Real Madrid dos últimos anos. É a classificação que o clube deu para ele. Então, Vini Júnior está renovado, fica no Real Madrid pelo menos até 2027. Bonitas as homenagens todas do futebol ao Real Madrid, ao Vinícius Júnior, falta fazerem aquilo que realmente tornaria o futebol melhor e fizesse com que o Vinícius parasse de sofrer uma humilhação e de ter de passar por um pesadelo por semana, que é deixar de frequentar os jogos do campeonato espanhol, simplesmente boicotar esse campeonato até que sejam tomadas medidas verdadeiras e efetivas contra o racismo na arquibancada. A Espanha é um país racista. Já percebemos isso. Eles enxergam essa questão de uma maneira diferente que é a nossa. Eu lamento muito que o Vinícius tenha decidido permanecer nesse ambiente. Talvez ele entenda aquilo como uma questão pessoal, né? Não, esse é o meu sonho e eu vou até o fim e eu vou fazer tudo que eu posso como indivíduo para mudar essa realidade. Mas não seria nem um pouquinho vergonhoso se o Vinícius simplesmente dissesse um bye-bye, meu. Tchau, tchau para você. Adiós. Não aguento mais isso. Enfim, vamos ver se o futebol presta homenagens mais efetivas na forma de criação de leis, de boicotes, de... Porque se depender de federação, de polícia, não vai acontecer nada. Valeu, Sandro. Seu Caminho Destaque de rodovias, agora falando da Dutra na chegada a São Paulo com trânsito bem lento entre o 228 e o 231 na chegada a capital paulista, acesso ali para a marginal do Tietê e também para a ponte do Tatuapé, tudo congestionado por causa de obras. Pela Expressa tem lentidão do 229 ao 230 e no sentido do Rio de Janeiro tem lentidão no trecho de Guarulhos, na altura do 226 até o 225 e do 224 até o 220 só depois da linha que a condição melhora. Chegou o teste Drive Team? Experimente de graça a rede líder no 5G. São 30 GB por 30 dias grátis. É simples e sem portabilidade. 10h42. O público que vai acompanhar o grande prêmio de São Paulo de Fórmula 1 terá linhas especiais de ônibus à disposição, conta a Luana Pereira. A SP Trans vai disponibilizar cinco linhas especiais de ônibus para garantir a chegada do público ao Autódromo de Interlagos. Três delas saem do aeroporto de Congonhas, do Shopping SP Market e da Alameda Casa Branca, perto do MASP. A passagem custa R$ 4,40 e pode ser paga em dinheiro ou com bilhete único. Esses ônibus especiais funcionam a partir das 7h da manhã no sábado e no domingo. Uma quarta linha vai circular entre a estação Autódromo da linha Nova Esmeralda e os diferentes portões de acesso à prova. O circular começa a passar nas ruas a partir das 6h da manhã. No retorno para casa, os torcedores também podem usar os ônibus de duas linhas especiais. No sábado, a partir das 4h30 e no domingo, a partir das 3h30. São as linhas Terminal Santo Amaro, que também terá ponto de parada no Shopping SP Market e Trianon Masp, que vai passar pelo aeroporto de Congonhas. Vãs do serviço atende, vão levar pessoas com autismo, surdocegueira ou deficiência física e mobilidade reduzida. Os endereços completos estão no site sptrans.com.br barra F1. Repetindo, sptrans.com.br Tudo certo por aqui? Obra sem sofrência. Ué, você não doutor do Tigre? É só o Felicense. É isso mesmo. A Prefeitura de São Paulo criou o programa Escritura Coab para beneficiar os 47 mil mutuários da Coab São Paulo que já concluíram o pagamento do financiamento, mas ainda não regularizaram a escritura em cartório. Para solicitar a sua escritura gratuita, acesse o site coab.sp.gov.br barra Escritura. Preencha o formulário e apresente a documentação solicitada. A Coab se encarrega do resto para que você se torne o proprietário legal da sua casa ou apartamento. Acesse capital.sp.gov.br e saiba mais. Esse é um boletim de prestação de serviços da Prefeitura de São Paulo. É o Bicho com Manu Karsten Oferecimento Vita Prime O biscoito do seu melhor amigo Nosso ouvinte Marco Ângeli quer saber se é possível ter duas calopsitas convivendo em harmonia com o Ferret. Marco me deu até um arrepio na coluna quando eu ouvi tua pergunta. Sabe por quê? Dificilmente eu fecho questão em alguma coisa. Mas nesse caso a resposta é definitivamente não. Não é possível que eles convivam em harmonia e nem em desarmonia. Os Ferret são master predadores e é claro que a gente não percebe isso no dia a dia até que apareça a oportunidade para eles mostrarem esse dote de predador. Então você até pode ter calopsitas e Ferret mas nunca no mesmo ambiente e sempre tendo muito cuidado para que o Ferret não entre no recinto onde estão as calopsitas. O que eu vejo a convivência muito legal é entre Ferret e gato ou em alguns casos dependendo do temperamento e do indivíduo é exatamente isso que a gente precisa muito prestar atenção depende do temperamento do indivíduo tanto do gato quanto do Ferret e tanto do cachorro quanto do Ferret que também é um outro animal que convive às vezes bem com os Ferret vai depender muito de quem é quem Participe também da nossa coluna enviando sua dúvida para ou então pelo meu Instagram Manu Karsten A Vita Prime é uma linha super premium de biscoitos funcionais que contribuem para uma alimentação mais saudável do cão Os biscoitos possuem deliciosos sabores naturais são livres de conservantes e corantes contém ômega 3 e 6 fibras e prebióticos e ajuda na limpeza dos dentes Pode ser oferecido diariamente independente de raça tamanho ou idade Os biscoitos são tão gostosos que até você vai querer Conheça e adquira os nossos produtos no arroba Vita Prime oficial Vita Prime um gesto de carinho Sonhar é muito bom mas para materializar sonhos é preciso se planejar Você já pensou que o planejamento financeiro pode transformar sua vida? Por isso é importante ter a orientação de um planejador financeiro CFP Ele é o profissional mais indicado para te ajudar a se organizar e ter um futuro melhor Acesse planejar.org.br e faça acontecer O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas Na Preçolândia tem tudo em árvores de Natal bolas, enfeites, festões guirlandas e muito mais decorações para deixar sua casa linda para o Natal Tudo com os melhores preços nas lojas físicas ou no site preçolândia.com.br Preçolândia Tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão Corredor da Avenida dos Bandeirantes muito ruim no sentido marginal do Pinheiros agora desde a saída ali da rodovia dos imigrantes até o viaduto de Santo Amaro tudo congestionado aí melhora um pouco só que volta a ficar ruim a partir da Praça Carananduba até a chegada marginal Para imigrantes também tem lentidão ali na ponte Ali Torres depois tem mais lentidão a partir do viaduto de Santo Amaro até Antônio de Macedo Soares só depois dali é que melhora a Roberto Marinho serve como opção mas ela também tem trechos com trânsito lento Viagem Internacional chegando com o app da Western Union você carrega aquela sua conta global em dólares nos Estados Unidos e ainda aproveita nossa taxa de câmbio especial até 30 de dezembro 10h49 tem um assunto sobre o qual a gente fala toda vez que a gente fala pãozinho padaria pãozinho lanche padaria favorita pedaço de pizza os nossos ouvintes piram e começam a mandar aqui as suas favoritas então bora falar de paducaria hoje é o primeiro dia da Blitz do paducaria a gente vai entender exatamente o que é essa Blitz do paducaria evento que tem parceria aqui que tem o apoio da Band News FM a Luana Pereira está com a gente ele está pronto para cantar eu tenho certeza o que você quer? Vendo sol de minha mãe não nem passou para a minha cabeça estou a dois passos da padaria cara a Luana Pereira está com a gente garçom um pão com um pão na chapa com um requeijão na saída só tem na entrada desce dois desce mais Luana conta tudo para a gente você está numa padaria tradicional aqui da região da Avenida Paulista conta tudo para a gente bom dia para você deixa eu falar que na verdade eu já estou em outra padaria eu já estou agora na Sanremo uma padaria que fica aqui no Bom Retiro então primeiro eu já fiz vou explicar primeiro como que funciona a Blitz para os nossos ouvintes então hoje eu estou fazendo essa Blitz pelas cinco padarias mais votadas do centro de São Paulo então o padocaria ele elege a melhor padaria de São Paulo mas também tem as cinco padarias mais votadas de cada região então zona norte sul leste oeste e centro e hoje a gente começa a Blitz pelas padarias do centro eu já estou na segunda padaria que é a padaria São Remo aqui no Bom Retiro mas já fui na Bela Paulista então já comecei já tomei café da manhã pretendo tomar mais umas quatro vezes só para poder garantir o meu voto que é popular né então eu posso votar você ouvinte pode votar vocês também que estão aí no estúdio podem votar essa segunda fase que começou ontem vai até o dia 12 de novembro ela tem voto popular e do júri que foi escolhido pelo pessoal do concurso então quem quiser votar padocariasp.com.br e aproveita esse feriado para poder vir conhecer as padarias né ver qual é que está mais perto de você no site também e vir tomar aquele café da manhã para poder votar até o dia 12 de novembro gente buffet de café da manhã de padaria eu vou te falar eu sou uma apaixonada nossa senhora a gente vai entrar nessa de novo porque só segundo a produção aqui do padocaria só na primeira fase foram 31 mil votos são 25% a mais de votos do que nas outras edições que legal cresceu que bacana terceira edição né já do prêmio muito legal muito legal a Luana perdeu um lance muito engraçado porque ela está Halloween das bruxas 31 de outubro ela estava ali na entrada e tal informação na entrada né da Luana e aí apareceu uma malévola ali atrás dela que foi lá você viu você reparou também chifruda chifruda vermelha é verdade é uma funcionária eu acho olha só na Bela Paulista já está com decoração de Natal aqui na San Remo está com a decoração de Halloween então o pessoal está equilibrando as datas festivas aqui no centro de São Paulo boa não me dera caloria né olha que está ali atrás só para te lembrar o chato pode entrar em ação aqui olha sempre há tempo para você ser chato bife de padaria tem muita coisa nada é muito bom custa muito caro muito melhor é sentar no balcão pedir um pão de queijo ou pedir um pão na chapa com café preto são apenas coisas diferentes e tem sim bife bem gostoso é só saber escolher o lugar concordo para mim Sheila 2 votos eu gosto sabe do que poder votar 31 mil votos para mim ouvi dizer é auditável eu gosto do bife de sopas é bom também isso é gostoso é bom é gostoso aí eu me desloco é uma sopa sempre cai bem porque sopa é janta claro que é janta é tudo para mim apoiada Luana 2 votos não 4 votos gosto boa então tá bom Luana você vai continuar nessa blitz passando por outras padarias que são essas padarias finalistas e você pode eleger a sua também a Luana já falou lá no site é paducaria paducariasp.com.br até o dia 12 de novembro vai essa segunda fase boa valeu Luana bom trabalho trabalho para você bem entre aspas um beijo até obrigada aqui é o Márcio Garcia e eu tô com a Diálogo Engenharia o lançamento do Speedy Diálogo Home Resort é um sucesso compre você também o seu AP na chácara inglesa a 600 metros da estação Pirituba apartamentos de 3 suítes ou 1, 2 e 3 dormitórios terraço com churrasqueira carvão e lazer completo em mais de 5 mil metros quadrados de terreno mensais a partir de 790 reais visite o decorado na rua Janésio Arruda 206 ou acesse dialogo.com.br agora você pode pagar suas contas de água via Pix para serviços na palma da mão acesse agenciavirtual.sabesp.com.br ou nos chame pelo WhatsApp 1133888.000 É água É 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 Sabesp Sabesp Governo do Estado de São Paulo São Paulo São todos Na Preçolândia tem tudo em árvores de Natal bolas, enfeites, festões, guirlandas e muito mais decorações para deixar sua casa linda para o Natal tudo com os melhores preços nas lojas físicas ou no site preçolândia.com.br Preçolândia tudo em até 10 vezes sem juros no seu cartão O Melhor da Noite está demais. Tem muita coisa boa rolando. Estamos esperando por você. É verdade. Todo dia tem informação, emoção, música, sempre com alto astral e ao vivo. E com uma inteligência nada artificial. É verdade. Por isso, eu, Glenda Kozlovski e eu, Zeca Camargo, esperamos por você. Melhor da Noite, ao vivo, de segunda a sexta, 8h30 da noite, na Band TV. Você já sabe que o C6 Bank criou um banco incrível e completo. Também já sabe da conta global, que pode usar no Brasil e em qualquer lugar do mundo, em dólar e euro. E uma plataforma completa de investimentos com a credibilidade do maior banco americano. E claro, que faz tudo isso num único app. Então, por que ainda não abriu a sua conta no C6 Bank? Está esperando o quê? Ué, você não vem? C6 Bank, é da sua vida. Mestrado e doutorado ESPM. Pesquisas e conceitos aplicados nos ambientes acadêmico e de negócios, com metodologias e técnicas para carreiras competitivas. Seja referência na sua área de atuação. Escolha mestrado e doutorado ESPM. Excelência reconhecida internacionalmente. Inscrições abertas. E SPM, sua carreira em constante movimento. Rodovia Anchieta, na chegada a São Paulo, tem trânsito lento ali, desde o quilômetro 11 até o 10, no acesso à Rua Vergueiro. E pelo trecho urbano, segue lento até a altura da Rua Budapeste. Depois dali, a condição melhora e o motorista vai bem até o acesso às juntas provisórias. Para quem vai no sentido do ABC, tem lentidão na saída do complexo do Sacomã. Essa lentidão vai até a altura da Rua do Reno, que é no começo ali da Anchieta. Mas depois dali, a condição melhora bem para quem segue. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Sandro Badarota, aqui no estúdio. Alguém matou? Que música é essa? Para falar. Essa é a música que toca na abertura do Iluminado, do Stanley Kubrick. Porra. Um dos pouquíssimos casos, né, Sandro, de filme que é melhor que o livro. O Stephen King foi brabo, inclusive, com a adaptação, que eles mudaram bastante coisa, mas eles mudaram para melhor as coisas. Uma ótima opção do seu hoje, sessão da tarde, com as crianças, com as idosos. Eu acho um filmaço, cara. Filmaço. Ô, Sandro, conta pra gente opções, se a gente está falando de eventos de Halloween. E tem uns montes, né? Miss São Paulo. Tem um monte de coisa, né? O Iluminado, por exemplo, é um dos temas da exposição Terror no Cinema, que começa hoje, claro, Halloween, no Miss, ingressos de R$ 20,80. Então, tem vários objetos, cenas dos filmes. A Bruxa de Blair também tem a Máscara do Pânico, pra fazer essa imersão no cinema de terror. Falando em cinema ainda, a Rede Cinemark tem, até o dia primeiro agora, uma temporada de filmes de terror a R$ 12,00. Aí, alguns mais novos, Jogos Mortais, Pânico. Avenida Paulista, ali na altura do Shopping Top Center, tem uma integração junto com o Hopi Hari. Agora, na hora do almoço, vai ter monstros circulando por ali, pra comemorar o Halloween. É tipo a nossa redação. Isso. E pra fechar, bem rápido. Monstros do jornalismo. E são do tempo de ir pros parques, curtir aquelas horas do terror nos parques? Ah, noites do terror do Black Center, claro. Não tinha medo. O Hopi Hari tá com essa programação. Nos próximos dias, ingresso a partir de R$ 130,00. Mistura Halloween, terror e deuses egípcios. É a programação, o Hopi Hari. Põe quantas beijocas roubadas nos cantinhos do Play Center, viu? Muito bem, bons tempos. Valeu, Sandro. Valeu. 10h59. Vamos nessa, gente? Dito tudo isso! Até amanhã, hein, gente. A sete. Até amanhã. Beijo. Você ouviu Bandilinho São Paulo. Primeira edição. Planejador financeiro. Já pensou em dar aquele up na sua carreira? Descubra como a certificação CFP pode impulsionar o seu sucesso profissional. A certificação CFP é reconhecida mundialmente e adota as melhores práticas globais em planejamento financeiro. Acesse planejar.org.br e faça acontecer. O planejamento financeiro transforma a vida das pessoas. E aí E aí E aí E aí